Olá, terracos! Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais uma inteligência limitada. O programa é onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes e mais interessantes do que eu. E hoje não é diferente. Estou com o Daniel Mastral, que eu acabei de descobrir que Daniel não, o nome dele, não é? É Marcelo. É Marcelo, mas vou chamar de Daniel, tudo bem? Ou Mastral. Mastral é mais difícil, né? Tanto faz. Daniel, Daniel. Então, Dani, ó, né? Já ficou íntimo. Já ficou íntimo. Dá, dá. E antes da gente começar a conversa, quero falar para vocês que estão aí na live junto com a gente que você pode mandar sua pergunta no superchat. Acima de 30 reais a gente responde. Claro que não vai dar para fazer todos, então faça perguntas boas. E acima de 150 reais a gente pode anunciar o seu negócio, fazer um pequeno merchan no final da conversa, porque essa conversa vai ser demais. Você tem que ficar aí desde o começo, porque, cara, a gente estava conversando aqui fora do ar. Sim, sim. Tenho muitas dúvidas aqui e hoje é sexta-feira santa, então é o dia melhor que a gente escolheu para falar sobre isso. Fala, Mandíbula, que você está agoniado aí. Não, não. Você ia falar do canal lá de Pups? Ah, é. Acabamos de estrear no canal de Pups, de memes, de piadinhas. Então vai lá, Inteligência Pups. É o oficial. Não tem vídeo nenhum, mas a partir de hoje de madrugada a gente vai começar a colocar os melhores Pups da internet. Então tem caixa postal também. Hã? E aceitar o pessoal. E aceitar o pessoal. Ah, você vai ficar me atrapalhando? É isso mesmo? Não. Achei que você não ia falar. Ah, então agora você quer me passar uma rasteira, né? Eu achei que você tinha esquecido desse detalhe. Eu esqueci, eu esqueci, mas eu estou me consertando. Mas eu te relevei. Você que pode mandar Pups também para a gente, né? Manda lá no Twitter para a gente o Inteligência Limitada e manda os Pups para a gente o link que a gente coloca lá no nosso canal com crédito, tá bom? Podemos começar? Vamos lá. Antes de mais nada, Daniel, obrigado pela presença e a gente não começa o papo antes do Presente Nut, que eu sou um cara interesseiro. Olha, o Presente Nut aqui, esse realmente é inútil. É o seguinte, eu comprei essas bolinhas de tênis na intenção de fazer massagem nas costas, sabe? Você passa na parede e fica se esfregando nela, né? Nunca ouvi isso daí. Pois é, mas é terapêutico, eu que inventei. Ah, tá. Muito bom. Então assim, eu só preciso de uma, saca? Então eu vou te dar duas, ó. Eu achei que você falou que... Você pode usar aí, ó. Caramba, eu achei que ele falava que não, comecei a jogar tênis e tal. Não, que nada. Eu vou usar isso hoje à noite e ver se funciona. Funciona, você coloca no ponto de dor. Agora se encosta na parede e dá uma remexidinha, assim. Mas não é deitado, é de pé. Ah, deitado também dá. Pô. Deitado também dá. Isso aqui funciona bem. Pega o ponto de dor ali. Já usou isso, Mandíbula? Fez esse tipo de coisa, já? Não, essa aí é inédita pra mim, não conhecia. Também não conhecia. Ah, isso aqui é maneiro. E bola, pô, da Wilson. É, coisa chique, né? Se eu ficar náufrago numa ilha, já dá pra usar. É, Wilson. Wilson, obrigado. Pra quem só tá vendo, ele me trouxe uma caixinha aqui com três bolas de tênis e ele pegou uma. Ficaram duas aqui. Isso. O pessoal interessa uma pra mim. Fechou. Entregou as duas bolas de Daniel pra mim. Que mais? Que mais que temos aí? Tem os livros. Trouxe esse livro aqui, A Semente do Mal. Aí já não é presente inútil, aí já é útil. Não, esse aqui já é útil pra você ler e tal. É o livro, a locomotiva, né? O livro de ponta da série Filho do Fogo, que são sete livros. Caramba! Esse é o primeiro? Sete livros. Esse é o primeiro, são sete. Caramba. O número sete, ele é um número sagrado, né? É um número... É considerado um número perfeito, né? É? Pela cabalá judaica, tudo. Eles consideram um número perfeito, mesmo porque Deus, ele fez o mundo em seis dias, descansou no sétimo. Então, esse sete tem toda essa conotação. Mas o seu foi coincidência ou você... Não, foi coincidência. Ah, não. Fui escrevendo, aí acabou no sete, acabou. Ah, tá. E eu achando que era uma coisa cabalística. Não, nada de cabalística aí, não. Foi só coincidência, né? Tem esse aqui, que é o Quilain. Quilain é uma outra obra literária. Isso aí é uma trilogia, Quilain, Néflin e Icarim. E aí eu peguei um satanista legítimo, verdadeiro, e trouxe um duelo aí com uma cristã legítima, verdadeira também. Eles acabam se apaixonando... Ah, achei que era treta. Até eles não tretam. Não, não. Eles não tretam. Eles são de boa, né? Não tenta converter o outro para o seu lado, né? Mas satanista... Você entrevistou um satanista para fazer isso? É, eu não precisei disso, né? Eu já fui satanista. Ah, olha só. Você usou da própria experiência. Eu joguei aí a doutrina satânica. Eu estou protegido com a blindagem da ficção. Mas você foi satanista, satanista Nutella ou foi raiz? Nutella, não. Foi satanista. Raiz mesmo? É, raiz. Tem alta magia. Existe, né? Caramba, vamos falar sobre isso aí. Achei que você tinha só dado uma passeada nesse lance do satanismo, mas eu não sabia o que tinha sido. Infelizmente, fui bem a fundo e Deus me libertou na hora certa. Pô, que bom, cara. E esse aqui é História de Mitre pela Planeta. Vai ser lançado também agora pelo Novo Século. Então, mas eu estou me confundindo. Se eu for começar... A ler? A ler, é. Não, eles são literaturas independentes. Isso, isso aqui é uma série, sete livros. Quilhain são três livros. História de Mitre é uma trilogia. E todos são primeiros livros? Todos são os primeiros. Contra a dança. Eu tenho também livros teóricos, tudo, né? Esse Quilhain, cara, pra você ver esse embate... Esse Quilhain aí, você vai achar interessante. Entre um satanista e uma... O embate mesmo vai começar na continuação dele, mas aqui já vai ter muita informação ocultista. É? Bastante. Olha, manto... Claro, e assim, eu apresento um carro pra você, né? Tô mostrando o carro através do livro. Eu mostrei as capas já, olha aqui, ó. Carro bonito, tal, né? Te dou a chave do carro, só que esse carro não tem gasolina. Eu não dou o ingrediente fundamental pra magia ou pro feitiço funcionar. Então eu tiro o combustível. Então eu não... De medo das pessoas. Claro que vai ter maluco que vai querer fazer e vai se estrepar. Essa é a minha dúvida. Já vamos começar por aí. A magia é real? Existe o lance da magia? Ou o poder de Deus é mais forte do que a magia e impede que a magia tenha resultado? Sempre tive essa dúvida. Porque senão, o que eu sempre pensei? Quanto mais a pessoa é famosa e bem-sucedida, mais gente quer ver ela no chão. Exatamente. Então mais gente tá fazendo magias ou desejando... Sim, chama o Exu rasteirinha pra derrubar a pessoa, né? E aí? Então é o seguinte. Se você tem uma vida reta diante de Deus, tá no centro da vontade de Deus, você não tem por que temer. A Bíblia diz que mil cairão ao teu lado, dez mil do outro lado. Mas tem um versículo que eu acho mais importante, que tá em Provérbios 26, 2, que diz que maldição sem causa não encontra pouso. Mas ele também faz uma alegoria, assim como a andorinha, assim como os pássaros, são aves migratórias. Então a andorinha vai e vem. Então se você não dá esteio pra bruxaria cair, você não dá hospedeiro pra ela. Ela precisa de um hospedeiro pra crescer. O vírus precisa de um hospedeiro pra crescer. Então maldição sem causa não encontra pouso. Se você não der a causa, a legalidade, a legitimidade, ser uma pessoa que procura ter uma vida reta, né? Essa maldição não funciona em você. Ela bate, ricocheteia, volta pro feiticeiro. Ah, é? Aí vem o termo feitiço, virou contra o feiticeiro. É como a andorinha. Vem e vai. É o que a Bíblia tá dizendo. Se a gente fosse pegar uma analogia, seria como se eu tivesse uma armadura. Sim. Se eu tenho fé, eu tenho uma armadura. Só que se essa armadura tá com algumas brechas, com algumas coisas, se eu esqueci de proteger algumas coisas, ela vai entrar por esses... Entra por ali. Entra pela fenda, da armadura, a fenda... Você pegar um barquinho, por menor que ele seja, e colocar ali no oceano, ele não vai afundar. Agora, se você colocar um furo no casco dele, é uma questão de tempo. Ele vai afundar. E o que são esses furos? Esses furos são as nossas legalidades, é soberba, altivez, ganância, mentira, inveja, né? Tudo aquilo que é tóxico, tudo aquilo que... Não é possível, né? Não ter nada disso, ou é? Mas acontece quando você tem o Espírito Santo, o Espírito Santo, você entristece o Espírito Santo quando você se nutre com esse tipo de sentimento. Então, você é produto daquilo que você come. Então, se você se alimenta de um monte de lixo, né? O seu organismo vai estar cheio de toxina ali também. Então, depende muito de onde você busca a fonte. Eu creio que tem que ter um tripé para que você se mantenha em pé, né? Então, você tem que ter uma vida de oração, uma vida de adoração e uma vida de conhecimento da palavra, né? E aí, você monta um tripé. E esse conhecimento da palavra, conhecimento de Deus, ele vai gerar algo importante em você. Ele vai gerar fé, né? E quando você tem fé, você passa a amar mais, você confia mais. Então, uma coisa leva a outra, né? Então, o feitiço, ele não funciona se você não tiver hospedeiro, né? Então, sem demagogia. É possível viver assim. É claro que você pode se irar. Você fica com raiva, mas a Bíblia diz, irei e não pequei, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, eu fiquei bravo hoje, mas, poxa, eu não vou arrastar isso. Perdoa. Porque se você não perdoa, a pessoa é tóxica pra você. Você fez alguma coisa maldosa. Você perdoa. Você tirou um câncer de dentro de você. Se você não perdoa, aquilo ali fica ruminando dentro de você. Fica ruim. Te faz mal, né? Te faz mal até fisicamente. Você tem um desdobramento físico até e pode gerar uma doença. José, do Egito, ele perdoou os irmãos, que foram seus algozes. Mas ele não convidou os irmãos pra ir morar no palácio com ele. Porque convivência é afinidade. Então, você não tem afinidade, você perdoou, mas não precisa conviver com aquela pessoa. Então, é possível, sim, você perdoar. É possível você procurar ter uma vida de mais humildade, simplicidade. Quando você vê quão pequeno nós somos diante da vida, você começa a dar mais valor às coisas que você tem e reclama menos do que você não tem. Minha vida mudou muito. Você acha que sabe, eu perdi um filho. Então, minha vida mudou completamente, o meu olhar da vida. Então, eu vejo, poxa, essas coisas são muito efêmeras, muito píferas. Eu vou brigar por causa disso, eu vou discutir por causa daquilo. Eu quero mais a paz. Eu não quero ter razão sempre. Eu quero ser feliz, sabe? Eu quero agradar a Deus e ponto final. Então, isso cria, sim, uma blindagem de proteção. Ah, então, eu entendi. Não é qualquer errinho que vai abrir brecha. Não, não. É a sequência desse erro. Isso, consciente. Consciente, né? Consciente. Você erra o consciente. O cara é viciado em pornografia. Ele vai uma vez, ele vai duas, ele vai três. Chega uma hora, aquilo fagocita ele. É, o mandíbula está escutando isso, né? Não. A palavra hoje, eu acho que vai entrar muito na sua cabeça hoje. Você viu? A pornografia, ela insistentemente, ela traz esse... Você está abrindo brecha, cara. Olha o silêncio. O silêncio já diz muita coisa. O silêncio diz muita coisa. Mas eu entendi. E esse lance do feitiço, da magia e tal, ela pode ser feita com intenção e pode ser feita também sem intenção, né? O desejar mal a outra pessoa, conscientemente ou inconsciente. Não acontece também muito? Tem, tem. O pessoal chama, entre aspas, de olho gordo, né? É, olho gordo. Desejo mal. Na verdade, o que essa pessoa está fazendo? Você não precisa ser satanista para servir ao diabo, né? Não é necessário isso, né? Basta você vibrar numa frequência negativa, né? Então, nós produzimos energia. Energia térmica, energia cinética, energia acústica, que eu estou falando, né? Então, estática. Nós produzimos energia. Aí, se eu vibrar numa energia negativa e desejar o seu mal, tiver ódio de você, eu estou vibrando numa energia negativa e estou jogando isso para você. Fizeram uma experiência com plantas. Tem até um livro chamado Segredo, o Mundo Secreto das Plantas. Incrível esse livro. Recomendo para todo mundo ler. Fantástico, né? E também tem o Mundo Secreto das Árvores, né? Que é fantástico. Então, a planta, fizeram a experiência... Sabe aqueles caçadores de mitos? Tem um problema. Eles fizeram essa experiência. Você digitar lá no Google caçadores de mitos e tal... Eu sei que já fizeram experiência também de música clássica e música mais agitada, que as plantas reagem a isso. Reagem, reagem. E mais ainda, o cara pensou só. Pensou. A planta estava numa cabine toda protegida, sem nenhuma interferência externa. E ele pensou fazer mal na planta. Só de ele pensar, a planta murchou. É por quê? Porque existem ondas cerebrais. Existem ondas. Você emite uma carga de energia negativa. Não é porque tem dia que você está tão mal e não entende porquê. Você está cansado. Aí, nesse dia, se alguém te deseja o mal, você está na mesma frequência de onda, você tem mais chance de receber. Por isso que a Bíblia diz, tem de bom ânimo. Fizeram uma experiência com freiras, e freiras tem o mesmo padrão de vida, né? E aquelas freiras mais melancólicas, elas vivem menos. Aquelas que são mais alegres, vivem dez anos mais. Então, tem muita coisa. Por isso que a alegria no Senhor é a nossa força. Então, não é que você vai ser feliz o tempo inteiro. Você vai ser abatido. Mas, de contado, não. Você não vai prorrogar aquilo. Tem muita gente ilegalista que fala, o cristão não pode beber. Jesus fez vinho numa festa. Fez vinho, fez água em vinho. E se você parava a pensar, o que ele fez é muito louco. Porque a água é H2O. Aí você pega a molécula de vinho, é uma molécula super complicada, cheia de números e códigos ali. Ele teria que fazer uma fissão nuclear, teria que quebrar todos aqueles átomos, aí fazer uma fusão nuclear para criar o vinho. É uma energia enorme. Pegaria, assim, as estrelas da nossa galáxia, né? E Jesus nem ficou cansado, né? Ufa, isso aí deu trabalho, né? Não, fez água em vinho. E tinha álcool, sim. Porque tem gente que fala, não, que era suco de uva. Ah, tinha álcool? Tinha álcool, porque o vinho, para ser vinho, tem que ser fermentado. E o vinho é vinho desde a época de Noé. Tinha álcool. Noé tomou um porre, né? Na Bíblia diz que Noé tomou um porre. Então, tinha álcool, sim. A questão não é beber o vinho, por exemplo. É se embriagar. A Bíblia é contra se embriagar. Ela não fala, não bebas. Ela fala, não se embriague. Então, beber de vez em quando. Claro, tomar um vinho de vez em quando, tranquilo, de boa. Assim como o cara que é casado e aí faz o seu sexo, não tem problema, né? Sim, tranquilo. Estou olhando para você, velho, mandíbula. Mas, voltando ao lance do feitiço, né? E dos milagres, como você falou, de Jesus. Essa alteração da realidade, né? Não sei se esse seria o termo, né? De você pegar o que é real e você consegue transformar em outra coisa. Você está... É como se você estivesse alterando as possibilidades daquilo acontecer. A gente sabe que é impossível isso daqui se mexer daqui para cá. E se isso acontece sem que ninguém toque, é uma coisa sobrenatural, a menos que tenha outra implicação. Então, transformar uma água em vinho, ou fazer uma pessoa ficar doente, ou uma pessoa sofrer um acidente, você está interferindo no curso da vida normal. Exato. Quem dá esse poder a essas pessoas, entendeu? É Deus para bem ou para mal? Como que funciona isso? Eu não sei se eu formulei direito a pergunta, você entendeu? Porque o poder não é da pessoa que está fazendo o feitiço, ou da pessoa que está fazendo o milagre. Esse poder vem de outras forças, né? Ou não. Assim, quando não existe uma conexão direta com as entidades, você vibra em uma frequência negativa, você pode causar um dano naquela pessoa. Talvez não um dano profundo, mas você pode deixar aquela pessoa mal mais tempo, mais deprimida, mais rebaixada, sofrer um pequeno acidente, é o chamado olho gordo, né? Sim. Você desejou o mal, você se alegra com o mal do seu próximo. Agora, quando você tem aliança com entidades, com demônios, aí você faz pactos, né? Esses pactos, eles vão te dar alguns poderes. O diabo, ele é um bom vendedor. Ele é ótimo de marketing, né? Ele vai te apresentar, sim, um negócio maravilhoso. E a primeira vez que nós vemos isso na Bíblia, é Satanás falando pra Jesus. Olha, se você é prostrado e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Olha a prosperidade aí. Começou aí. Você quer ser próspero? Pô, você tá aí vivendo carpinteiro. Tá vivendo carpinteiro aí, que o trabalho é mais pobre, você não ganha nada, você não tem nem onde morar. Você não tem casa, você mora em barraca. Eu sou dono de tudo aqui. Pois é, então. A mim foi dada, eu dou a quem quiser. Então, olha agora, se esse prostrado, eu te dou. Te dou o reino, poder, dinheiro, fama, tudo. E ele tinha o poder mesmo de dar isso pra Jesus? Tinha. O mundo jaz no maligno. Então, ele teria o poder, sim, de dar isso pra Jesus. Então, essas pessoas, elas pegam um pouco do poder do demônio das entidades, é isso? Isso. Elas drenam o poder dessas entidades através delas. A entidade usa também a energia vital do ser humano pra isso. E aí, o feitiço é elaborado. Mas, é claro, tem todo um preço, tem todo um ritual, não é uma coisa simples assim de fazer. Mas as entidades, elas podem causar danos desde que haja legalidade. E quando não tem legalidade, eles usam algo que eles chamam feitiço do anel de fogo. Então, eles vão... A Bíblia fala que o diabo é como um leão que ruge em derredor. Procurando quem possa tragar. Ele tá procurando uma brecha. Onde tá seu ponto fraco? Cadê seu ponto fraco? Aí, ele procura, de repente, você tá com a vida em ordem, né? Mas, de repente, ele encontrou, puxa, você idolatra tanto o teu carro, você gosta tanto do teu carro, teu carro é meio Isaac pra você. Aí, de repente, alguém vai lá e bate no teu carro. Te desestabilizou. É o que ele precisa, aquela desestabilização pro feitiço entrar. Entendi. E esse poder é permitido por Deus? É permitido mediante a sua livre escolha. Não, não, não. A outra pessoa tá pegando um poder maligno pra fazer mal a uma outra pessoa. A pessoa, ela se desviou de Deus, né? Que nem o filho pródigo. Ele se afastou, fez um monte de bobagem. Deus não impediu que ele fizesse aquilo. Ele tava fazendo tudo errado. Deus não impediu. É o livre arbítrio dele. Ele fez. Simão Mágico. Pegar na Bíblia, vai. Atos capítulo 8. A história de Simão Mágico. Simão Mágico foi um cara que enganou até Felipe. Ele andou junto com Felipe. Ele foi batizado. E o cara era um bruxo, era um mago. Ele enganava todo mundo em Samaria, do menor ao maior. E aí ele só é desmascarado quando vem Pedro. Pedro tem uma unção diferente. Pedro tem uma autoridade espiritual diferente. E quando Pedro impõe as mãos, as pessoas eram batizadas no Espírito. Aí o Simão chega lá e fala pra Pedro. Aí Pedro, quanto custa você passar essa unção pra mim? Quanto custa? É um negócio. E hoje em dia, a gente vê esse desdobramento na igreja. Pessoas vendendo a unção. Vendendo o lenço ungido. A água consagrada. Então, quer dizer... Como que tem pedaço da cruz até hoje sendo vendido? Pois é. Que cruz enorme é essa, cara? Imagina a lasca da cruz. Água do Rio Jordão. Pega lá Tornerol mesmo e pronto. Não tem nada. Jordão, coisa nenhuma. Caramba. Engana o povo. Pô, a lâmpada ungida, lâmpada ungida, lâmpada consagrada. Quando você pensa que os caras já pensaram de tudo, sempre tem uma pérola nova. Tem uma equipe de marketing que trabalha full time pra tentar descobrir o que nós vamos inventar agora. A gente tá falando sobre poder maligno, eu queria tentar voltar, porque é um assunto muito interessante. Muito interessante que eu já li bastante e tenho muitas dúvidas. Então, vou voltar lá pra trás. Eu sempre tive dúvida entre todos esses termos aqui. Teve o Rina, a gente conversou um pouco sobre isso. Satanás, diabo, demônio, Lúcifer, até Samael. Eu já li em algum trecho. Samael, Samael. Que teria sido o anjo que poderia ter sido o Satanás. Sim, isso tá nos apócrifos, né? É, eu acho que é em Noque. Que eu pesquisei também pro livro que eu tô escrevendo. Qual que é a história de Lúcifer? E é mesmo aquela que ele era um anjo invejoso e desejou ser Deus? De onde vem isso? É, ele era um anjo bonito, belo, né? Portador de luz. E ele tinha uma unção. Ezequiel 28 diz que ele era o querubim ungido. Ungir significa separado, santificado. Ele tinha uma missão especial. E você não consegue invejar ninguém se você tá longe daquela pessoa. Você tem que tá perto. Quando você tá perto, você inveja. Então ele tá perto de Deus. Ele tinha uma proximidade com Deus. Ele começa a invejar. E ele quis ser Deus. É o que fala em Isaías. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele queria ser como Deus. Ao querer ser como Deus, ele é expulso. Porém, ele conseguiu arrastar a terça parte dos anjos com ele. Aí nós vemos que o poder de persuasão de Satanás, que o Satanás vem de Satan, do hebraico Satan, que é o opositor, adversário. E o diabo vem de diaboloso do grego, que significa aquele que traz divisão. Ele então, Lúcifer, se torna o opositor. Só que ele arrastou a terça parte dos anjos com ele. Quer dizer, o que ele falou para esses anjos? Quer dizer, qual foi o argumento? Porque ele conseguiu persuadir de uma maneira, assim, extraordinária. Porque anjos que têm uma capacidade mental de 100%, a gente usa 10% do cérebro, o anjo usa tudo, e de repente ele conseguiu enganar. Então, o poder de persuasão dele é algo incrível. Imagina o que ele não faz com os homens, afastados de Deus, o estrago que ele não faz com os homens. Então, se você não tiver o Espírito Santo para te dar discernimento, você cai no que Paulo chama das astutas e lados do diabo, cai nessas armadilhas. Então, foi desenvolvido, a partir desses anjos caídos, esses demônios, eles começaram a fazer uma série de coisas. Gênesis 6 diz que, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que mais lhe agradaram. Então, nós vamos ver uma coisa curiosa aqui, anjos caídos, copulando com mulheres terrenas, elas tendo filhos e nascendo gigantes, nascendo gigantes, os néflins, é o que fala na continuação do Quilainha, né, filim, é. Então, os gigantes, e esses gigantes continuaram na história mesmo depois da era diluviana, né, então nós temos aí o que é chamado... Então, foram mortos no dilúvio? No dilúvio, sim, mas continuaram fazendo a mesma coisa. O ritual continua, porque eles continuaram, é chamado de precedente bíblico, porque pós-dilúvio, nós vamos encontrar, por exemplo, o gigante Golias. Golias é pós-dilúvio, né, o Golias tinha 2,75 de altura, quer dizer, era um monstro, né, e não era um cara que tinha doença, gigantismo, ele era um guerreiro, só a armadura dele completa era 80 quilos, né, então... Então, gigantes não é uma figura de linguagem, eles eram maiores mesmo do que o... São maiores, tanto é quando os espias lá vão ver a Terra Prometida, eles voltam, olha, eles são gigantes, nós somos gafanhotos, quer dizer, na imagem deles, nós somos gafanhotos, essa é o que eles passaram para Moisés, são pequenininhos, os caras são muito grandes, meu, como é que a gente vai pegar esses caras? Então, isso leva a gente a crer que os anjos têm uma estatura maior do que os seres humanos também. Tem uma estatura maior que o ser humano. Agora, o curioso é eles gerarem filhos em seres humanos. O demônio se multiplica? Não, então. Pois é, não pode se multiplicar, né, porque eu lembro que teve uma ocasião, numa libertação, não foi em Daneuza, foi em outra, que manifestou um demônio, né, e estavam falando em nome de Jesus e o demônio não ia embora. Aí falaram, não, esse demônio não adianta você explicar para ele quem é Jesus, é um demônio filhote, né, você vai ter primeiro que explicar quem é Jesus para depois ele se ligar e ir embora, né, isso não existe, né, isso é piada, né, até. Então, o que que acontece? Já ouviu falar de sucubus e íncubus? Já. Então, o sucubus é a materialização demoníaca na forma feminina e íncubus, a materialização demoníaca na forma masculina. Isso eu falo no meu livro Raço do Oculto, que também tem dois vídeos no meu canal, a história do diabo e o diabo na história, também explica lá. Então, ele se materializa, né, ele pode, até os anjos se materializaram para Abraão, para Ló, comeram, né, quer dizer, materialização bem concreta mesmo, comeram. Ele se materializa na forma feminina, como um sucubus. Isso, veja bem, não pode acontecer em qualquer lugar, tem que ser no ambiente ritualístico. Um anjo de Deus pode aparecer aqui, se Deus permitir, né, mas um demônio não pode, materializado não. Não, só dentro de um ritual, só dentro de um espaço ritual, né, e tem medidas, tem proporções, tem tudo certinho ali para poder, assim como tinha medidas e proporções para a construção do tabernáculo, e uma vez obedecidas medidas, obedecidos os rituais que Deus estabeleceu, o Shekinah de Deus se manifestava. Ou seja, o que antes era um pedaço de areia do deserto, agora é o poder de Deus que está ali. O Shekinah é o poder de Deus. O poder de Deus está ali, a glória de Deus, né. Aí, essas entidades têm que fazer isso em ambientes rituais, em templos. Na época, seriam os igurates ou os eteminanques, né, que eram muito comuns na Mesopotâmia. Então, eles pegam... Deixa eu tomar uma árvore aqui. Eles pegam, se materializam na forma feminina, sucubum, tem relação com o homem, recolhe o sêmen, né. Aí, ele se materializa na forma masculina, íncubo, né, e vai íncubo, incubar, incubar, incubar. Ele vai fazer uma incubação. E aí, ele injeta aquele sêmen. Porém, a célula germinativa, ela foi carregada com uma espécie de energia, porque essas entidades têm uma energia. Na falta de uma palavra mais adequada, vou usar energia mesmo, né. Então, imagina que a energia atômica, ela pode causar mutação na pessoa, né, em animais e até em árvores, né. Então, uma mulher grávida não pode tirar um raio-x, pode comprometer a formação do feto. Então, essa energia radioativa pode comprometer, pode deformar o nosso DNA. Então, essa energia dessas entidades, quando eles transportam a célula germinativa, eles corrompem isso, e aí vai nascer uma anomalia, né. Não vai nascer um bebê normal. Vai nascer os gigantes. Porque a Bíblia diz que eram varões de grande renome, pelos feitos que eles faziam e tudo mais, né. Então, são alguns feitiços de alta magia que já remontam desde a época da Mesopotâmia. Isso é antigo. Os sumérios tinham, os acadios tinham, os egípcios, os aztecas, incas, maias, né, Machu Picchu. Isso está pelo mundo inteiro. Os caras chamavam de semideuses, né. Devia ter várias denominações. Essa é a ideia mesmo, semideuses. Filho dos deuses, né, com as mulheres. Com as mulheres. Exato. E isso, então, não foi interrompido com o dilúvio. Mas o dilúvio, a intenção do dilúvio era interromper isso e outras coisas. Era acabar com tudo, né. Só que eles continuaram fazendo. Por isso que, teologicamente, a gente chama isso de precedente bíblico. É algo que continuou ocorrendo e a gente vê evidência disso. Por exemplo, né, o gigante Golias. Teve outros também. Mas hoje em dia ainda pode acontecer ou não? Hoje não. Hoje eles aprimoraram, digamos, essa engenharia genética. Com o passar do tempo, o diabo tem uma natureza psicomotora. Então, ele muda na medida em que ele aprende. Então, ele aprimorou essa, digamos, engenharia genética, né. E hoje pode nascer pessoas com alterações biológicas, com alterações no seu DNA, sem ser perceptível, né. Você não percebe aquilo. Você não nota aquilo. Não precisa ser um cara maior. Não é mais gigante, não é maior. Você não nota, né. Quando eu fazia a parte do engano, eu tomei uma série de injeções, de vacinas, que, tecnicamente, iriam me imunizar de todas as doenças que eles iam programar e lançar para a humanidade. Tecnicamente. Evidentemente, eu não vou pagar para ver. Não vou marcar a touca, né. Mas, tecnicamente, sim. Porque eles estão planejando tudo isso. E quando a gente vê em final dos tempos, se você quiser me interromper, você interrompe, porque eu falo para caramba. Não, eu estou... Depois eu vou voltar lá para a história do demônio, que eu quero perguntar mais uma coisa. Tá bom, então volta para o demônio aí, para a gente fechar o demônio. Então, vamos lá. Lúcifer caiu junto com um terço dos anjos. Caiu para onde? Para a Terra. Não foi para o Inferno? Não, veio para a Terra. Ah, é? É. Jesus disse, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Veio para a Terra. Na nossa dimensão, ele está aqui. Ele está atuando. O mundo jaz o maligno. Satanás tentou Jesus no deserto. Ele estava ali, fisicamente no deserto. Não numa outra dimensão. Eu achei que ele estava no inferno e conseguia atuar aqui e no inferno. O que é o inferno, então? É, seria uma prisão espiritual. Algumas dessas entidades estão presas ainda. Por exemplo, Abaddon. É falado em Apocalipse que ele vai ser liberto. No momento certo ele vai ser liberto e ele vai guiar toda uma horda de demônios que vai fortalecer ainda mais o poder do anticristo. Mas eles estão aí, estão soltos. Então, Lúcifer caiu para a Terra junto com os anjos caídos, esses demônios. E aí, daqui da Terra, ele não saiu mais. Não, ele está preso nessa dimensão terrena. Você vê o tamanho do universo. Quando você imagina o tamanho do universo, o nosso planeta é um pontinho do universo. Ele está preso nesse pontinho. Então, não é legal para ele também. Então, ele vai causar o máximo de dano possível ao homem porque Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Essa é uma das questões que fez também com que ele se rebelasse contra Deus. Ah, ele não aceitava? Não aceitava. Que tivesse sido feito um outro ser, uma outra criatura. Uma outra criatura, imagem e semelhança de Deus. Então, tem uma série de vertentes aí que a gente pode estar explorando. O que a gente tem que os anjos não tinham? Por que é chamado que a gente é feito à semelhança de Deus, sendo que os anjos eram seres, na teoria, mais perfeitos, mais elevados do que a gente? O que a gente se diferenciava desses anjos? Eu acho que a gente consegue hoje ter o Espírito Santo. Antes, o Espírito Santo estava sobre os profetas. Sobre. Hoje está em nós. E Lúcifer, ele inferia isso muito rapidamente. É um ser inteligentíssimo. Então, ele consegue antecipar. Puxa vida, o Espírito Santo, eles vão ter acesso ao Espírito Santo. Eu não tenho acesso à trindade. Eu tenho acesso a Deus. Mas eu não tenho acesso ao Filho. Eu não tenho acesso ao Espírito. Então, são atribuições que Deus deu para o homem. Você não vai encontrar o demônio tendo acesso ao Espírito Santo. Porque é santo. Ele não tem permissão. Então, ele não tem essa plenitude que nós temos hoje. E a gente é carne, é Espírito e é alma. É alma. Um anjo é o quê? Ele é só Espírito. Ele é só Espírito. Ele não tem alma? Não tem alma. O que é alma? A alma é quem nós somos. É. Como será essa divisão? Olha, existem interpretações para isso. A que eu acho mais palatável é o seguinte. O nosso corpo, corpo material, a nossa alma é a nossa essência, o nosso DNA divino. Deus colocou alguma coisa dentro de você que você já nasceu assim. Você já sabe a diferença de certo e errado. Você tem uma noção do que é bom e do que nunca é bom. Do que não é bom. Então, esse DNA divino está em todos nós. É a nossa alma, a nossa essência, que vai ter um desdobramento na nossa psique. Não é a psique, mas ele se desenvolve para a psique. E o Espírito é o eterno. O Espírito é eterno. É o corpo glorioso. Quando a gente sai desse corpo, a nossa formação espiritual não vai ser igual a essa. Ela muda. É um corpo glorioso. Quando Jesus ressuscita, Maria Madalena vai ao sepulcro, ela está procurando lá por Jesus. Então, ela vê um anjo na altura da cabeça e o outro no pé ali. E fala, poxa, cadê Jesus? Por que eles estão nessa posição? Porque eles estão guardando algo importante. Era assim que eles guardavam a Arca da Aliança. Um anjo de cada lado, né? Cobrindo a arca. Então, e também é dito que quando Pedro chegou no túmulo, Pedro e João chegaram para ver o sepulcro aberto que Maria falou, eles viram um lenço enrolado no lugar à parte. Os lençóis estavam no chão, mas o lenço da cabeça estava enrolado no lugar à parte. Tinha um costume judaico, curioso isso, e quando o judeu estava comendo, é que nem você está no restaurante, você põe o guardanapo no colo, né? Se aí você acabou de comer, você joga na mesa. Você deu um sinal para o garçom, acabei. Então, mais ou menos, o judeu fazia isso. Então, se por acaso ele fosse levantar por algum motivo, ele deixava o guardanapo enrolado. Não acabei, não recolhe. Se ele só jogasse, recolhe. O servo dele recolhia. Jesus deu um sinal para nós. Olha, não acabou. Eu volto. Eu vou continuar essa história. Não terminei aqui. E aí, Maria Madalena está desesperada. Cadê Jesus? Aí ela vê o jardineiro atrás dela. E ela pergunta para o jardineiro, que era Jesus. Que era Jesus. E fala, pô, onde é que você levou o Jesus? Onde é que você levou o meu Senhor? O que você fez com ele? E o jardineiro só fala uma palavra. Maria. Aí ela reconheceu pela voz. E ela responde, Rabone, mestre. Então, a voz. A voz era a mesma. Então, quer dizer, o nosso corpo glorioso vai mudar. Vai mudar. É outra coisa aqui. Aqui deteriora, engorda. Então, a alma, que é a nossa essência, está grudada ao nosso corpo físico. E em sonhos, ou em revelações, ou em oração, a gente consegue grudar essa alma no nosso corpo espiritual e vagar num plano superior espiritual por algum tempo? É. Existe... Deus projetou, equipou o nosso cérebro com a glândula pineal e que nos capacita a ter experiências sensoriais. Eu tenho até um vídeo sobre isso no meu canal. Então, é esse equipamento que está no nosso cérebro, a glândula pineal, que nos permite ter essas experiências espirituais e faz com que você tenha contato com o divino. Você pode ouvir o divino. Você pode sentir a presença de Deus, sentir a presença dos anjos. Agora, o que é chamado de desdobramento, isso é isso que você me perguntou, você saiu do corpo? É, viagem astral. Viagem astral. É, ou outro tipo de experiência. Exato. Deus, nas Escrituras Sagradas, não permite isso. Você vai ver em casos pontuais. Deus levou Ezequiel... Fio de prata, sabe? Fio de prata. Que eles descrevem... Onde que eles descrevem? É, Eclesiastes. Eclesiastes, é. Eclesiastes. Quando o fio de prata se rompe, aí acabou a vida. É o que liga, exatamente. Sai, na verdade, do coração. As pessoas imaginam um plexo solar, né? É. Liga a sua energia vital. Ah, esse corpo espiritual. É, exato, esse corpo espiritual. Ele vai te sair e aí toda essa energia vital que está nesse corpo espiritual, ela sai e você morre, né? Então, quando você tem esse desdobramento, né? Quando Deus permite, Deus, às vezes, permite que isso aconteça. Deus te leva. Levou Ezequiel em espírito, levou Paulo em espírito, né? Ao terceiro céu. Agora, existem técnicas na alta magia, que isso os anjos caídos ensinaram para o homem, né? Que aí, sim, você, mediante técnicas, você consegue fazer o desdobramento. Mas não é algo que Deus permitiu fazer. É algo proibido. É algo proibido, porque você pode sair e não voltar mais. Exatamente. Dizem até que alguns casos de doenças mentais ou de esquizofrenia são pessoas que quebraram esse... O fio de prata foi rompido, né? Foi rompido, foi danificado. Você pode morrer ou você pode voltar sequelado. É. Então, quando você está em oração ou no estado de graça, alguma coisa, você não está nesse plano espiritual de alguma forma. Não. Você sente o plano espiritual, você percebe o plano espiritual, você entra em simbiose até com o plano espiritual. Né? Mas não que você saia do corpo, assim, tudo. Agora, sonho, Deus pode te revelar através de sonho. Exatamente. Tem alguns sonhos de você ver lugares que você não foi ainda, como já aconteceu comigo. Ou unir coisas do passado que você não viveu, mas você se sente muito íntimo daquilo, né? Exatamente. O sonho, sim. José teve sonhos, né? Então, o próprio pai de Jesus, José, também teve sonhos, né? Que não era para ele voltar para Nazaré, olha, você vai e se esconde no Egito, né? Então, tem momentos que a gente tem que aprender a recuar também, né? Não é só avançar. Recuo também é estratégico. Mas, então, esse lance de alma, corpo e espírito, os feiticeiros, as pessoas que trabalham com feitiços e bruxarias e tal, eles têm essa permissão? É. Os anjos caídos ensinam e eles tabulam, eles dão prazo. Tipo, você pode fazer o desdobramento por tantos minutos, né? Eles tabulam. E cada pessoa tem um ritmo biológico diferente. Então, eles equalizam isso. E você falou que tem um preço... Tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço. Espiritual, físico, o quê que é esse? Ah, pode ser... É um preço de, muitas vezes, você... Você tem que fazer um pacto. Existe uma diferença do pacto e da aliança, né? O pacto, ele vai te dar dinheiro, poder, fama por um período. Te dá por 10 anos, por exemplo. E aí, aquela história que você vê da maldição dos 27 anos, né? O Jim Morrison, é... Janis Joplin. Janis Joplin. A Amy. A Amy Winehouse. Então, tudo com 27, né? Então, você faz um sucesso explosivo, dura um período e aí ele corta a sua vida. E as pessoas aceitam isso, né? Porque eles têm a ideia de que, ah, eu não vou durar muito. Eu uso tanta droga. Eu tô tão... Minha vida é tão maluca, né? Então, beleza. Eu vou aproveitar a vida. Ou não acreditam, né? Que realmente exista e esse preço vai ser cobrado um dia. É, é que o ritual em si, se a pessoa, ela tá bem lúcida, ela sabe muito bem o que ela tá fazendo, né? E é uma coisa que te impõe um certo respeito, né? Já a aliança, em tese, é pra sempre, né? Ela não morre. Ela vai pra sempre ali, até o final da sua vida. Mas esse ritual é um ritual pessoal ou você tem que fazer parte de uma... Faz parte de um grupo. Ah, é? É, é um grupo. É um grupo que tem tentáculos em tudo quanto é lugar da nossa sociedade. A gente hoje sabe, por exemplo, que maçonaria tá muito bem posicionada em pontos estratégicos por aí, né? Então, é declarado isso, né? O vice-presidente é maçom, né? Então, a gente sabe que tem pessoas poderosas na maçonaria. E elas estão em vários locais. Você vê tudo quanto é cidade interior, tem lá o símbolo da maçonaria. Esquadre o compasso, já consagrando. Então, maçonaria, Rosa Cruz, tudo, né? Então, você tem que fazer parte de um grupo. A irmandade é um grupo mais elitizado, mais fechado ainda. Onde você vai agrupar com um grupo de pessoas que tem um objetivo. Não é fazer maldade pro mundo. Não é prejudicar as pessoas. O objetivo que eles têm é preparar o cenário pra vinda do anticristo. É isso que eles querem. O anticristo venha, né? E eles não têm medo de serem rechaçados por Deus. Essa é a parte mais louca. Eles não temem ser rechaçados por Deus. Porque eles sabem que Deus é mais poderoso. O diabo não é burro. É um ser inteligente, né? As pessoas que ele recruta não são burras também, né? Então, sabem que Deus é mais poderoso. No entanto, qual é a ideia que eles têm? Ok, vai vir um apocalipse. Deus vai permitir que eles toquem fogo na terra, literalmente, né? Põe fogo no circo, fogo no parquinho. E aí, no final, eles vão se esconder em bunkers. Tem cinco grandes bunkers no mundo, que são pequenas cidades subterrâneas. Cabe 20 mil pessoas cada cidade. Preparadas para esse apocalipse. Isso. Então, cem mil satanistas da alta elite vão ser preservados. Eles têm capacidade de sustento lá, acho que, de dez anos. Eu vi a maquete. Eu nunca visitei uma cidade dessa. Eu vi a maquete quando eles estavam na parte de construção. Na Serra do Roncador, aqui, tem uma. Então, tem essas cidades subterrâneas. Na hora que o bicho começar a pegar, vamos supor que rolou uma terceira guerra. Vai todo mundo para o bunker, espera passar, pronto, a igreja foi arrebatada. Quem ficou aqui morreu com a guerra. Levanta e pronto, nós herdamos a terra. Essa é a imagem que ele vende. E é muito atrativo isso. Porque eu estou simplificando em poucas palavras. Mas isso, digamos, numa aula, com projeções, com slides, tudo, é uma coisa fascinante. Você se vê fazendo parte de uma coisa muito grande. Você se sente importante. Você fez parte de que tipo de irmandade? Não da maçonaria. Foi de outra? Não, não, não. Irmandade... A maçonaria é um dos braços da irmandade. Mas nem todo maçom é satanista. Porque você só vai saber onde você está quando chega lá no trigésimo terceiro grau. É, porque eu conheço muita gente que é maçom que já me garantiu que não tem nada a ver com... Não, no começo não tem. É tudo fofo. Mesmo eles adorando o tal do bafomé, que é uma figura zoomórfica, né? O que é bafomé? O bode? É, aquele bode com seio de mulher, cascos, né? Uma figura icônica dentro da maçonaria. E eles adoram aquela figura. Ah, é? Adoram aquela figura. Quer dizer, mesmo adorando uma figura zoomórfica. Quer dizer, Deus faz o homem a sua imagem e semelhança. Aí ele põe um monstro para você adorar. Quer dizer, ele deforma esses valores, ele contamina esses valores. E ao mesmo tempo leem a Bíblia também, falam de Deus, isso que é... Sim, sim. Mas sempre dentro de... As interpretações são diferentes. Entendi. Né? Eles aprendem de uma maneira errada, fora de contexto. E aí, quando você chega num patamar mais alto, você já sabe onde você está. Só que a sua mente já passou por uma lavagem cerebral. Aí você acha que você está no lugar certo. Aí você pode ser, né? Eles vão selecionar. Pode ser catapultado para os Illuminati. Ou então para a Irmandade. A Irmandade é mais hermético ainda. Então, você tem esse grande caldeirão que é a maçonaria. Daí são selecionados poucos para... É, não é só a maçonaria. Tem a Rossa Cruz também. Ah, são várias. É, são várias vertentes. É como se fosse um grupo de seleção. Isso, uma seleção. A Papa Igreja Satânica do Lavei, a Church Satan, que tem lá em São Francisco. Inclusive, o Lavei morreu. Quem ficou cuidando foi a Zena, que é a filha dele. Ela não aguentou. Ela ficou cinco anos no comando da Igreja Satânica e picou a mula. Foi embora para a Alemanha. A Stalla Vissa largou o satanismo. Acho que estava tendo muito pepino lá para ela resolver. Então, também é uma vitrine. A Church Satan é uma vitrine. Então, ela mostra. Olha que legal. Satanismo não é isso tudo, não. Satanismo, a gente não mata nem animal. O satanismo preserva todo mundo, preserva a vida, a gente faz o bem, é só a liberdade de expressão e coisa e tal. Então, a doutrina, para enganar, é essa. Mas depois, a parte verdadeira é outra. Aí muda completamente a vertente. Então, você falou de Rosa Cruz, que mais? Maçonaria, essa Igreja de Satã, tem várias denominações. Tem outras, tem alguma seita satânica, o Ica, tem outras seitas satânicas menores, que são locais de pescaria. Então, eles observam, esse aqui se destacou. Eu vou puxar. Vai para o Illuminati primeiro. No meu caso, eles me catapultaram direto para a Irmandade, porque eu fui gerado dentro de um contexto específico. Então, quer dizer, um sumo sacerdote acabou me gerando. Um sumo sacerdote da Igreja Maçom? Não, não. Da Irmandade, da Alta Magia. Um sumo sacerdote da Alta Magia. Irmandade é o nome mesmo? É o nome. É o nome. A Rebeca Abrão faz algumas citações da Irmandade, mas ainda bem a Passan. Não existe um outro nome que não é Irmandade. Irmandade, como você descreveria essa? É uma seita de Alta Magia que se pauta nos ensinamentos dos bruxos mais antigos, como Crowley, como Abra Merlin, como o próprio Rasputin e, inclusive, de Salomão. Porque Salomão se inclinou a Astaroth. Salomão era considerado um bruxo? Pois é. Veja bem. Pela doutrina satânica. O que aconteceu? Salomão, filho de Davi. Isso. Que é o homem segundo o coração de Deus, Davi. O cara mais sábio do planeta, mais rico. De repente, 1 Reis 1014 diz que ele recebia 666 talentos de ouro todo ano. Um talento de ouro é uma medida de peso, que vale a 34 quilos. Então, ele recebia toneladas todo ano. Só que o ouro é sazonal. Só que aquele recebia linear. E esse 666, a gente só vai saber o significado lá em Apocalipse 1318. É uma coisa curiosa isso. E aí você pega... Logo depois, isso acontece no capítulo 10. No capítulo 11, ele se inclina a Astaroth. Então, ele começou... Se inclinar? Astaroth. O que é Astaroth? Astaroth é uma das entidades satânicas, né? Astaroth, Asmodeu, vão estar em Apócrifos. Especialmente o Asmodeu vai estar em Apócrifos. Príncipe da Luxúria e da Corrupção, o Asmodeu. Então, ele se inclina a essas entidades, a esses demônios. E ele aprende coisas com essas entidades. E aí diz a lenda que ele aprisionou 72 demônios num vaso de bronze. Que estavam sob controle dele. Um ritual. Ele aprendeu um ritual para dominar os demônios. Então, ele estava sob controle. Só que é difícil. O demônio sempre finge que está sob o seu domínio. Mas ele não se permite dominar. Então, Salomão escreveu alguns livros. Supostamente, Salomão. Supostamente. Não podemos afirmar que é. A clavícula maior, a clavícula menor de Salomão. A chave de Salomão. Então, esses livros, eles que norteiam a alta magia. Esses são os livros que não norteiam a alta magia. São feitos por copistas. Em vários idiomas. Ou seja, você não acha na livraria. Na livraria, você até acha lá o chave de Salomão. Mas é um plágio. Um plágio, assim, muito distante da realidade. Que nem o São Cipriano, capa preta. Bobagem, né? Então, ele é feito por copistas. E você só tem acesso para consulta dentro da Irmandade. E tem algumas coisas que são passadas oralmente. Assim como a Kabbalah judaica, tem patamares da Kabbalah que você passa oralmente para o seu discípulo. Não tem escrito para ninguém aprender. Exatamente. Não deixa escrito. A mesma coisa acontecia com os sacerdotes celtos, os druidas. Também eles passavam oralmente. Você não vai encontrar uma linha dos druidas dizendo como era o ritual druida. Não tem nada. Não deixaram vestígio nenhum como era o ritual. Então, é passado oralmente. De geração para geração. Aí chega um patamar que é passado. De geração para geração oralmente também. Os feitiços e tudo mais. Mas em Salomão, qual era o intuito dele de aprisionar os demônios? Ele queria poder? É, ele queria poder para livrar, segundo os judeus, para livrar o povo dele da ação demoníaca. Então, uma vez que eu controlo o demônio, esse demônio não vai atacar meu povo, não vai atacar Israel. Essa era a ideia que os judeus procuram defender. Mas o fato é que no final da vida, Salomão se arrepende. Quando ele escreve Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. Fica claro o arrependimento de Salomão, mas ele aprendeu muita coisa. E ele acabou se transformando num dos pais da alta magia, graças a esses livros que ele deixou registrados, supostamente escritos por ele. Que tudo norteiam a alta magia. Você falou ele, você falou Abra Merlin. Abra Merlin. Merlin também? É, o bucho Merlin, o Abra Merlin, é a mesma coisa. É a mesma coisa? É, seria o nome composto dele. Mas o Merlin do rei Arthur, aquela lenda toda, tem a ver? Tem a ver, tem a ver. Então, Merlin, o Salomão, que eles consideram como bruxo também. São quantos? Quatro, eles imitam os quatro evangelistas. Tudo é plágio. Tudo é plágio, que nem o número nove satânico. O nome é divino. Jesus teve vitória na cruz na hora nona, a gente leva nove meses para nascer. O círculo, que é uma figura geométrica perfeita, é 360 graus, 6,39. Então, Salomão, Rasputin. Rasputin foi um cara que era uma mistura de padre com bruxo. Mas ele tinha um poder muito grande. Ele conseguiu, o poder dele persuasar era fantástico. Ele conseguiu praticamente dominar os últimos Romanov. Romanov, que é a história que eu estou contando aí, uma história de Mitri. Ele dominou os Romanov. Quem eram os Romanov? Os Romanov eram um império, um império de geração. Ele durou 300 anos desse império, passado de geração para geração, na Rússia. E ele teve influência sobre eles? Nos últimos Romanov, na influência na última família. Influência poderosa, muito grande. E foi essa história dos Romanov, você vai lembrar agora, que vem aquela história da Anastácia, da menina que supostamente sobreviveu. Tem até o desenho da Anastácia. Porque não encontraram o túmulo da Anastácia. Encontraram o túmulo de todos os outros. Eles foram fuzilados. E a Anastácia, nunca ninguém achou o túmulo dela. Então, supostamente, ela conseguiu escapar, teoricamente. Teoricamente. Mas ela tinha um irmão que era hemofílico. E quando ele fazia um corte, estava sangrando, eles ligavam para esse Rasputin. Ele, por telefone, fazia um encantamento e o sangue parava de correr. E isso não está em literatura paralela. Isso está na história. Se você buscar a história disso mesmo, o fato histórico, está lá registrado. Tentaram envenenar ele, tentaram matar Rasputin, porque começou a criar muito inimigo. Ele tinha tanta influência na família, no Romanov, que queriam matar ele. E deram veneno para ele, fizeram de tudo. Esse cara não morria. Simplesmente não morria. Ele continuava pleno da Silva. Você falou de Abramelin. Abramelin, por causa do meu livro, eu estudei muito, que tem um ritual de Abramelin. Tem. Que é para fazer contato com o seu santo anjo guardião, pelo menos é o que diz. Isso, exatamente. Se você tem uns quadrados mágicos para você desenhar no chão. Você tem que, se não me engano, são seis meses de você se purificando, jejum. Fica em frente ao espelho, é esse? Também tem isso. Você não come carne. É uma coisa bem... Não é abusivo. É estressante. Tem até um filme muito bom sobre esse ritual, que ele chama de Operação Abramelin. E aí tem também uma parte do livro falando sobre quem foi Abramelin, depois o ritual que ele fez para chamar esse santo anjo guardião, que na teoria traria a verdadeira verdade para ele, para a pessoa, que seria a verdade, se não me engano, é o que ela veio... Qual é a função dela no mundo? Qual é o propósito dela? Então, existe isso? Isso é... É dizer, o ritual em si existe, mas esse anjo guardião não é um anjo de verdade. Seria uma enganação também. É uma enganação. É uma entidade que vai... Que se passa por um anjo... Exatamente. É, porque até nesse ritual, que eu li bastante sobre isso, você primeiro, nos últimos dias, você inclusive invoca demônios para eles se prostrarem para você e trabalharem ao seu favor. E depois o anjo guardião, entendeu? Então, é um caminho. Eu achei estranho. É a mesma coisa do Salomão, de trazer demônios para trabalhar para você e te ajudar. Exato. A pegadinha do diabo é essa, né? Porque quando as pessoas falam que trabalham com... Que tem contato com pessoas mortas, com espíritos, o Rina falou que não existe, que são sempre demônios. Não, não existe, são sempre demônios. É. A Bíblia diz que o homem é dado a morrer uma só vez. E tem um caso pontual na Bíblia, eu até tenho um vídeo sobre isso também, chama Temas Proibidos, onde Saúl, ele quer invocar o profeta Samuel, que tinha morrido. Isso. Né? E aí, a adivinhação já é proibida pela Bíblia, né? Só que aí, o espírito aparece. O espírito aparece de fato. Só que tem um detalhe aí que passa despercebido de muita gente. Está escrito assim, e ele subiu, né? Não diz que o espírito desceu, veio de cima para baixo, do céu para a terra. Ele subiu. Veio de baixo para cima, né? Então, é uma coisa sutil. Não era o profeta, né? E por que as pessoas, então, falam que são espíritos? Para enganar mesmo? Para enganar, sim. Para enganar. Porque é a melhor maneira. A pessoa está fragilizada. Né? Ela quer contactar um parente que morreu. Está fragilizada. Aquilo ali, ele pode persuadir ela porque quiser. Ele pode afastar do cristianismo, ele pode colocar ideias erradas, né? Pode pôr culpa e pode fazer aquela pessoa sofrer, até mesmo ter ideação suicida e se matar. E essas pessoas, elas se passam por parênteses, por parênteses e por entes queridos. E como elas têm acesso a essas memórias? Ou a essa... Porque elas vivem desde sempre, é isso? É, na verdade, os demônios, eles não são onipresentes. Onde é o presente é Deus. Mas eles têm os seus sentinelas, né? Eles estão sempre zanzando por aí. E eles são um número muito maior do que nós. Ah, é? Existem mais demônios do que seres humanos? Tenho certeza absoluta disso. É mesmo? Eu te provo. Te provo. Não, pera aí, pera aí. Eu não quero que prove assim... Não, não é provar. Vamos chamar o demônio aqui e fazer um ritual, né? Não, não, não. Vamos... Eu vou quitar na sua palavra, assim. Não, é o seguinte. Quando você imagina a Jerusalém Celestial, imagina o céu. A gente sempre tem a tendência de imaginar o céu pequeno, com proporções, assim, como se fosse uma aldeia, como se fosse uma cidadeca. O Olimpo, né? A Jerusalém Celestial pequena. Só que o nosso planeta Terra é um ponto no universo, é um ponto. A sonda Voyager, que saiu já do sistema solar, quando ela estava próxima a Júpiter, ela tirou uma foto da Terra. Aí, isso passou até... O Carl Sagan comentou isso. Falou, olha, aquilo ali é a Terra, né? É um pálido ponto azul no universo. Aí, se você pegar o Sol, que é gigantesco, em relação à Terra. A Terra é um ponto em relação ao Sol. Só que o Sol é uma estrela pequena. Não é uma estrela grande. Se você pegar uma estrela gigante de verdade, o Sol é um ponto. Então, o tamanho do universo é tudo muito grande, é tudo mega, né? E nós só conhecemos 4% do universo. O universo observável é só 4%. A gente não tem ideia do que tem o resto. Então, Deus, o Criador, vai fazer um negócio tão grande, universo, multiverso e tanta coisa assim, e, de repente, a Jerusalém é uma coisa pequena, é uma tapera. Eu imagino coisa imensa, proporções astronômicas, tudo muito grande, tudo muito grande. E aí que entra a questão, vai todo esse espaço, é só para a gente? Só para quem mora na Terra? Só para quem foi criado aqui? Será que a criação veio só aqui? É uma questão que eu coloco, eu me questiono isso. Então, essa questão não tem uma resposta fácil, né? Nem dentro da igreja, nem fora dela. Se somos só a gente, como criação de Deus, ou se existem por aí várias criações de Deus que a gente não tem contato. Pois é, Copérnico pensou nisso, Galileu pensou nisso, Giovanni Bruno pensou nisso, né? E eu, realmente, eu contemplo essa possibilidade. Não que vá ter contato aqui, não com alienígena que eu venho até aqui. As distâncias são muito grandes. A estrela mais próxima da Terra, a Alpha Centauri, está a 4 anos-luz da Terra, né? Fala 4, parece pouco, mas, né? Nada viaja. Na velocidade da luz, 3 anos. A gente não viaja a velocidade da luz e, mesmo se viajasse, demoraria 4 anos para chegar lá. Pois é, para chegar lá. Então, existem, na nossa galáxia, pelo menos, acho que tinha visto 100 mil planetas semelhantes ao nosso. Então, enfim, eu acredito que possa existir, sim, outras formas de vida em outros locais. Porque o céu ia ser muito pequeno só para nós. Mesmo contando todas as gerações que passaram aqui, que morreram, que cresceram. Então, seria muito pequeno. Eu imagino dimensões astronômicas gigantescas no céu. E se tem tanta gente lá... Tem 7 bilhões de pessoas na Terra, né? 7, né? Um pouco mais, acho. É, 7,5. Então, de demônio seria 10 vezes isso. É, porque se veio a terça parte para cá, né? Miríades, não fala quanto. Falou, a sua cauda arrastou a posse e a terça parte, né? Dos anjos ali e lançou sobre a Terra. Terra. Não sobre o inferno. Terra. Então, aqui. Então, eu creio, no meu entendimento, que tem muito mais entidades rondando a gente, né? Do que pessoas na Terra. Então, eles sabem o que aconteceu. Eles têm os sentinelas. Perdão. Eles sabem a sua vida inteira, né? Sabe a sua vida inteira. E eles vão bater cada detalhe ali. Então... Por outro lado, tem mais anjos do que demônios. É, então. Né? Mas eles não estão aqui. Eles sempre vêm em socorro dos filhos de Deus. Dizem que ele acampa ao nosso redor. Eles têm essa conexão fácil do reino de Deus para cá? Sim, sim. Eu creio que Deus é soberano. Deus, ele é onisciente. Então, Deus envia os anjos. Quando o filho dele está precisando. Quando você ora, eu entendo assim. Deus manda os anjos virem. Né? Acampa ao seu redor. A Bíblia diz que acampa ao seu redor. Né? E assim, um anjo derrotou o exército de Senaquerib. Né? 185 mil homens. Um anjo. Agora imagina, né? Dois anjos, né? Que estão acompados ao seu redor. Então, a gente pode imaginar que nesse momento, enquanto a gente está conversando, está tendo uma guerra em volta da gente. Está tendo uma luta espiritual entre anjos e demônios. Ou então, talvez não. A gente só esteja blindado, cercado de anjos aqui e nenhum demônio está chegando perto. Não, eu sei. Mas existe a possibilidade. Existe a possibilidade de uma guerra espiritual. Quer ver como a guerra funciona? Daniel, ele está orando. Está orando ali porque ele quer uma resposta de Deus. Está orando e ele tira, ele faz um jejum de coisas aprazíveis. Então, ele não come nada que é bom, nada que é gostoso. Ele vai comer giló, rabado, essas coisas. E aí, demorou 21 dias para o anjo vir. Quando o anjo vem, o que o anjo diz para ele? Olha, eu escutei tua oração desde o princípio. Tem Daniel capítulo 10. Escutei sua oração desde o princípio, mas eu não pude vir antes. O príncipe da Pérsia me reteve. Então, ele tinha um embate ali com um principado da Pérsia. Ah, o príncipe da Pérsia não era um príncipe humano? Não, não, não. Não, não. Um principado, um espírito territorial. Ele estava impedindo. Levou 21 dias do nosso tempo. É como se houvesse uma, em volta de Daniel, tivesse construído uma parede, uma muralha, e esse cara estava defendendo esse território de o anjo chegar até ele, é isso? Exato, mas acontece que para o anjo chegar até Daniel, ele teve que passar pelo príncipe da Pérsia. Então, tinha um espírito territorial ali que não queria que ele chegasse. E levou 21 dias do nosso tempo cronos para ele vencer. Agora, para para pensar. se ele houve uma resistência, é sinal que pode causar dano. A quem? Ao anjo. Sim. Porque como é que ele venceu? Se os dois são imortais, eles vão lutar até a eternidade. Vão ficar brigando lá e ninguém morre. Ninguém morre, ninguém se machuca. Então, como ele venceu, você pressupõe que ele conseguiu causar um dano. Se exterminou ou não, não sei. Mas ele causou um dano que deixou aquele anjo fora de combate e permitiu que ele chegasse até Daniel. Pronto, eu estou aqui agora. Agora eu estou aqui com você. Então, é que nem você vê o outro exemplo. Eliseu. Eliseu, ele está com o moço dele, vem um exército, começa a cercar. E Eliseu está pleno, está tranquilo. Ele não está com medo. E aí ele fala... E o moço está apavorado. Olha lá, a cambada vindo para pegar a gente. Vamos tomar um pau. E ele pega e fala... Calma, Deus, abre os olhos do moço. E ele vê carruagens de fogo ali em torno do monte. Monte, carruagens de fogo. Protegido, guardado. Quer dizer, Deus manda essa escolta para nós, né? Quando você está no centro da vontade de Deus. Então, não tem o que temer. A Bíblia, quando a gente fala em Apocalipse, todo mundo tem medo da Apocalipse. Ih, Apocalipse. Mas dos 66 livros da Bíblia, o Apocalipse é o único livro que já começa com uma bênção. Bem-aventurado é aquele que lê, que ouve, que guarde esses mandamentos. Já começa com uma bem-aventurança. Não é para ter medo. Se você é cristão legítimo, não precisa ter medo. Deus vai dar estratégia. Tem gente preocupada. Daniel, vamos ter que guardar comida? Eu não sei. Se for o caso, Deus vai dizer. Porque José do Egito, Deus deu uma estratégia para ele. Olha, vai ter sete anos de abundância e sete anos de escassez. Então, guarda a comida. Então, tudo tem o seu tempo. É viver com calma. Mas eu queria falar mais sobre essa batalha espiritual. É fascinante isso, né? A gente imaginar que existe uma batalha acontecendo agora. Existe. Em vários momentos, por várias coisas. Está tendo uma pandemia no mundo. Essa pandemia a gente não entende se é maligna, se é uma coisa que veio do demônio, se é uma coisa espiritual. Existem anjos tentando... Como que funciona essa batalha relacionada a essas grandes... Sabe? Vulcão que explode, doenças, guerras. Isso também é como se fosse um reflexo do que está acontecendo dessa batalha espiritual. E o que está vindo para cá é o que vem dessa guerra espiritual? Ou é o contrário? Acontece uma coisa aqui e depois tem uma batalha espiritual sobre o que está acontecendo? Nesse caso específico, pontual, é profecia se cumprindo. Você está falando da pandemia? Da pandemia. Jesus, Mateus capítulo 24, Jesus fala que ia ter pragas, pestes, maremotos, terremotos, tudo mais. E ainda Jesus avisa, não tenham medo. Porque isso é somente o princípio das dores. Eu creio que historicamente, biblicamente, eu entendo assim. Nós estamos vivendo esse momento, princípio das dores. Não é o fim, é o princípio das dores. Está tudo acontecendo. Essa pandemia, na verdade, ela vem para treinar, adestrar o homem. Então, com essa pandemia, mais para frente, rolar uma vacina. O Bill Gates, não sei se você sabe, está preparando uma vacina. Uma vacina, ele pegou sete indústrias farmacêuticas, fez um pool. E ele pegou, com essas sete, ele vai criar uma super vacina. Ele está trabalhando nisso, que pretende estar pronto até primeiro semestre de 2023, aí entra o calendário de 2023 também. E essa vacina vai imunizar o homem de todas as grandes pandemias. Tipo, peste negra, ebola. Tudo que é conhecido. Varíola, é. É um combo de vacina. É um combo, né? E ele está desenvolvendo uma nanotecnologia de um carimbo. Então, você tomou a vacina, eles dão um carimbo no seu pulso. Lembra? Ninguém vai poder comprar, vender, se não tiver a marca na mão direita ou na testa. Aí, põe na mão direita. Isso daqui é invisível. Você não vê. Mas passa no aplicativo, ele fica fluorescente. Tanto é que o nome da substância é luciferase. Curiosamente. Luciferase. Caramba. Aí, você tomou a vacina. Aquilo ali está rodando pela sua corrente sanguínea. Vai entrar em... São nanorobôs, né? É uma nanotecnologia. Aí, vai entrar em contato com a substância que está aqui no seu pulso, que foi carimbado. Aí, fluorescente. Faz a luciferase. Aí, com isso daqui, você pode, sim, pegar passaporte. Você pode viajar. Você pode trabalhar. Agora, se você não aceitar, você é uma pessoa que traz um risco para a sociedade. Ninguém vai te empregar. Você está fora da rede comercial. Você está fora. Saiu. Então, você não compra, não vende, não faz nada. É como se você não tivesse conta no banco, não tivesse dinheiro. É o que a Bíblia diz que vai acontecer. E hoje, você vê o nosso comportamento. Você vai... Agora, o shopping fechou. Mas, quando você ia para o shopping, o que a gente faz? A gente estica a mão para ferir a temperatura. Automaticamente, você põe a mão direita. Já estão treinando o povo. Está treinando. E todo mundo está pianinho. Vamos tomar a vacina. É uma vacina que não tem ainda estudos conclusivos. Foi liberada... Todas elas. Todas elas. Em caráter emergencial. Pulou um monte de etapa. Porque está todo mundo desesperado. Está desesperado. Vamos ver o que funciona. Então, pulou um monte de etapa aí. Mas, o povo está aceitando. Aceita porque está desesperado. Está com medo. Então, melhor vacinar do que não vacinar. E parece que a Irmandade tem esse plano já que está... Tem, tem esse plano. E, segundo a Bíblia, é a construção do templo, a reconstrução do templo... É um dos sinais. É um dos sinais. Não tem. A volta do povo judeu para o seu... Sim. Que já está lá. Já está em Israel. Já aconteceu. Jerusalém está anexada ali. Agora, ser reconhecido como capital. Como a embaixada foi transferida. E, se Israel for atacada, hipoteticamente, Estados Unidos rechaça. Se Estados Unidos destruir aquele domo da rocha... Acabou. E reconquistar aquele território que já era de Israel, pronto. Está tudo pronto. Tem o Instituto do Templo. Quem tiver curiosidade, pesquisa lá na internet. Instituto do Templo. O que é? É um instituto judaico. Eles estão preparados para a construção do templo. Eles têm a planta. Eles já têm as vestes. Têm os utensílios. Têm o menorá de ouro maciço. Custou não sei quantos milhões de dólares. Eles estão prontinhos. Eles só precisam o espaço para construir. E, se construir, é guerra. Porque vai ter que derrubar. Vai ter que derrubar. Não é uma mesquita. É uma... O que tem lá no lugar? Eu acho que é uma mesquita. É uma mesquita? É. Acho que é uma mesquita. Não me falha nem mais. Então, aquele local é bem complicado. Então, se tiver uma guerra e explodir lá. Estados Unidos reconquistar o território. Não tem como brigar com os Estados Unidos. É. Aí a China provavelmente vai estar do outro lado. junto com... É. Sim. Aí vira uma guerra mundial. E Armageddon é uma região lá, não é? É uma região. Agora, uma guerra nos dias de hoje, com bomba nuclear, já não é mais viável. A arma química é muito mais eficaz. Você soltar um vírus na população... Arma biológica. É uma arma biológica. E você preserva toda a estrutura, a cidade inteira. Você não destrói prédio, não destrói museu, não destrói nada. É. Tem teoria. Só mata as pessoas. De que várias... Epa, tirei aqui. Mas ainda está funcionando o áudio lá. Tá. De que várias armas biológicas estão sendo feitas em laboratório. Muitas. Muitas. O Covid poderia ser uma delas, né? Sim. Provavelmente foi. O que que ele mandou? Porque tem uma coisa... Ele mandou falar alguma coisa sobre isso? Falava que seriam desenvolvidas armas químicas, armas biológicas, pra causar um preparo na população, pra poderem aceitar, aceitar vacina, aceitar, ser mais submisso, né? Mais submisso, né? E estão treinando, estão adestrando a população a ficarem mais submissos. Pra gente é complicado, porque de um lado a gente precisa realmente da vacina, a gente precisa, porque tá morrendo gente pra caramba, isso é real. É real. E por outro lado... Mas sabe o que tá acontecendo, né? Não sei o quanto que eu posso falar aqui, mas... Eu tenho recebido notícias de seguidores, né? Então não sei se de repente a pessoa escreveu por que escreveu, né? Ou escreveu porque tá acontecendo mesmo. Mas tem muitos hospitais que não tem mais leitos. Acabou o leito de UTI. Acabou. Acabou mesmo. Agora imagina que você é um cara que tem dinheiro. Aí você chega lá pro médico, um cara mais corrupto, é o seguinte, eu te pago 10 mil pelo leito. Ele vai ver quem tá mais encacado, né? Que essa pessoa aqui vai durar uma semana no máximo. Eu aumento a sedação, diminuo o oxigênio e pronto. E não tem necrópsia agora. Agora é só Covid. Ah, é? Acabou a necrópsia. Não dá tempo de fazer necrópsia em todo mundo. Então, quer dizer, o negócio tá ficando assustador, né? Tá mesmo. Então, quer dizer, eu sempre oriento. Quem tem um parente com Covid internado, fica na cola. É. Visita todo dia, fica na cola, fica de olho. Só na última semana que morreu de gente conhecida, de parente, de amigo, cara, é absurdo. É, e não tem faixa etária. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais nada. Aquela parte do Apocalipse que fala em os quatro cavaleiros do Apocalipse, né? Que é o anticristo, a fome. É, eu vou meter o que é principal, que é o que tá mais próximo da nossa realidade. O primeiro cavaleiro do Apocalipse, ele tá no cavalo branco. Isso. No cavalo branco, ele representa poder. Você vê Napoleão, no cavalo branco, o Dom Pedro, no cavalo branco, o príncipe, no cavalo branco. Poder. E ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. É, e eu já li gente que fala que pode ser tanto o Jesus Cristo quanto o anticristo, né? Não, é o anticristo. Então, mas tem uma linha que fala que pode ser Cristo voltando. É, mas Cristo não apareceria com um arco, sei lá. Então, seria o anticristo. O anticristo. Ele vem com um arco nas mãos. E por que não tem flecha? Sabe onde tá a flecha? Na nota de um dólar. A águia tá segurando treze flechas, né? Que são as treze principais famílias do mundo, né? Treze tribos também? Não, a família, os Bilberg. Ah, os Bilberg. As grandes famílias. As famílias por trás das cortinas. É, por trás das cortinas, né? Tem muita coisa oculta na nota de dólar. Tá escrito embaixo, novos ordos do Seclorium. Quer dizer, nova ordem mundial vai partir dali. Tem uma corujinha escondida. Tem uma coruja escondida, anota bem no cantinho, assim. E ela representa conhecimento. Coruja é símbolo de conhecimento. Mas é uma ave noturna. Conhecimento das trevas, da noite. Enfim, tem um monte de símbolos. Eu tenho um vídeo que eu estudo sobre isso. Novos Ordos do Seclorium. A gente estuda a nota de dólar. Então, a flecha está lá. Quer dizer, o poder americano está lá. Então, o anticristo, ele está no cavalo branco, que denota poder. Poder. E com arco sem flechas. Sem flechas. Porque ele vai argumentar primeiro. Ah. Ele vai trazer a paz na oratória. Ele não vem para a guerra logo de volta. Não, não. Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Só para tentar trazer paz no Oriente Médio. É. O Al Gore ganhou o Nobel da Paz. Justo o Al Gore. Por quê? Ah, porque o Al Gore é suspeito. Ele joga golfe. Eu costumo fazer alegoria. Por quê? O golfe tem a ver? Não, não. É uma alegoria que eu faço com os meus seguidores. Eu costumo falar que quem joga golfe faz parte de um clube de golfe. Entendeu? Ah. Então são todos amigos ali. Entendi. Né? Então... Pode até simular que são inimigos, mas é todo mundo na mesma turma. Não, não. Está todo mundo... Trump, todos os caras jogam golfe. Claro. A Rússia ajudou sim nas eleições americanas e tal. Então está tudo amigo, né? Então está o clube de golfe. Então vamos lá. Primeiro cavaleiro do Apocalipse. Então é o anticristo. O segundo está num cavalo vermelho. Já é o segundo ou não? Qual é a cor do segundo cavalo? É, ele vai vir pestes, né? Mas o primeiro momento, que é importante ressaltar, ele vem trazendo a paz pela oratória. E a Bíblia diz que, quando houver paz e segurança, haverá arrepentido e destruição. Então na hora que a gente achar, ufa, agora... É, passou. Nossa, cara. Passou. Então vai ser um cara que vai ter uma boa oratória, ele vai trazer uma falsa paz, né? Só que depois vem arrepentido e destruição. E tem um detalhe. Você vê como tudo corrobora. Apocalipse 17 tem uma profecia que fala sobre um oitavo rei, né? Sobre o oitavo rei. Então todo mundo conjectura quem é o oitavo rei e tal, né? E esse oitavo rei tem uma pista. Diz que a mulher, ela está sentada, está deitada sobre sete montes, né? Sete montes. Então a Roma está sitiada por sete montes. A mulher, a igreja. No caso aqui, a igreja corrompida. Ah, seria igreja a mulher. É, a meretriz, né? Aí o que acontece? O oitavo rei. Se a gente pegar o tratado de latrão, que deu o poder de Estado ao Vaticano... O Vaticano tem poder de Estado hoje, né? Tem Estado independente. Então foi feito um tratado de latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929. Assinado o tratado. Agora olha só como as coisas não são coincidência. Aí a partir do tratado de latrão, começa então uma contagem de papas, né? Então vamos ter primeiro Pio XI. Pio XI já estava no governo, né? Então ele não conta. Não conta. Ele já estava cumprindo. É. Então tem que vir da mesma linhagem. A besta que era é que há de vir da mesma linhagem. Esse é o oitavo rei. Então Pio XI não conta. Depois de Pio XI vem Pio XII. Depois vem João XXIII, que foi considerado... Eu tinha os suspeitos que ele fosse maçom. Depois de João XXIII em Paulo VI. Paulo VI. João Paulo I. Esse João Paulo I, ele falou que ele ia fazer uma investigação criteriosa no Vaticano, porque ele suspeitava de infiltração de maçonaria lá. Curiosamente, o pontificado dele durou só 33 dias. Morreu. Não fizeram nem necrópsia. Morreu e mumificaram o cara. Só porque queria levantar os maçons lá. Dom João VI. Aí vem João Paulo I. É, porque é o João VI. João Paulo... Ah, perdão, perdão. João Paulo I. Sim, João Paulo I. João Paulo II. Aí nós temos o Bento XVI, que renunciou. Lembra do dia que ele renunciou? Treino pra caramba isso. Lembra do dia que ele renunciou? Renunciou no dia 11 de fevereiro. A mesma data que foi assinado o Tratado de Latrão. Sério? 11 de fevereiro de 1929. Ele renunciou em 11 de fevereiro de 2013. Renunciou. Aí, curioso, não sei se você lembra dos detalhes. Caiu um raio na Basílica de São Pedro. Foi mídia por tu quanto é lado. Nossa, bem no dia que ele faz a renúncia, caiu um raio na Basílica. E a Basílica foi construída, uma boa parte dela, com pedras que vieram do Coliseu. Que era um local de morte. Os cristãos eram lançados lá. E o Coliseu, por sua vez, ele foi financiado através do saque do tesouro do templo. Quando os romanos sitiaram Jerusalém, no ano 70, saquearam os tesouros, financiou a construção do Coliseu. E pedras do Coliseu foi pra Basílica. Aí caiu o raio na Basílica, bem na data que foi assinado. Então, aí saiu, Pento XVI sai e entra em cena o Francisco, que é o sétimo. Mas essa saída do Papa foi muito estranho, né? Foi estranho. Era um Papa que teve uma rejeição absurda pela Igreja Católica, que era alemão, acusaram de ser nazista, não sei o que, tal, tal, tal. E, de repente, ele renuncia, né? É o primeiro que renuncia, não é? Não, tinham três antes dele. É? Três antes dele renunciar. Mas é uma coisa raríssima. É raro. Raríssima. Não foi por doença, não foi por nada. E agora tem o Francisco, que é o oitavo. Que é o sétimo. É o sétimo? É, porque não contou o Pio XI. Tá. Ele é o sétimo. Então tá pra vir o oitavo. Tá pra vir o oitavo. Quando ele morrer, vem o oitavo. Tá. Curiosamente, o oitavo vai ser o Papa de número 257, se não me falha a memória. Tudo isso? É, 257 Papos. Número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar seis. Ele é um dos seis, meia, 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 uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que tá agora, o que vai vir. Não, o próximo, o que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo. Pra trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. Então, do jeito que estão acontecendo as coisas, deve acontecer logo esse oitavo Papa. Pois é. As coisas estão caminhando. Chegando perto de 2023, o negócio da vacina do Bill Gates, sei lá. É muita coisa acontecendo. A gente pode especular. Pode durar um ano, pode durar 20 anos. Pois é, quem sabe é Deus, né? Mas a gente observar os sinais, vai vir uma tempestade. Eu vejo vento, relâmpago. Eu imagino, puxa, veio uma tempestade por aí. Então, eu tô observando os sinais. Tá acontecendo coisas. Mas vamos voltar lá, então. O oitavo Cavaleiro estava falando por quê? Em relação ao quê? O oitavo Rei? O oitavo Rei, aliás. O oitavo Rei é aquele que vai ser o falso profeta. Porque ele vai ser um membro da igreja. Ele não é o anticristo. Ele só vai... Não, ele não é o anticristo. Ele vai dar apoio ao anticristo. Que é o primeiro Cavaleiro do Apocalipse. E o segundo? E o segundo, aí sim, começa a peste. Começa guerra, guerra e peste. Peste primeiro, guerra depois. Mas a peste já não é o que a gente tá vivendo? Ou vai vir numa... Não, vem muito pior. Ah, é? Isso aqui é um ensaio. Para com isso. Isso aqui é um ensaio. Porque, olha, o nível de letalidade... Se você pegar em percentual estatístico, friamente, friamente falando, né? Estatisticamente em percentual, não são tantas pessoas que morrem. Morte sempre é trágico. Mas parece que tá aumentando, né? Que isso pode ser a peste porque tá aumentando a letalidade. Estão aumentando, mas não chega nem perto de uma gripe espanhola, nem perto de uma peste negra. Não, o ebola e tal, eu sei. É, então... Mas a facilidade de transmissão é muito grande, né? É, porque já mutou, né? É. Já mutou, já teve variações. Então essa peste seria uma pior do que a gente tá vivendo. Muito pior. Guerra. Seria guerra mesmo? É, vamos começar a ter guerras. Guerras, rumores de guerras. A Bíblia fala sobre isso. Então temos três cavaleiros. E o quarto cavaleiro é a morte? É sobre o cavalo pálido, né? É, na verdade é o cavalo negro, né? Que vai finalizar tudo, né? Que é a morte mesmo. Mas tem mil coisas que estão acontecendo no nosso redor. Eu sempre procuro orientar os meus seguidores a ir passo a passo, a viver um momento. Senão as pessoas sofrem por antecipação. Exatamente, eu já tô preocupado aqui. Não, não, sofre por antecipação. Tem que ir com calma, né? É isso que tá dito pra esse momento. Os sinais se molduram ao nosso redor e nos dão essa indicação, né? Então eu tenho que tomar uma posição diante disso. O que que eu faço? Eu procuro ter mais intimidade com Deus. Eu procuro dar mais valor às pequenas coisas. Sabe que fizeram uma experiência? Foi uma enfermeira até que escreveu um livro, né? De pessoas, pacientes terminais. O cara tá morrendo. O que que esse cara que tá morrendo, ele fala? Puxa, eu... Se arrepende. É, eu tinha que ganhar mais um milhão. Eu precisava ter ido pra Paris. Eu não visitei a Disneylândia. Não tem isso. Não. Não tem. Eu devia ter passado mais tempo com a minha esposa. Eu devia ter abraçado mais o meu filho. Eu devia ter tido um filho. Passado mais tempo com os amigos. Então é esse a pegada. Isso é a vida. É. Tem até uma alegoria que eu acho interessante. Siddhartha Gautama, ele se transformou no Buda, né? É. Então, tinha um... Esqueci o nome da casta, mas é uma casta sacerdotal. É Bramini. Um Bramini chegou, ele queria fazer uma pegadinha pra Buda. Então ele falou assim, você é um homem ou você é Deus? Se ele falasse que ele é um homem, ninguém vai seguir a doutrina dele, né? A doutrina dos sete caminhos, o Budismo, aquela coisa toda, né? Se ele dissesse que ele é Deus, poxa vida, a maior parte dos deuses indianos são os homórficos. Então ele não poderia ser Deus também. Então ele deu uma resposta, isso tá na literatura, na biografia, que eu achei muito inteligente. Ele falou, não, eu sou simplesmente alguém que despertou enquanto todos dormem, né? Então é mais ou menos isso. É. É a gente despertar pra essa realidade o que é vida de verdade, né? É Matrix também, é o filme da Matrix. É Matrix, é. É o Neo que desperta e entende que esse mundo, na verdade, é uma ilusão e tal. Sim, é você sair da membrana, que você estava falando antes, né? Sair dessa membrana aí. E as entidades diabólicas, eles trabalham unidos. Por isso que eles dividem a igreja. Hoje a igreja tá muito dividida. Mas sempre foi assim, né? A igreja dividida. Pois é. Nunca foi uma coisa coisa. Não, não. Na igreja primitiva, se você voltar lá no calendário, a igreja primitiva, ela foi forte até o ano 300 depois de Cristo. Foi forte, unida. Unida pra valer. Aí entrou Constantino, em 313 ele lança o Edito de Milão, em 325 ele estabelece o Conselho de Nicea na Turquia e ele então começa a deformar os valores. Aí nasceram santos, né? Relíquias, mártires, né? Aí contaminou os valores. Mas até o ano 300 depois de Cristo, a igreja era muito unida. A igreja primitiva era extremamente unida. Se reuniam nas casas. Não tinha templo. Eram nas casas, né? Paulo da prisão, ele dava orientação, dava exortação, dava direção. Hoje eu tenho ovelhas também. Tudo virtual. Eu da minha casa, eu consigo dar orientação, exortação. Todo mundo tem meu telefone. Tem acesso direto a mim. Então não tem aquela coisa assim, não tem acesso ao pastor. Tem acesso a todo mundo. Conheço todas as minhas ovelhas, seu nome, se é a luta, se é a dificuldade. Então é um grupo pequeno. Eu poderia ter 30 mil ovelhas, mas eu prefiro ter 200 e cuidar bem dessas 200, né? E acho que se cada um fizesse um pouco assim de cuidar do rebanho... O rebanho está muito machucado. O rebanho está ferido, né? Está sangrando. Então precisa realmente cuidar deles, né? E fortalecer a fé. Porque fortalecendo a fé, você não precisa ter medo dessas coisas. A luz afugenta o medo, né? Essa paz que transcende o entendimento, ela afugenta o medo. E os demônios, eles trabalham em parceria. Então eles sabem que se a gente ficar junto, unido como igreja, né? Mesmo tendo diferenças, né? Até você falou que vem um convidado aqui, a gente tem algumas diferenças. Mas, ó, meus dedos da mão são todos diferentes. Eu fecho, eu falo um punho forte. Então, essas diferenças são pequenas, sabe? A nossa igualdade em Cristo tem que ser maior. O nosso amor tem que ser maior. Quer ver um exemplo de entidade que trabalha junto? No antigo Egito havia uma entidade, Ra, né? E tinha uma entidade, Amon. Aí essas entidades se uniram e viraram um tal de Amon-Ra. Ele era o príncipe de Tebas. Nasceu na quinta dinastia. Não confundir com Mun-Ra do Thundercats, né? Isso, Mun-Ra. Eu lembro. Eu lembro, eu assistia da minha época. Tem muitos anos no mundo, me transforme nessa forma. Como que é? Decadente de Mun-Ra. Eu lembro do Mun-Ra. Não é da sua época, né? Não, não, mas eu nunca gostei muito. Eu gostava do Fantomas. Fantomas eu gostava pra caramba também. Muito mais do Mun-Ra. Mas o Mun-Ra era do Thundercats. Era do Thundercats. Era uma forma que... Sim, sim. Thunder, Thunder, Thunder. Então, foi baseado nisso, né? Pois é. Amon, como que é? Amon e Ra. É isso aí. Amon-Ra. E ele foi tão importante que surgiu na 5ª Dinastia, na 18ª, ele tem hierógrafos dele numa tumba de um faroche, Matute Mestre III lá, enchendo a bola do cara. Falou, eu te dou poder, estabilidade, meu nome, nome de Ra e tal. Então, eles trabalham unidos. Por isso que eles querem dividir. Porque eles sabem que caso dividido não prevalece. Então, tem um monte de divisão na igreja. Mas o Lúcifer mesmo, ele trabalha ou ele tem uma porrada de gente que trabalha? Por exemplo, você falou de poderes territoriais, que estava vindo para um anjo para ajudar Daniel, né? Isso, Daniel. E ele teve que combater um príncipe. Príncipe da peste. Uma outra entidade. Existem príncipes? Como se fosse... O mundo é como se fosse um grande reino? Existem príncipes, existem... O que falam, né? Que tem potestades. É, principados, potestades. Existe alguém controlando o Brasil, alguém controlando o México, os Estados Unidos, ou é uma coisa mais ampla? Não, tem. Tem os espíritos territoriais. Tem os espíritos territoriais. O que decide isso? Existe um grande general que decide, você vai para lá? Isso, uma espécie de um grande general. Ah, é? Exato. É uma hierarquia? É uma hierarquia. Quando fala principado, potestado, exóssis, da maldade... Qual que é a? É hierarquia, né? Os principados são os mais poderosos, né? Agora, quer ver? Que anjo também tem hierarquia. Tem anjo, arcanjo, querubim, serafim. Exatamente. Tem hierarquia também. E espelha para os demônios também. Sim, tanto é que quando o arcanjo Miguel, ele encontra com Lúcifer e ele está disputando o corpo de Moisés, vocês lembram dessa história? Não. Né? Que estão disputando o corpo de Moisés. Então, assim, se Moisés fosse enterrado, ia virar um local de peregrinação. Sim. Então, o corpo dele foi transladado para o céu. Só que nesse interim, Lúcifer, ele quis tomar posse do corpo. Ele quis o corpo, né? E houve uma contenda com o arcanjo Miguel. E o Miguel não repreende Satanás. Ele fala que o Senhor te repreenda. Por quê? Porque na mesma patente. Lúcifer é um querubim, né? O outro é um arcanjo. O arcanjo não luta com o querubim? O querubim é mais poderoso. É uma hierarquia. O arcanjo não está acima do querubim? Não. Quer ver um exemplo? É incontestável. Deus manda guardar o caminho para a árvore da vida. Era uma coisa muito preciosa a árvore da vida. Ninguém pode chegar perto. Quem ele põe? Querubins com espadas e fogo ali. Querubim. É verdade. É a mesma patente de Satanás. Querubim ungido. É o cara mais poderoso. Sim, os querubins são os mais poderosos. Então, ele colocou querubins ali. Não colocou arcanjo. Não colocou serafins. E como que Miguel venceu Lúcifer, se ele é uma patente menor? Porque ele capitaneou um exército. Ah, tá. Sim, ele tem um exército a seu favor. Ele sozinho, sozinho o Senhor te repreende. Mas ele tem um exército a seu favor. E a batalha espiritual, se você gosta do lance, vou te contar um exemplo clássico da Bíblia de batalha espiritual. A geração de Moisés pereceu no deserto porque murmuravam. Eram reclamões. Nada estava bom. Aí a geração... Verdade. Nada. Era o hard. Nada estava contente. Caramba. Os caras eram escravos lá no Egito. Um povo emburrado. Escravos. A gente devia ter ficado lá. Eu falei para você. Pois é, saudade do melão. É. Pois é. Aí eles estão dando rolê no deserto. Aquela geração morre. Vem a geração de Josué. Mas também Moisés estava perdidaço lá também no deserto. Moisés não aguentava mais. Sabe que foi por isso? Sabe que Deus deu uma graça para Moisés? Eu tenho certeza que foi isso. Porque eu me vejo no lugar de Moisés. Moisés estava de saco cheio daquele povo. É, os povos reclamando. Então ele viu a terra prometida. Ele chegou a ver, mas ele não entrou. Deus então mostrou, olha, essa aqui é a terra. Pode ficar tranquilo que Josué vai entrar e tal. Então ora, fecha teus olhos. Fechou. E quando Moisés abriu, ele está no céu. Ele está na Jerusalém Celestial. Pô, é aqui que você vai ficar pronto. Acabou aquele povo chato, meu. Ficaram lá. Então acho que foi um presente para Moisés. Foi um presente. Aí Josué, ele está indo para conquistar Jericó. Só que ele vem de uma geração. Ele é filho de uma geração murmurador. Aí a gente vai entrar na maldição hereditária. Êxodo capítulo 20, verso 5. Existe isso mesmo? Pois é. De eu pagar pelos pecados do meu pai, do meu avô? Eu vou te explicar isso. Então está lá. Visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Então Josué está na linha de frente. Ele estava em qual geração? Na segunda geração? Ele já era a primeira, né? Era a primeira geração. Primeira, sim. Nasceu no deserto. Tanto é que ele vai ter que circuncidar aquele povo que não teve. Então ele vai para a conquista. E Deus fala com ele, olha, não tenha medo, eu sou contigo e tal. Aí o que Josué vai fazer? Tudo certinho. Ele segue a cartilha. Santificai-vos, pois amanhã o Senhor vai falar maravilhos no meio de vós. Josué 3, 5. Então ele pede a santificação. Não adianta você ir para a batalha sem santificação. O diabo vai te rechaçar. Senão ele vai te ver um monte de buraco em você, um monte de brecha em você. Ele vai atacar. Aí depois que ele busca a santificação, ele vai, você inverte o dígito, né? Josué 3, 5. Josué 5, 3. Aí ele vai circuncidar toda aquela geração que nasceu no deserto. Não nasceram no Egito e saíram circuncidados. Eles nasceram, então não tinham circuncidados. E era importante a circuncisão porque fazia parte da aliança. Então eles se alinharam com os valores de Deus. Depois que ele se alinha, Josué capítulo 5 ainda, aparece um anjo para ele. Num momento ele não entende que é um anjo. Ele fala, você é dos nossos ou é dos nossos inimigos, né? Na boa, é uma pergunta idiota, porque se fosse de inimigo tomava uma espadada já e ficava esperto, né? Mas ele perguntou, é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele fala, não, eu venho como príncipe do exército do Senhor. Ele é um príncipe, né? E ele está com a espada desembanhada na mão. Ou seja, ele está pronto para a guerra. Se o príncipe do exército está lá, o exército está junto dele. Ele não está sozinho. Josué, nesse momento, conquistou algo que a gente chama de autoridade espiritual. O mundo espiritual se mobiliza a favor de Josué. Só que tem a legalidade. Esses daqui, essa geração, é filho de uma geração murmurador. Eles vão murmurar. Então, o que que Josué faz? Josué 6.10. Vocês não vão falar nada. Não sai a palavra alguma de sua boca até o dia que vos dica, gritai. Aí você grita. Ou seja, se ele não falasse isso, para que todo mundo ficasse mudo, ia começar a reclamar, porque são filhos de murmuradores. É o pecado hereditário. Você imita o pai. O filho imita o pai. O pai é alcoólatra, o filho é alcoólatra, o filho é do filho. É, o pai é mentiroso, o filho é mentiroso, né? E acontece isso muito, né? Acontece, é o pecado hereditário. Aí, imagina só, a primeira volta, a segunda volta, na terceira ia começar a murmuração. Pô, meu, tá doendo a minha joanete. É que você não viu como é que tá meu dedo encravado. Começaram a reclamar, mas não reclamaram. E aí trouxe vitória. Aí ele transformou aquilo que era maldição em bênção. Detalhe, que a gente se pauta em êxodo, né? Capítulo 20, verso 5. Visita a iniquidade nos pais, os filhos até a terceira e quarta geração. O texto continua, mas eu também visito até mil gerações daqueles que fazem a minha vontade. Ah, tá. Ele continua. Mil gerações que fazem a minha vontade. Então, vamos pensar que quatro, é três a quatro? Vamos pensar quatro. Quatro, no máximo. É a vontade de Deus de te amaldiçoar, né? E mil... Por que Deus amaldiçoa alguém? Pois é, você vai entender agora. Ah, tá. Então, vamos supor que quatro fosse a vontade de Deus de amaldiçoar. E mil, a vontade de Deus de te abençoar. Se você transformar isso aqui em matemática, Deus quer te abençoar 99,6% e te amaldiçoar 0,4%. Não é nem 0,5%. E você retém 0,4%. Porque dá dinheiro. A indústria, existe uma máfia gospel que ganha muito através da maldição hereditária. Ah, é? Ganha, ganha. Porque dão cursos de maldição hereditária, cobram por ministrações, né? Ganham dinheiro com isso. Fazem congressos, por isso ganham dinheiro. Né? Então, é uma máquina para ganhar dinheiro. Porque se Deus quer te abençoar, 99,6%. E aí, se você pegar um texto de Ezequiel, Ezequiel 18, a partir do verso 18, tá escrito que o pai não levará a maldição do filho e nem o filho levará a maldição do pai. Ué, mas são, então, textos que são um contra o outro, né? Eles são antagônicos. Parece antagônico, né? É, não são? É, parece antagônico. Mas esse 0,4% de maldição são para aqueles que herdam o pecado, que continuam o mesmo erro. Então, eu visito a iniquidade do pai no filho até a terceira e quarta geração. Se você for iníquo também, se você continuar com a iniquidade, se você perpetuar aquilo, se o seu pai mentia, você mente. Se o seu pai murmurava, você murmura. Se você interrompe, isso não acontece. É o que está em Ezequiel 18, de 18 a 22. Né? O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A maldição do justo cairá sobre ele e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Cada um vai dar conta do seu próprio pecado. Então, é muito claro isso. Deuteronômio também fala isso. É, porque senão é uma coisa injusta, né? Eu pagar por um pecado do meu pai ou do meu avô. É. Coisa que eu nem tive controle sobre isso. Pois é. Deus não é injusto. Então, mas nesse mundo espiritual não é usado isso contra você? Ah, seu pai fez isso, seu avô fez isso, então você está pagando isso. Se você comprar essa ideia da maldição hereditária... É, porque se vende essa ideia... Lembra que a Bíblia diz que iam espalhar no nosso meio doutrina de demônios, né? E fariam sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos? Texto fora de contexto é doutrina de demônio. O diabo, ele não precisa mentir. Se você duvidar da verdade, ele já ganhou. Entendi. Então, ele deforma os valores. Desculpa. Não, eu ia só concluir uma coisa. Pode concluir. Deuteronômio 30, de 15 a 20, está muito claro. Deus está falando. Eu coloco diante de ti a vida e o mal, a bênção e a maldição. Você escolhe. A escolha é sua. Então, o seu livre-arbítrio vai escolher aquilo ali. Deuteronômio 30, de 15 a 20. Você que escolhe. Mas e como explicar uma geração, copiando a geração anterior? Por exemplo, o pai tem problema de bebida, o filho tem problema de bebida. Aí a outra geração, o filho desse filho tem problema de bebida. É só uma coincidência? Ou é o tipo de uma maldição que é passada de pai para filho? Não, não. Não é? Não vejo maldição. Tem uma predisposição genética, tem um patrimônio genético que vai favorecer. E tem a imitação. O filho imita o pai, imita. O pai é um modelo, uma referência. Se o pai mente, o filho vai mentir. Se o pai é mulherengo, o filho tem uma tendência de ser mulherengo. Então, ele vai imitar. O pai é uma referência para ele. E aí vai perpetuando, vai passando de geração para geração aquilo. Até alguém que quebra essa corrente. E quebrar a corrente é uma decisão? Ou a pessoa já tem essa predisposição a quebrar essa corrente e ela só precisa... É uma decisão. Quer ver um exemplo? Por exemplo, vamos supor que no exército, ou vai, na faculdade, eles vão passar o trote no calor e tal, e aí o cara penou com aquilo. Aí no ano seguinte, em vez dessa turma que ficou represando o ano inteiro com raiva, com, puxa, eu vou me vingar, vou fazendo outro, ele faz diferente. Ele recebe os caloros, sei lá, com flores nas mãos, com abraços, sejam bem-vindos. Ele quebrou a corrente. Aquela geração que foi bem acolhida, vai acolher o outro, vai acolher o outro e assim por diante. É uma corrente do bem. Entendi. Mas agora sim eu queria entender essa sua experiência na tal da irmandade. Porque a gente deu esse contexto todo do que está acontecendo, desses sinais que estão acontecendo, dos cavaleiros e tal. E eu queria entender, de onde vem essa irmandade, do quão ela é antiga, como você se inseriu nela e o que ela, mesmo você de fora, o que você imagina que é o plano dela, que é o calendário do ano que vem, né? É, 2023. O que é essa irmandade? Ela está relacionada ao quê? Lá atrás, nos primeiros tempos, antes de Cristo? De onde vem essa irmandade? Assim como a revelação cristã é progressiva, lá no Velho Testamento tinha que fazer o sacrifício, tinha que fazer o holocausto, no Novo Testamento não precisa, porque Jesus já se deu em sacrifício por nós. E ele é o Cordeiro. É o Cordeiro. Então, tudo aquilo foi para a gente compreender o Novo Testamento, né? Foi um processo para a gente compreender esse Novo Testamento. Desde a Páscoa judaica, desde o momento que Moisés atravessa o mar, a libertação, Jesus veio na Páscoa, ele é o Libertador. Tudo isso veio para a gente entender Jesus. Eles jogavam sangue, aspejiam sangue nas portas, né? Nas umbrais. Tipificavam o sangue de Cristo, que nos protege, coisa e tal, né? Inclusive, o óleo da unção, que eu fiquei de te dar, esqueci. Ah, tá. Né? Deixar aqui do teu lado. É feito com arte do perfumista, né? De acordo com a receita de Êxodo. Os tabernáculos, utensílios e tudo mais. Então, normalmente isso daqui, você não pode fazer de uma regra, né? Mas a unção quebra o julgo. Muitas vezes eu coloquei óleo na minha mão, né? E quando dava a mão para alguém que estava endemoniado, o demônio se manifestava. Só que nem sempre acontecia isso, né? Uma vez o demônio me enganou. Ah, é? Né? Aí eu passei um aperto. Como assim? Bom, passa, né? Faz parte da experiência, tentativa e erro, né? Então, sempre dá tempo de contar? Claro. Ah, então beleza. Tempo. Não temos tempo. Temos. Tá liberado. Tá com sono já? Então vamos ficar aqui. Ah, então beleza. Depois eu vou voltar para o lance da irmandade. Tá bom. Não deixa eu esquecer o fio. Eu fui chamado para fazer uma libertação de uma jovem, adolescente. Tinha uns 14, 15 anos. Libertação seria um exorcismo? Um exorcismo, isso. Tá. Um exorcismo, melhor dizendo. E os pais insistiram muito comigo, né? Mandaram e-mail, tudo. E aí eu orei, falei com Deus. Falei, tá, senhor. Vou ou não vou? Porque às vezes eu ia e não era demônio, sabe? É outra coisa. É, a pessoa fingia para chamar atenção, né? Então, você vê que não é demônio. Mas aquele dia eu senti de Deus que o negócio era um demônio mesmo, né? Então eu fiz um jejum e tal. Chamei mais quatro intercessores para ir comigo. Aqueles que eu queria, que eu não queria ir sozinho, né? Aqueles quatro não puderam ir, né? E eu convidei outros quatro, né? E eles também não puderam ir. Aí outros quatro se apresentaram. Você vê o negócio, a batalha já estava aí, né? Já estava acontecendo antes de você chegar lá. Já estava aí. Aí os quatro que se apresentaram, eu conheci a vida deles. Eles estavam com a vida toda estrumbicada, sabe? E eu falei, cara, não dá. Tua vida não está muito reta. Você está lutando, aí está se acertando, né? Não, mas nós vamos. Não, Deus usa assim mesmo. Deus não usa. Deus não usa instrumento de sonho. É pior, né? É, que nem o médico fazer uma cirurgia. Ele não pega um bisturi contaminado. Ele tem que usar uma coisa que está purificada, né? Porque senão, através deles, o demônio poderia te atacar, né? Sim, sim, sim. Aí ficava complicado, né? Então, no final das contas, eu orei junto com eles. Aí eu senti de Deus, ok, vou permitir. Deus permitiu que eles fossem para dar uma lição neles, né? Para que eles aprendessem algo, para que eles vissem uma possessão demoníaca verdadeira. Porque a gente não vê, olha, eu em 22 anos de ministério, eu só vi cinco vezes. Possessão demoníaca de verdade. Só? Meu Deus! Porque você vê na televisão... É todo dia. Todo dia. Mas você reparou como é que o demônio fala? É sempre o mesmo sotaque, tudo errado. Nós, não vai sair dela, vai fazer bater a cabeça, cair da bicicleta, alguma coisa. É o demônio, aquela voz. Pois é, então não é demônio, né? É. Pessoa ensaiando ali, mal ensaiado ainda, né? Aí, beleza. Quando eu cheguei na casa, eu fiz o velho truque, né? Ungi minha mão com óleo, né? Dei a mão para a menina, não aconteceu nada, né? Eu falei, ué, que estranho, né? Normalmente aconteceria. Normalmente aconteceria, mas não aconteceu nada, né? Aí, tudo bem, começamos a conversar, né? Com o pessoal e não aconteceu nada. Aí foi chegando à noite, tomamos um chá, conversamos e trivialidades. Chegou à noite, eram umas sete horas da noite, mais ou menos. Não era horário de verão, então sete horas estava escuro. E aí, de repente, a gente tapa indo embora, a menina começa a se contorcer. Ela ficou numa posição que, pelas leis da física, né? Desafiava a lei da física. Pode ser específico? Ela se contorceu e ela ficou bem... É uma quebra de... Ela ficou torta, bem torta para trás, assim, com as mãos torcidas, assim, e não caía. Eu era uma excelente contorcionista, né? Aí, falando meio, uma voz um pouco diferente, né? Uma voz mais grave, falando assim, eu vou matar todos vocês. Eu já estava na rua, com o meu celular, ligando para a minha mulher, pega todas as coisas, a gente vai mais longe possível. Pois é. Fala a verdade, Maníbula. A mulher se contorcendo e falando com a voz... Isso aí, eu já estou com cinco quarteirão de distância. Eu também, cara. É, mas eu não podia deixar a menina lá. Não, você não pode, você é o cara... Pois é, e meu nome é o Zé Lá. Exatamente, o nome é o Zé Lá, né? Você na porta, você estava na porta para sair já? Não, eu estava me despedindo, né? Não estava nem perto da porta, não dava nem para correr. Então, e você observa sinais. Pupila completamente dilatada, né? Tem músculos faciais que a gente não tem controle. Repuxou os músculos faciais, mudou o semblante daquela menina. Olhava fundo, dentro dos olhos mesmo. E falava, eu vou te matar, ninguém vai sair vivo daqui. E, de repente, começou a dar uma piscada na luz e apagou a luz. Lembra aquela época que rolou uns apagões na cidade? Foi essa época aí. Rolou um apagão no bairro da Liberdade. Não é que acabou a luz. Apagou, breu, breu. Quando você vai orar para expulsar um demônio, fazer um exorcismo, digamos assim, olhos abertos. Porque o bicho vai te atacar. Você é olho aberto, não fecha o olho não, que você vacila. Caramba. Fica com o olho aberto. Mas aquele momento, olho aberto ou fechado, não fazia diferença. Tudo escuro, né? Aí eu falei para os intercessores. Bom, essa é a deixa, né? Esse é o momento de vocês intercederem. E silêncio. E o demônio falando... Interceder o quê? Interceder. Orar. Ah, ora. É, ora. Ora, intercede. Ora aí, né? E nada. Silêncio por parte deles, né? Silêncio absoluto. E o pai e a mãe desesperados. Ai, senhor, salva minha filha, liberta minha filha. E escutava, vou matar todos vocês. Então, meu instinto de preservação, eu sou mestre em Kung Fu, né? Então, eu falei, eu preciso me proteger. Então, eu encostei numa parede. Falei, bom, por trás ele não vem. A sensação que eu tinha é que ele ia dar a volta. Falar no meu ouvido, vou te pegar aí, né? E grudei na parede e fiquei ali, né? Senhor, me proteger. No escuro. No escuro total. Senhor, me protege, me guarda. Começaram a voar algumas coisas perto de mim. Eu não sei se ela estava jogando ou era tipo o Poltergeist que estava voando. Eu não vi, não vi. Mas bati uma... Parecia uma panela. Pem aqui, pem ali, né? Aí eu reuni toda a minha fé nesse momento. Falei, Senhor, me protege, me guarda. A situação está estreita. Olha, eu invoco a tua palavra que mil panela caiu de um lado e dez mil do outro. Mas você falando em voz alta ou... Falando em voz alta. Oração é em voz alta. Orar, falar. Ah, é? Jesus falou. Deus disse, houve luz. Então, oração muda assim. Não tem tanto poder. Ah, é? Fala, verbaliza. Jesus subiu no monte para orar. E ele falou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Né? Então, é a oratória. Você fala, a oração ser silenciosa, ela tem menos poder? Não que tenha menos poder, mas o demônio não tem a capacidade de ler o seu pensamento. Ah, na verdade é para ele escutar. Para ele escutar, porque a palavra diz que a espada do espírito que nós temos é a palavra. Então, eu tenho que verbalizar a palavra. A palavra não falada não é palavra. Então, eu verbalizo. Me protege, me guarda e tal. E, de repente, acenderam umas lanternas ali na casa. A menina estava caída no chão, né? Meia mole. Cheguei perto dela com um certo receio, né? Tipo assim, você cutuca com o pau primeiro, né? Na distância. Mas ela estava normal. Não estava mais possessa. Chorou. E aí, eu fiquei sabendo que ela fez aquela brincadeira da tabuija. E ela passou um pouco dos limites ali. E aí, a gente orou por ela e tudo. E foi de boa. Por isso que eu falei que eu não vou fazer esse negócio. Já te falei. Eu não faço brincadeira do copo. O copo é zica. Não faço. Para quê? Para quê? O pessoal no chat aqui está chamando o Daniel de John Constantino e Tupiniquim. É, cara! Pois é, Tupiniquim. Ou ele expulsava o demônio na palavra ou então no cunhão. Que ful, velho! Já pensou que está chegando no... Mas o demônio é forte, meu. É? É, e tem uma força brutal. Já vi coisa na igreja. Já vi criança arrastando o adulto, cara. É, é força brutal, meu. Não tem explicação. Qual é a explicação? Energia dele. Ele drena a energia dele no seu corpo e essa energia potencializa toda a sua força. Eu vou falar de umas experiências minhas, assim. Pode falar. Minha mãe também era muito católica e tal. E uma vez também mandaram um cara para lá que a princípio estava endemoniado. E ela trouxe para a sala. E a mesma coisa. Aí me deu a mão esquerda, assim, para cumprimentar o rosto dele. Cara, eram umas expressões muito estranhas. Pois é. Sinistro. Não dá para explicar. Não dá. Só vendo. É uma coisa meio de filme, assim, sabe? E aí você fica com medo. É normal ter medo? É normal ter medo. Mas é melhor que você não tenha medo. Confiar em Deus. Senhor me protege, me guarda. Porque se você tiver medo, ele... Como se fosse assim. Ele fareja o teu medo. É que nem o cachorro. É, sim. Se o cachorro consegue, imagina o demônio. É. Ele percebe as suas ondas cerebrais que estão com medo. E aí ele ganha vantagem nisso. Entende? E nesse caso, eu não entendo o óleo. O óleo é uma ferramenta? Por que o óleo tem o poder de tirar um demônio de uma pessoa? É, não é só o óleo. O óleo pode ser usado. É uma das armas, uma das ferramentas que a gente tem. Ele foi usado para ungir o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, os reis, sacerdotes. E ele tem um perfume que é o perfume de Deus. É incrível isso. É um perfume de Deus. Agora, vale pontuar que tem gente que eu já vi em libertação fazendo bobagem com óleo. Tipo assim, vai fazer um casal e esse casal foi muito promíscuo. Sim. Fazia swing. Aí as pessoas pegam e indicam. Olha, vai lá no banheiro. Agora você vai se ungir com óleo, as suas partes íntimas. Não pode fazer isso. Tem canela nesse negócio. Vai cair na mucosa, vai queimar. Aí a pessoa volta, tá queimando, mas pra queimar mesmo. É o fogo de Deus. E não é. Não é. É simplesmente uma reação que... É, pode rasgar aí. Mas... É isso que eu queria entender. Depois vou voltar. Mas é uma arma, porque a unção quebra o jugo. Mas o crucifixo, que nem a gente vê em filme, tem poder também? Água benta? Não, não, não. Não? Não, não. Mas já viu, né? Você pode, digamos assim... É, mas eu vou entrar em outro mérito. O melhor mesmo é o óleo. É o óleo. É o óleo. É o óleo é o melhor. Porque os demônios, eles respeitam? Respeitam, porque é a receita de Deus. Deus mandou fazer essa receita. É feito de acordo com a arte do perfumista. A matéria-prima vem de Israel. Leva 40 dias pra preparar. E tem o perfume de Deus. É um perfume... Acho que tá tapado aí, né? Cara, eu conheço esse perfume. Tem que tirar isso daí. Isso me lembra... Me lembra igreja, alguma coisa mesmo. Eu acho que... É que ele tá tapado, né? Tem mais um... Mas dá pra sentir mesmo assim, ó. Né? Dá. Mais fraquinho, mas dá. É mais forte? Mais forte que isso. Então, contado essa parte de John Constantine, você passou... Você falou que teve cinco manifestações só de... Só que eu vi pra valer de verdade. Só que é o suficiente pra uma vida, né? Tá bom. É, tá bom. Eu vi de longe. Eu nunca participei até por medo ou por não me sentir preparado. Porque tem isso também. Você não se sente preparado, né? E a época que eu fiz curso de libertação foi a época que eu mais tive sonhos e mais tive medo na minha vida. Mas será que na época falavam muito sobre o assunto? Pode ser. Ficava no seu inconsciente. E eu sou muito sugestivo. Eu tenho uma mente muito sugestiva. Tem a ver, né? Tem a ver. Quanto mais você pensa sobre o negócio... Sim, sim. Meu Deus do céu. Que medo que eu tinha. É. E aí... Voltando ao lance da Irmandade. Remonta... Ela remonta desde a época da Mesopotâmia. Dos Sumérios, especificamente. Isso é o quê? Sumérios, três mil anos. É antes de Luviano? Três mil antes de Cristo. Três mil antes de Cristo. É. É antes de Torre de Babel? É. A Torre de Babel, eles acreditam que ocorreu na Mesopotâmia, através dos chamados igurates. Eram torres escalonadas que eles faziam. Depois eles já se desenvolveram para algo chamado Etemenanque. E é curioso que essa forma piramidal fizeram no mundo inteiro. Quem que ensinou isso para os caras? Sem ter contato. Sem ter contato. Os aztecas estavam fazendo os incas... Incas, maias... Na Guatemala... Egípcios... Por que tudo? Parece que alguém ensinou. Parece que a mesma entidade veio... Que até o pessoal fala que são os extraterrestres, né? Tem essa teoria... Era grandes tempos que canalizavam grande quantidade de energia. Grande quantidade. Inclusive, eu tenho um vídeo meu chamado, uma série, O Poder das Pedras. Tá. Os sacerdotes usavam pedras nas suas vestes. Doze pedras. Ah, pedras de... Pedras. Pedras preciosas. Pedras preciosas. Doze. Só que as pessoas acham que pedra, que cristal, é do diabo. Na verdade, o diabo demoniza o cristal. Fala que isso aqui é do diabo, isso aqui é místico, para que você não use aquilo. O sacerdote usava aquilo como propósito. Não era só para enfeitar, não. Porque aquilo tem capacidade de absorver energia negativa, de devolver energia negativa. Era uma blindagem. Estava bem no peitorio. Era como se fosse uma couraça ali, protegendo o coração, os órgãos vitais. Então, tem muita coisa interessante nisso. Mas a Irmandade remonta desde a época da Mesopotâmia. E foi gradual. Esses rituais foram evoluindo gradualmente. Chegaram entre os celtas, os sacerdotes druidas, os celtas também. Depois foi evoluindo até que chegou hoje no que é chamado de alta magia. Teve os iluminatis. Depois os iluminatis. Tem uma vertente dos iluminatis. Evoluiu e entrou para o chamado de Irmandade, que é a alta magia. E essa alta magia tem um único propósito. Preparar o mundo, a plataforma mundial, para o governo do anticristo. Então, eles vão colocar... Mas lá no começo já tinha esse plano? No começo não. Foi gradual. É revelação gradual. É que nem ninguém sabia. No cristianismo, ninguém sabia quem era Jesus. Começaram a falar... Foi gradual. Foi gradual. Vai vir alguém... Isso. E aí, quem é esse... Que são, na verdade, que é o anticristo. Eles treinaram nove. Acho que até o Rina falou isso aqui. Treinaram nove. Porque não sabe se alguém morre, se alguém se converte, se alguém desiste. E uma coisa curiosa, quando eu ainda estava fazendo parte da seita... Até quando você ficou lá? Eu fiquei com até quase 26 anos de idade. Eu entrei com 17 e fiquei até quase 26. E eu tive um pastor chamado João Carlos Marques. Ele teve uma experiência que chama de... Ele chamou de arrebatamento. Poderia ser levado em espírito, como Paulo foi levado ao terceiro céu. Ao paraíso. E nessa experiência, isso ele gravou. E eu não sabia. Fiquei sabendo depois que eu me converti que falaram para mim. Isso daí. Achei muito curioso. Eu tenho esse vídeo gravado. Inclusive está num vídeo meu. Chamado O Beijo do Escorpião. Eu coloquei esse trechinho dele. Ele falou que ele conversou com Jesus. Ele foi arrebatado, conversou com Jesus. E Jesus falou para ele o seguinte. Ele falou, olha, você espera que daqui a pouquinho um dos discípulos de Satanás vai se converter. E você vai saber quem ele é. Quando você encontrar com ele, você vai saber quem ele é. Ele comentou isso. Comentou em alguns vídeos. E aí, quando eu me converti, ele soube que eu tinha me convertido. E ele teve plena certeza que era eu. Ele gravou até num vídeo isso. Falando, ah, puxa, eu sabia. Então, esse é o Daniel. Então, assim, eu vejo que mesmo quando eu estava perdido, sem horizonte, sem sequer pensar em Deus. Deus estava olhando por mim. Deus estava cuidando de mim. Deus estava se preocupando comigo. Então, às vezes, você acha que você está num buraco tão escuro que não tem mais saída. Aí eu começo a aprender algumas coisas. Nessa vida, tudo passa. Tudo passa. As coisas boas vão passar. As coisas ruins vão passar. Tudo vai passar. E eu sempre tinha tido vitória no satanismo, nos feitiços. Aí encontrei um cara que o feitiço não pegou. Não funcionou. Porque era um homem de Deus. E eu nunca tinha visto um homem de Deus até então. Nunca tinha encontrado. O feitiço não funcionou. Qual era o feitiço? Eu fiz o feitiço para matar ele. E é possível isso? Bom, uma permissão de Deus, né? Eu sempre coloco com a anuência de Deus. Mas ele passou por uma situação bem delicada, né? Eu lancei o feitiço para matá-lo. Mas era um inimigo seu? Ou alguém pediu para você? Alguém. Eu namorava com uma menina. E ela era cristã. Bem evangélica. Mas ela... Era um namoro assim. Não era sério, nada, né? E ela, então, uma vez, ela... Acho que viu algum livro meu. Eu tinha as coisas do satanismo, né? E eu escondi. Mas ela ficou cismada e quis marcar o encontro com esse pastor para ter uma conversa comigo. Eu pensei, ah, encontro. Vou acabar com ele. Pronto, fiz o feitiço contra ele. A noite inteira. Ritual vem de rigoroso. O negócio vai longe. Ah, é? Ritual é rigoroso? É, é rigoroso. Um monte de detalhe, né? Seis horas de ritual. Pronto, vou matar o cara. Aí eu fui no encontro. Fui no encontro. O cara não foi. Eu pensei, pronto, morreu. Aí, no dia seguinte, eu estou na empresa. Eu trabalhava numa empresa onde o diretor era um satanista. Então, eu tive uma ascensão bem meteórica ali. Eu era gerente de operações financeiras. E aí, tocou meu telefone. Era secretária da igreja. Olha, o pastor não podia. Eu pensei comigo, né? Bom, claro, o defunto não vai ao encontro, né? Ela falou, mas ele teve um problema, né? Ele bateu o carro. Caramba. Mas, olha, não aconteceu nada com ele. Glória a Deus. Não tem nenhum arranhão nele, né? Eu falei, puxa, me dá seu nome aí que eu vou fazer um feitiço contra você também, né? Claro, irmão. Aí fiz outro feitiço. Errei alguma coisa. Aí chamei mais cinco feiticeiros para me ajudar. Falei, vamos somar forças. Aí cada um na ponta do pentagrama, aquela coisa toda, né? Tinha pentagrama tudo? Sim, sim. Tem pentagrama, hexagrama. O hexagrama que pensam que é a estrela de Davi. Não tem nada a ver com a estrela de Davi. Não, madinha. Isso é um símbolo pagão, antiquíssimo. Remonta. Tem tudo quanto é lugar no mundo. No meu Insta tem lá um estudinho sobre isso. Dá uma fuçada lá. Você chamou reforço? Chamei reforço. Tinha certeza que o cara ia morrer. Fui lá de novo. Aí o cara está atrasando. Uma hora, duas horas. Já estou indo embora. Falei, o cara não vem. Aí o cara apareceu. Meu, quando o cara apareceu, olha, diante de Deus, eu tive medo daquele cara. Nunca tive medo de nada na minha vida. Mas aquele cara me deu medo, pavor. Fisicamente falando, eu derrotaria ele em 15 segundos. Eu estava no ápice da minha forma de arte marcial. Mas ele tinha alguma coisa nele. A sensação que eu tinha é que se eu tocasse nele, eu caía. Era um campo, uma energia, alguma coisa, uma força. Eu não sei como explicar isso. E ele falou, eu falei, pastor, se eu chego atrasado, eu preciso ir embora. Eu só queria ir embora. Eu só pensava em fuga. E ele falou para mim, não, deixa eu orar para você. É rapidinho. Eu pensei, bom, ele vai orar. Sua namorada estava junto ou não? Não, não, não. Ele falou, ah, só rapidinho, ok? Só um pouquinho. Eu penso, ok. Ele ora e eu vou embora, né? Aí eu subi na sala pastoral, entrei, ele entrou atrás de mim e trancou a porta com a chave. Quando ele entrou com a porta com a chave, eu já olhei para a janela, né? Eu vi que tinha grade na janela. Falei, pô, eu tenho que ter um pijama de uma listra para passar por lá, né? Aí eu falei, pastor, eu estou sentindo que eu não quero mais orar. Mudei de ideia, né? E ele pôs a mão na minha cabeça. Eu só lembro de ter visto uma mão crescendo assim. Apaguei, cara. Apaguei. Aí eu caí no chão, acordei já no chão, né? A sala dele estava toda revirada. O nó da gravata estava na nuca já, né? E ele calmo, sereno, sabe? Calmo, falando baixo, né? E eu vejo que eu estava todo arranhado, minha roupa estava rasgada. Aí, de repente, apaguei de novo. Voltei, apaguei, voltei. Até que chegou uma hora que eu estava caído no chão e eu estava na minha própria consciência. Ele me ajudou a sentar na cadeira, explicou o que tinha acontecido, né? E falou, olha, hoje você tem uma nova vida com Jesus, né? E naquele momento eu senti a paz que transcende o entendimento. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Nunca tinha provado o que é paz, né? Eu achava que paz era o ter, ter as coisas, ter o poder, ter o dinheiro, ter aquilo. Mas eu fui invadido de uma paz que eu não tenho como explicar, não tenho vocabulário, né? E abracei ele com toda a força que eu tinha, né? E falei, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. Ora por mim, porque vão querer me matar. Sempre eu fui ensinado que satanismo não tem volta, que vão acabar comigo, eu vou morrer, né? E ele falou, calma, calma, né? Não vai nada acontecer com você. Orou, eu terminei aquela oração, tava assim, prantos, né? Chorando muito. Saia na rua, todo feliz. Eu queria, assim, evangelizar até o cachorro, sabe? Dar um beijo na boca dele, cachorro, Jesus te ama. Cheguei em casa, tinham dois sacerdotes do satanismo, somos sacerdotes, que me incomodaram muito depois. Um deles ligou, a gente deu o nome de Zórdico no livro. O nome de Zórdico? O nome era Zodamerano, né? São todos nomes místicos deles. E eu peguei e falei para o Zórdico, Zórdico, poxa, eu encontrei Jesus. Sabe, cara, nós estamos errados, nós erramos, né? E ele falou, não, você errou, né? Você tem um encontro com a gente amanhã, que seria no dia seguinte. Eu teria um ritual para fazer, teria um rito para fazer naquele dia. E ele falou para mim, não, nós vamos buscar você na sua casa, você tem que cumprir esse ritual. Você prometeu, né? Você colocou teu sangue no altar, prometendo que você ia fazer parte desse ritual. E eu pensei, eu não posso fazer parte disso. Eu aceitei Jesus, tem que ir embora. Eu peguei minha bicicleta, morava na Pompeia, pedalei até o parque de Ibirapuera, perto do batalhão do exército, ali. Parei na frente, falei, quero ver me pegarem aqui, né? É. Aí parei a bicicleta, comecei a falar com Deus do jeito que eu sabia, eu não sabia orar. Eu falei, Deus, o senhor lembra de mim? Olha, eu sou o Marcelo, né? Ela não era Daniel. Então, eu sou o Marcelo, olha, eu moro na rua tal, rumo número tal, né? Eu tenho 26 anos, meu RG, CPF, passei toda a ficha para Deus, passei específico, vai que Deus erra de proteção, né? E aquela noite passou e não aconteceu nada. E, é claro, depois teve uma perseguição, teve ameaça, aconteceram uma série de coisas que a gente narra nos livros, né? Mas hoje eles não me incomodam mais, né? Não me incomodam porque eles achavam que o livro, o meu testemunho fosse despertar a igreja, e isso não aconteceu. Então, eles desdenham disso, né? Desdenham. Alguns deles, às vezes, me escrevem tudo, né? Você tem muita confiança de que eles estão fazendo... É, que eles estão no certo e pronto, não me incomoda. Hoje, o meu inimigo sou eu. Enfrento o espelho. Todo dia, sabe? Lutar contra a minha carne, contra a minha vontade, meu pecado. Quando a carne diz não, meu espírito diz sim, né? E vice-versa. Você falou que na sua empresa, por exemplo, o seu chefe era satanista. É. Você entrou por causa disso ou você descobriu? Entrou por causa dele, sim, sim. Eu já fazia parte da irmandade. Se ajudava. Se ajudava. É que nem a maçonaria, também se ajuda. Né? Então, me colocaram num cargo, tive uma ascensão meteórica ali. E qual... Você falou sobre sangue. Por que que sempre os sacrifícios, os trabalhos envolvem sangue? Envolvem morte? É, porque o sangue, ele é vital, né? O sangue é vital pro seu corpo, pra sua vida, né? Então, Jesus derramou o seu sangue. Então, você também derrama o seu sangue para o diabo. Jesus deu o sangue dele por nós, você dá o seu sangue pro diabo. Né? Então, você faz um corte e tudo. Fizeram uma marca em mim, assim, no meu ritual de iniciação. Sabe aquele jogo Quake? Quake? Quake. Ah, sim. Conhece? Ele é um assim, com duas coisinhas, né? É o mesmo símbolo do euro. Você inverter assim, é o euro também. E é um símbolo satânico. Depois eu te mostro no meu celular. É um símbolo satânico. Tem um filme que mostra esse símbolo, né? É o mesmo que fizeram na minha mão aqui, que não dá pra ver tão bem, tão direito. Não. Né? Tem que ver de perto, depois te mostro. Então, eles perseguiram, incomodaram durante um tempo. Depois viram que não dava mais. Cansaram. Pra entrar nessa comunidade, o que você faz? Você é escolhido. Você não escolhe. Você é escolhido. Ah, não é qualquer um. Não. Eles não escolheram. O mandíbula que entrar, ele não pode entrar. Não é assim. Não, tem que ser escolhido. Tem que ter... Graças a Deus. Eles escolhem por traços numerológicos, cabalísticos, astrológicos. Sangue. Sangue. E pelo fato também que eu fui gerado dentro de uma questão específica. E você não precisou fazer uma série de testes, de provações? Não. Eu passei por o que eles chamam de escola de iniciados. Só pra entender a doutrina. E o que você entendeu dessa doutrina? Ah, eles te confundem a cabeça. Você acaba acreditando que o diabo é bom e Jesus não é bom. E o argumento dele? Mas que argumento que ele tem pra te falar que o diabo é bom? Ah, eles colocam que Deus é ruim. Por exemplo, Deus permite a pandemia. Deus permite a doença. Deus permite o estupro. Crianças morrem inocentes. Deus é mau. No Velho Testamento, eles pegam muita coisa do Velho Testamento. O povo ia atacar uma cidade, matava todo mundo. Matava mulher, matava criança, matava até os animais. Não deixava ninguém vivo. Então Deus é mau. E vocês faziam sacrifícios lá? De animais? Tinha sacrifício na irmandade? É. Ele sempre... A moeda de troca sempre é sangue. E com quem? Você tá trocando com quem? Com uma entidade. Uma entidade. Em busca de... Você tá dando uma coisa pra ela te dar outra. É isso? Pra ela te dar outra. Pra te dar outra. É uma troca. É um preço. Se você dá alguma coisa pra essa entidade, ela usa isso pra alguma coisa. Esse sangue... É energia vital. Eles se alimentam dessa energia vital. Alimentar é o quê? Se sentir bem... Alimentar. Eu vou usar um exemplo claro. Existe uma substância, você já deve ter falado, adrenocrome. Não. Não? Adrenocrome que eu ia falar? Não. O que que é? É uma substância, inclusive, tem estudos científicos a respeito, né? Que faz com que você retarde o seu envelhecimento. Você retarde o envelhecimento. Então, você pega, às vezes, alguém com uma idade muito avançada e a pessoa tá inteiraça. Você vê o Tom Cruise, tá inteiraça. Por exemplo. É verdade, o Tom Cruise. É, você vê a Cher. Tem quase 60. Ou 60 já, se não me engano. Será? É, 89. É, você vê a Cher, tá aí, né? E o adrenocrome, você consegue, embora seja utilizado dentro da Irmandade, na Depweb, né? Nos bastidores ali, tem gente que vende isso, né? A ampola de adrenocrome. Só que o que que eles fazem? Eles colocam... A teoria diz o seguinte, tá? Teoria. Diz o seguinte, que eles pegam crianças, por isso que o número de crianças desaparecidas é bastante elevado, né? E colocam essas crianças com muito medo, pavor. Como os aztecas faziam. Os aztecas também matavam crianças e mulheres. E quanto mais medo eles tinham, quanto mais eles choravam de medo da morte, maior irrigava a terra. Então, reclamava por chuva. Então, eles tinham essa ideia na época dos aztecas. Então, no adrenocrome, quando você tá liberando muita adrenalina no seu corpo e você morre de maneira violenta, com medo, com muita adrenalina, você libera essa substância no sangue que é o adrenocrome, né? É adrenalina no seu sangue, né? Então, sei lá, uma pessoa de 80 quilos vai produzir umas três ampolinhas de adrenocrome. É raro, né? E a pessoa que injetar, ela consegue ter longevidade maior, né? Então, você vê muita gente aí jovem, né? Que muitas vezes tem ligação lá. Não é só tratamento de beleza, não. Então, o de criança seria um poder muito maior do que o de velha. Sim, sim. O de criança é maior. Além de ser mais jovem, né? Sangue mais novo. Então, também tem isso. Então, é o que a teoria preconiza. E nessas seitas, tem sacrifício de criança ou é lenda isso daí? Existem seitas que fazem. É? Tem seitas que fazem, sim. Sacrifícios humanos, né? Isso desde a época dos aztecas fazem, né? Não, na antiguidade, sim, mas... É. Mas nos dias de hoje também. Né? Muitas das pessoas que são desaparecidas, né? Elas simplesmente não... Não é que elas sumiram, né? Às vezes foram usadas em algum ritual. E se você viu alguma coisa desse tipo? Pois é. No dia que eu fui liberto... No dia que eu fui liberto... Só para me contar uma coisa. E nunca vai achar o corpo. É, por quê? Nunca vai achar. É cremado. Antes, eles alugavam crematórios. Agora, eles têm os próprios. Eles mesmos têm os próprios crematórios. Usam sangue, matam e depois... Crema, pó, acabou. Sem corpo, sem crime. Desapareceu. E eu ia fazer parte de um ritual desse, né? Na véspera de eu me converter. Então, eu me converti. No dia seguinte, eu teria que fazer um ritual desse com uma menina de 9 anos de idade. Eu vi a menina. Né? Conversei com ela. Ela estava já num preparo, um tipo de uma dieta específica. E os pais deram essa menina para o diabo. Deve ser onde vai a loucura humana, né? Caramba! Eles ofereceram a própria filha ao diabo em troca de poder, de dinheiro, né? De juventude, coisas efêmeras, né? E a menina com 9 anos de idade. Então, eu conversei com ela. Eu vi, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Então, eles quiseram que eu fosse. No outro dia, eu fugi. Né? Me pressionaram, tudo mais. E eu não soube mais daquela menina. E aquilo aí me perturbou uns 15 anos. Eu fiquei pensando, né? Poxa, o que aconteceu com aquela menina? O que aconteceu com aquela menina, né? Perguntava para Deus, né? Porque, poxa vida, eu vi, olhei os olhos, né? Será possível, né? Mas na cabeça dela, ela estava concordando com os pais. Ela não sabia. Não, não sabia. Ah, caramba. Não sabia. Né? Então, é... Surpresa. Dão sedam, tudo, né? Um pouco. Semi-sedada, né? Porque tem que produzir o adrenocrônico. Ah, é. Então, eu pensei muito, né? O que tinha acontecido com ela. Aí, passou muito... Passou anos. Até um dia, eu vi uma matéria na revista Veja. Né? Vi uma foto, né? Que saiu... Houve um evento especial no Brasil. E eu vi uma moça que parecia ela, parecia ter os traços, né? Aí, depois, eu fui ver melhor no computador, aumentei o tamanho, né? E fui pesquisar. Pesquisar o nome, né? A idade. Era o mesmo nome e a idade era compatível. Né? Então, por alguma razão, Deus poupou aquela vida, né? E se poupou, tem um propósito. Né? Então, está nas mãos de Deus. Deus, Deus, ele é soberano nessas coisas. Então, eu acredito que nesse juízo de Deus também. Essas pessoas que estão tripudiando a Deus, vão pagar. Cara, e deve ser muito caro o preço de quem faz uma coisa dessa, né? Com toda certeza. Caramba, você matar uma criança, matar uma pessoa para conseguir alguma coisa. É o que você falou. E é o que você falou. Às vezes são coisas... Quer dizer, sempre são coisas pequenas. Mas, às vezes, são ridiculamente pequenas, né? Ridiculamente pequenas. Como você, por exemplo, queria tirar a vida de uma pessoa simplesmente por não querer encontrar com ela, não é? É uma coisa pequena. Você não estava querendo ser rico ou ser... Não, não, não. Era uma... Era uma... Medir poder. É. Né? Eu vou mostrar que eu tenho mais poder que você. E sabe o que aconteceu com esse pastor? Ah, é? O que aconteceu? Depois, depois eu te mostro também no celular as fotos, eu perdi contato com ele. Ele era a minha referência. Tipo, o cara que me libertou. É. O cara que orou por mim. E na hora que eu comecei a sofrer perseguições, né? Ameaça, tudo. E é um negócio que te deixou ser meio neurótico, né? Telefona para a tua casa, passa carro perto de... Devagarinho, assim, né? Que você vê... Parece que você acha que todo mundo está te olhando. É. Né? Então, não sei até quanto que era paranoia a mim ou não, mas a sensação que eu tinha é que todo mundo me olhava. E aí, eu procurei ele e disse, o pastor sumiu. Desapareceu. Ele foi mandado embora da igreja que ele trabalhava. E era uma igreja por eminente. E essa igreja, eu posso falar o nome, que é a Igreja Batista do Morumbi. Aqui perto. Aqui perto. Que era, na época, quem comandava era o Ari Veloso. Não sei se você chegou a conhecer dessa época, né? E esse pastor, o nome verdadeiro... A gente tem o nome de Brint no livro. O nome verdadeiro dele é Luiz Augusto Zitti. Um homem de Deus. Um homem de Deus. Uma pessoa cheia do poder, cheia do Espírito Santo. Mas ele foi mandado embora da igreja. Porque era uma igreja que não acreditava na batalha espiritual e nem possessão demoníaca. Mas tinha um trabalho de assistência social fantástico. Eles cuidavam. Tinha uma favela ali perto. Tinha um trabalho de assistência social incrível. Mas um aspecto de batalha espiritual eu não acreditava. Então ele foi mandado embora. Aí ele foi trabalhar numa outra igreja com um pastor perto de Birigui e Arassatuba. Não, foi em Birigui. Foi em Birigui. Aí uma ocasião, eu estava nessa igreja em Birigui ministrando no seminário e postei a foto dele. Quando eu postei a foto dele, eu vi que as pessoas começaram a chorar. Falei, nossa, que unção que o cara tem, né, meu cara? Não, só a foto do cara. O pessoal já chora, já entra na comoção, né? E eles estavam chorando porque eles maltrataram ele lá. Ele foi pastor de lá, né? Maltrataram ele, não trataram ele bem, não trataram bem os filhos dele, né? O filho dele sofreu bullying ali. Então ele largou a igreja, ele largou o ministério. Não quis mais saber. Aí ele foi vender calçados infantis. Foi pra Vila Velha, vendendo calçado infantil. Nessa de viajar de carro, alguém um dia disse pra ele, Poxa, era uma cocaína. Você aguenta dirigir mais tempo, você produz mais. Ele começou a usar cocaína. Aí onde compra cocaína? Ele tá numa cidade portuária. Ele vai pro porto, assim de prostituição. Ele se envolveu com prostituição, com cocaína, né? Com droga. E quase morreu de overdose. Bateu o carro, quase morreu várias vezes. A esposa dele nunca desistiu. Dobrava o joelho e orava. Os filhos nunca desistiram. Dobrava o joelho e orava. Traz meu pai de volta, traz meu pai de volta. A esposa também, traz meu marido. Aí um dia, a Neuza Itioca falou pra mim, localizei ele. E eu fui até Vila Velha pra reencontrá-lo. E ele andando comigo pela praia, que ele contou. Só que ele tava viciado em cocaína, que ele tava na prostituição, que ele não conseguia se libertar disso. Aí eu falei pra ele, pô, passa um final de semana na minha casa. Eu morava no Vale da Benção, vocês conhecem. Não. Lá em Araçariguama. E convidou ele pra passar uma semana em casa. E ele, muito frio, né? Muito frio, assim. Ele falou, cara, eu não consigo mais chorar, não tenho mais emoção nenhuma. Eu peguei... Aí um dia, ele tava sentado na varanda de casa, assim. Eu sentei do lado dele. Eu falei, ô pastor, vamos orar, vai. Ele meio relutante, assim. Ele olhou pra mim e falou uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, cara, um dia eu orei por você e eu te libertei. Hoje, eu acho que se você orar por mim, eu vou ser liberto. Sabe, meu... Não, não tem emoção maior do que isso, né? Chamei minha esposa, a gente orou por ele. No final, aquele homem todo durão, assim, chorou que nem um bebê. E se reconciliou com Deus, tudo. E aí ele quis voltar a pastorear. Mas a igreja que prega o perdão não perdoa ele. Então, ele começou a vender pão de mel pra sobreviver e tudo mais, né? E depois, ele começou a trabalhar com o pai dele na capelania da Unicamp. Levou muitas pessoas aos pés da cruz. Sempre contou a história dele, sem maquiagem, sem nada. E faleceu. Faleceu normal, morte morrida. Pegou uma infecção hospitalar, teve sepsis. Mas uma história, assim, um guerreiro. Um guerreiro mesmo, né? Eu tenho foto no... Você viu como tinha entidade com ele. A gente estava despedindo dele no aeroporto. Nós tiramos duas fotos diferentes, em tempos diferentes. Tem um hiato aí de uns 15 minutos entre uma foto e outra. Era a revelação a foto, né? Era a imediata. Era a caneta de revelar. Era de revelar. Então, a gente não viu na hora. Então, eu tirei uma foto dele, a esposa, tal, a filha. Aí, depois, eu estou junto. Aí, outra pessoa tirou, bateu a foto. Nas duas fotos, aparece visivelmente uma mancha muito escura. Porque, se fosse efeito... A gente teve um tempo de 15 minutos, né? E cobrindo praticamente uma mulher que está atrás. Só vê as pernas da mulher cruzada. Uma mancha... Era um formato humanoide. Bem grande. Ou seja, tinha uma entidade na cola dele. Tinha uma entidade, né? E ele foi liberto pela graça de Deus. Caramba. É. Então, Deus é 10, né? O que o pessoal do chat está falando? Tem vários assuntos aqui para falar também. Tem vários. O pessoal do chat aqui tem muito superchat hoje. Então, vamos lá. Então, dá para a gente começar aqui. O Davidson Oliveira falou aqui. O rei Davi orou para que o mal voltasse para a fonte. Tem gente que ora assim, mas com sentimento de mal. Podemos orar assim também ou devemos orar com a visão de Jesus? Orar a favor do seu inimigo? Isso é controverso ou não? Orar a favor do inimigo? Sim, você pode orar a favor do inimigo. Agora, quando a gente fala, vou orar para voltar da fonte, né? Existe um termo que as pessoas utilizam. Então, você ora e determina que aquela entidade vá para o local onde Jesus determinar. Você não determina. Exatamente. Porque quem sabe é Deus. É. Tanto é que quando Jesus vai expulsar os demônios e gadareno, tinham seis mil demônios sobrepujando aquele cara. É uma legião? Uma legião. São seis mil homens romanos. Então, não falo o nome. Qual que é o teu nome? Legião. Legião. Galera, né? E aí pediram para ir para os porcos, porque eram espíritos territoriais. Por isso que eles matam os porcos, para voltar para o território deles. E aí veio o termo, o espírito de porco, que a gente costuma falar. Não entendi. O espírito pediu para ir para os porcos para continuar a ficar na mesma região. Isso. Aí entrou nos porcos, entrou na vara de porcos, os porcos se lançaram no precipício e morreram. Por quê? Porque os demônios mataram. Os demônios jogaram para lá. E aí, aquela entidade saiu e continuou naquela mesma perímetro territorial. Daí que veio o termo espírito de porco. Falaram aqui, Daniel, você já fez um vídeo falando sobre a questão homoafetiva. Porém, em seu livro, você conta que quando era satanista, o diabo estava atuando na vida do ministro de louvor de uma igreja, justamente por ele ser homossexual. Poderia explicar? Simples. Porque ele não era apenas homoafetivo. Ele era promíscuo. Você tem uma ideia? Sabe o que aconteceu? Esse cara era líder de louvor. E líder dos jovens. E ele engrupiu todo mundo que ele tinha câncer. E aí ele falou para os jovens da igreja que tinha uma nova cura para o câncer. Que era através de esperma. Então ele começou a negociar com os jovens da igreja para extrair o esperma. Então ele tinha uma vida promíscua. Isso é diferente. Aí toda a legalidade. Isso tem a ver com a autoridade espiritual? Por exemplo, um pastor que peca, ele traz essa falha dele para o rebanho dele ou não tem nada a ver? A boca fala do que o coração está cheio. Não é isso? Então meu coração está cheio de mágoa, pecado. Eu estou falando que o coração está cheio. Você está se alimentando daquela palavra. Aquela palavra está contaminada. Ela não é água viva. Ela é uma palavra contaminada. É uma água que você pôs veneno na água. Você não percebe que tem veneno. Imagina que o veneno tem as mesmas propriedades da água. Insípido, incolor, inodoro. Mas você tem a ilusão de saciar a sede. Só que aquele veneno vai te fazer mal. Você sai, parece que sair da igreja e não mudou nada. Você pode ter aquela euforia do momento e aí você rebaixa outra vez. Entendi. Então influencia sim. O pastor tem que ter uma vida reta. O Davidson falou aqui de novo. Daniel, conta a sua experiência quando toda a irmandade estava contra vocês e até Lúcifer veio para lutar. O quê? Foi um fato muito pontual, mas é difícil de explicar em poucas palavras, em resumir. Mas enfim, eu morava no Vale da Benção e marcaram um dia e hora para me matar. Eles estavam me pressionando. Eles queriam me causar medo, queriam me desestabilizar. O que é estratégia. Eu sei o que eles queriam fazer. E quase conseguiram me desestabilizar. Porque eles deram... O que aconteceu? Tocava o telefone toda hora em casa. Ameaça, nós vamos te matar. Aí chegou uma hora que eu quase nem atendia. Teve um dia que tocou demais. Aí eu atendi, era uma moça que fazia parte do satanismo que eu conhecia ela. A gente deu o nome de Samanta. E ela falou para mim, Daniel, eu quero muito sair do satanismo. Eu quero muito sair. Mas eles vão me matar. Eles falaram que vão me matar. Eu falei, não, imagina, Samanta, besteira. Pega um táxi, vem até aqui, fica em casa. Está tudo bem, vai ficar bem. E ela começou a ficar em desespero. Não, porque eles vão matar, vai matar. Saiu meio fora de si. Aí eu escutei um estrondo. Não sei se ela deixou cair alguma coisa. Ou se o telefone caiu. Sei que... Silêncio na linha. Não tinha Bina. Não tinha como retornar para ela. E eu fiquei a noite toda pensando o que aconteceu com ela. Seis horas da manhã, eu ligo em casa. Eu pensei, deve ser ela. Mas era aquele zórdico de novo. Incomodou muito esse cara. Esse cara quase deixou a gente louco. E ele pegou, falando em tom de zombaria, o que tinham feito com ela, que ela estava morta. E o que tinham feito com ela. Aí eu ia desligar o telefone. E Deus falou para mim, não, não faça isso. Eu quero que você diga para ele, x, y, z. E eu falei, o que Deus mandou dizer. Eu falei, olha, ou você se arrepende, ou então Deus vai te matar. E ele zombou. Eu pensei que ele ia ficar com medo. Do que nada, o cara me xingou um monte. Aí eu falei, pô, o cara nem aí, meu. Eu falei que Deus ia matar ele, o cara me xinga. Aí desliguei. E ele me deu o dia e a hora que eu ia me matar. E eu e minha esposa ficamos meio assim. Foi passando os dias, foi passando o tempo. E aí foi chegando próximo da data. Aí eu comecei a falar para as pessoas, que eram da igreja. Pô, galera, eu posso dormir na sua casa de hoje para amanhã? Por quê? Ah, porque o satanismo está dizendo que vai me matar em casa. Aí se eu estiver na tua casa, né? Aí eles não vão me achar aqui. Não, não, não. Você não saia daí. Vai que eu te rastreio até a minha casa. Fica aí. Estarei orando para você. Eu falei, caramba. Amigo, hein? É, moi, amigo. Pois é, né? Aí eu falei, caramba. Aí eu fiz o contrário. Chamei uma galera para vir em casa. E quando você fala para a crente que vai rolar uma pizza, meu, todo mundo vem. Eu falei, galera, vamos fazer uma pizza, um louvor em casa e tal. Eu falei, engraçado, mas isso é quarta-feira. A gente sempre faz isso de sábado. Por que da quarta-feira? Ah, porque o satanismo disse que vai me matar aqui. Mas se vier que está mó galera aqui comendo pizza, eles não vão. Não vai ter uma chacina, entendeu? Eles não vão fazer isso também. Não, não, não. Então, não. A gente vai estar orando por você. Então, ninguém ficou do nosso lado. Eu aprendi, assim, que eu tenho que depender de Deus. Deus me ensinou a depender dele mesmo. Aí, chegou o dia, a gente ficou assustado. Minha esposa, na missão Antioquia, onde eu morava no Vale da Benção, tem uma igreja perto. Dá para ir a pé. A missão Antioquia. Nós fomos até lá, assistimos o culto. Acabou o culto. Eu fiquei olhando. E agora, o que a gente faz? Aí, a gente chegou até a pensar em se esconder no banheiro da igreja. Falei, estamos na igreja, estamos protegidos aqui. Mas não dava, porque eles estavam olhando tudo. Aí, fomos para casa a pé. Era uma caminhadinha, rua de terra ainda. Agora asfaltaram, está bonitinho lá. E, nesse caminho, começou a ameaçar chuva. Parece que aquele mal-estar que a gente sentia, com aquele vento, aqueles trovões, parecia que aumentava ainda. Dava uma sensação pior. Quando eu cheguei em casa, atravessei o portão, eu senti muita tranquilidade. Como se atravessasse um portal. Muita serenidade. E aí, a minha esposa também sentia a mesma coisa. Eu falei, Deus, sem impressão minha, né? Sei lá, usa a minha esposa para falar alguma coisa, né? E ela falou para mim, olha, Daniel, está tudo bem. Está tudo bem. Deus mandou os anjos para guardar a gente. Aí, eu falei, Senhor, ok. Tá, mas sem querer ser chato, mas eu preciso ver. Porque se eu não ver, eu não vou crer. Me dá a oportunidade que você fez com o moço de Eliseu. Me dá a graça de ver os teus anjos, né? Porque se eu ver, eu vou acreditar. Eu sei que eu estou protegido. E assim, não é uma regra que sempre Deus vai atender o seu pedido, né? Naquele momento, na graça de Deus, ele permitiu. Né? E, enfim, aí eu tive uma experiência extraordinária. Aí, eu pude contemplar muitos anos à volta da minha casa, me guardando, me protegendo. E aí, eu falei, ok, e eles, né? E eles? E Deus falou... Eles quem? Os satanistas. Os satanistas, os dois. O zórdico e o taulês. Esses dois incomodavam muito. E Deus falou, calma, eles não vão mais te incomodar. Não vão mais te incomodar. Né? O Salmo 74 fala que tem anjos portadores de males. Não que eles são maus. Mas é porque eles trazem juízo de Deus. Então, quando o anjo passou no Egito, ele veio fazer juízo de Deus. Né? Ele veio fazer um juízo de uma sentença que Moisés já tinha dito que ia acontecer. Então, ele falou, eu vou mandar meu anjo vingador e vou acabar com eles. Mas eu fiquei meio na dúvida, né? Será, né? Será que eu estou ouvindo mesmo? Será que é uma coisa na minha cabeça? Porque até esse lance de você conseguir discernir, né? Que é a voz de Deus. Que é Deus falando, não é sua mente, não é sua cabeça, não é o que eu quero ouvir. É um processo, viu? É um processo. E, ok. Quando foi uma e meia da manhã, eu tive a sensação de que aquilo tinha sido feito. De manhã, umas sete e meia da manhã, eu liguei para um amigo meu. Trabalhava no departamento de trânsito, né? De polícia. E falei para ele, né? Se houve algum acidente. Imaginei, vai ver que foi um acidente de carro? Vou chutar. Eu sei o nome verdadeiro deles, sei onde eles moram, sei o carro que eles usam, né? E tenho uma ideia do horário. E perguntei se tinha alguma questão naquelas características, né? Ele, então, foi pesquisar, falou, eu te ligo daqui a pouco. Me ligou de volta e falou, olha, aconteceu. Dois homens realmente morreram. Um carro importado, o airbag não funcionou. Estavam sem cinto. Morte instantânea para os dois, né? Eu não sei nem se eu fiz certo ou errado, mas eu chorei de alegria. Falei, poxa, tirou um peso da minha cabeça. Tirou um peso da minha cabeça ali. Então, essa foi uma experiência muito pontual, né? Não é uma coisa assim que toda hora vem anjo, né? Você viu anjos? Naquele momento eu vi. Na forma clássica que a gente tem uma imagem de anjo ou é uma outra coisa? É uma luz? O que que é? É, eu vi formas humanoides emanando muita luz, né? E eu vi, consegui contemplar no braço, isso me chamou muita atenção. Eu vi braceletes, né? Parecia dourado, como se fosse de ouro, né? Que vinha até em cima. Foi o que eu consegui reter de informação. Porque eu chorei muito. Então, embaçou minha visão, né? Não vi direito. Mas foi uma coisa, uma experiência que marcou minha existência. E a partir dali, eu nunca mais duvidei de Deus. E ninguém mais tinha encheu o saco depois disso da irmandade ou ainda continuou a taxa? Não, não. Acabou. 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 Eles desistiram. Então, eu vou mandar um recado pra você. Você pode ser satanista, mas se você não usar cinto, você morre. Né? Agora, se você estiver sob o poder de Deus... Não, eu também não vou falar pro cara não usar cinto, né? Usar cinto também, mesmo que você acredite em Deus, não custa, né? É, porque aí é imprudente. Aí é imprudente. Então, tá vendo. O Gabriel Capuzzi fala aqui, ó. Vilela, estou viciado nos teus podcasts, parabéns. Ouço diariamente até um mês. Esse tipo de vício é tudo bem, né? Do quê? O cara falou que está viciado no meu podcast, tudo bem. Tranquilo, imagina, isso é saudável. É saudável. Saudável. É um tipo de vício que... Claro, papo legal aqui. É, não é uma... Não, não, não. Cultura, entretenimento. Aí ele fala aqui pro Daniel, vou ler os seus livros. Aí falou um abração mandíbula. Ah, você tem que... Cara, você não precisa ler. Quando é elogio pra você... Lógico que eu tenho que ler. Não tem que ler. Então eu não vou ler elogio pra você também. Não precisa. Não, não, mas eu vou ler o do mandíbula. Ah, sacanagem. Tá bom. O Alan Silva fala aqui, ó. Um tempo atrás, Daniel, você fez um vídeo com uma espécie de making-off de lugares descritos no seu livro. Apesar do seu cuidado de mostrar e a sua audiência identificou a mansão na Rua Galha, em São Paulo. Rolou um sacrifício lá? Você tentou denunciar? Bom, é o seguinte. Eu fiz mesmo o making-off. Quem lê o Filho do Fogo, eu fiz o making-off do Filho do Fogo. Filmei os locais mais proeminentes. Mas eu sempre procurei agir com prudência. Então eu passei, sim, nessa Rua Galha, que é uma parte do Morumbi ali, né? Numa travessa da Eusébio Matoso. Mas eu não filmei a casa verdadeira. Eu peguei o que havia de mais semelhante, né? Uma porta mais semelhante. Seria imprudência filmar a verdadeira? Porque é óbvio que o pessoal... Você joga na internet, o pessoal localiza, né? Puxa achar, claro. O pessoal acha, né? Então vai no Google Maps, fuça lá e acaba achando. Então, não, não mostrei a verdadeira, não. Seria imprudência da minha parte mostrar. O Evandro Santos mandou aqui. O Gabriel Capuzzi mandou mais um. Mas é falando dessa história que você falou aqui, já da Irmandade, que foi atrás de você. Então, o Evandro Santos falou aqui, o Vilela. O Papa Bento XVI renunciou por conta do Bach em sua saúde, decorrente à pressão da investigação que estabeleceu no Banco do Vaticano e a sua associação à máfia italiana que lavava dinheiro lá. Sabia dizer, né? Isso é, eu sabia que teve um rolo no Banco do Vaticano, teve um rolo sim. Isso é o que é dito, né? Os detalhes não sei. A Andrea Dumitras mandou aqui, vou fazer a conta aqui de cabeça rapidinho, 40 dólares. Por que a conta? Ela tá em quê? Não, não, porque ela mandou em superchat separados. Ah, separados, tá. Nossa, você é bom de conta mesmo, hein? Nossa. Obrigada. Aí ela falou, por favor, Daniel, fale sobre a clonagem, clonagem humana e a relação com a Irmandade e também se você já participou de algum ritual com crianças. É, clonagem humana e a relação dela com a Irmandade. É, eu, eu, o lance de sacrifício a gente falou um pouco já, e de clonagem tem a ver com, a gente também não falou, é uma coisa que eu queria voltar, esse lance de nove que estão sendo preparados, que estavam sendo preparados para ser anticristo. Sim, já estão tudo aí. Tem a ver com clonagem isso também? Não, não, não. Não tem a ver? Não, não. Tá. Eles estão tudo por aí. Eu vou aproveitar para você responder, que eu vou ao banheiro, mas eu estou escutando. Tá, beleza. Posso responder então, né? Falou. Então, na verdade, a clonagem não existe só nos animais, existem sim técnicas de clonagem humana, é fato, é real, só que eles não vão divulgar isso, evidentemente. Tanto é que teve uma época, quem me acompanha nas minhas redes sociais ou nos meus livros, teve uma época que eles me ameaçaram com um clone meu, né? Eu deixei material genético lá e mandaram uma foto de um clone meu. Eu vejo, mostrei para minha mãe. Mãe, sou eu? Minha mãe falou, não, né? Eu pari você, eu sei que isso aqui não é você, né? O meu irmão, não, isso aqui não é você. Mas alguém que... Naquela época eu fazia os seminários e eu ficava distante das pessoas, porque eu tinha muito assédio, né? Então eu falava em congressos para 3 mil, 5 mil pessoas, era impossível ter contato com a galera. Então eu ficava mais distante, né? Ficava lá no púlpito, no altar, né? Então quem me visse de longe poderia inferir. Puxa, é o cara. É o cara, né? Mas não era. E eu tenho a foto desse clone, inclusive. Ele mandou uma foto para mim, mandou uma carta com uma foto. Ele disse, nós vamos aparecer por aí com esse clone aí, fazendo umas bandalhas com você, e você vai receber a culpa. Não sei o que aconteceu, isso nunca ocorreu. Mas era um clone assim, meio diferente. Tinha tatuagem, tinha pierce, era diferente de mim. Mas dependendo como ele estivesse vestido e se comportando, dependendo da distância, ele poderia se passar por mim. Aí o Lá Parada, que participa aqui com a gente também direto, ele falou, Daniel, explica a relação dos Néflins com o Hollywood. Néflins com o Hollywood? Não, não tem uma relação de Néflins com o Hollywood. Eu só vi um filme que usaram a figura dos Néflins, até recente. Qual? De Noé. Tinha, mas ele colocou como figuras gigantes de pedra, lembra? É, era uma chutada de barro. É, lá foi uma viagem total. Acabaram com o Noé, Noé tomou um chá de cogumelo ali. É, o Noé estava muito dando porrada na galera. Estava muito doido ali. Não, não tem não. Tem quadrinho no Chrome, o Néflin. É. O Ruaz falou aqui, ó. Gostaria que o Daniel Mastral falasse sobre os reptilianos. Ah, reptilianos não existem, gente. Além da urbana. O que é isso, Luiz, o reptilianos? Ah, eles acham que a gente, são alienígenas, né? Que são meio homem, meio réptil. Meio lagarto. Meio lagarto. Então, você, aí eles pegam uns detalhes, assim, a pessoa, tipo, vai passar a língua no lábio para umedecer, aí eles põem câmera lenta, assim, parece que você está lá pegando uma mosca, né? Então, não. É lendo urbana. É que nem Nibiru. O planeta Nibiru. Toda hora eu fico falando, planeta Nibiru em contato com a... Vai vir contra a Terra e tal. Não tem. É grupo. É que nem o calendário maia. O mundo vai acabar 21 de 12 de 2012. Não acabou. Acabou. Fizeram um louvor profético no dia 6 de 2006. Não aconteceu nada. Falaram que Jesus ia voltar em 2007. Água. Depois disseram que Jesus ia voltar em 2017. Água de novo. Mas esse Jesus... E o Henrique Cristo que está aí falando que é Jesus? Pô, o Henrique Cristo eu fiz uma live com ele, cara. E aí? Meu, é muito... O cara é muito louco. Ele acredita mesmo, né? Ele acredita, assim. Ele não é um charlatão. Ele acredita que ele é Cristo. Exatamente. Então, ele não está fazendo aquilo. Ele não pede dinheiro. Ele não vende porcaria ungida. Mas tem gente que banca e banca legal ele. Ele mora numa fazenda, praticamente, né? E quase em Rizete lá. Quase em Rizete. Tem nove Rizete, dois caras lá. E tem bug, tem furgão, micro-ônibus, tudo. Que doideira, cara. Eu queria fazer umas perguntas para ele, só que ele é muito prolixo. Ele é muito safo, né? É, ele não responde diretamente. Então, você pergunta uma coisa, o cara conta móvel, volta. Meu pai, meu pai. É, enrola, enrola e não respondeu nada. A gente fez uma fritada dele. Ele me odeia. É mesmo? Opa, fiz umas piadas com ele que ele ficou bravo, cara. Porque pode falar o que quiser dele, mas não pode zoar as em Rizete, velho. Ele fica bravo, cara. Ah, é? É, lá no Multishow a gente fez uma fritada do... Ih, Cristo. Ih, queria você aqui, hein? Pois é. Ah, ia ser engraçado. Pô, ia ser engraçado pra caramba. O Fábio fala aqui, ó. Em percentual, ele mandou 10 euros. Quem, o Fábio? Nossa. Não, mas é outro Fábio. Eu sei, mas 10 euros é dinheiro pra caramba hoje em dia, né? Sim, hoje em dia é dinheiro. Vale uns mil reais já. Ele falou aqui, ó. Em percentual, quantos agentes políticos da política brasileira são consagrados voluntariamente a Satanás? Aí ele falou, corruptos e narcotráficos são satanistas? Nem sempre o corrupto é satanista. Mas tem muita gente no Brasil envolvida com alta magia, sim. Eu lembro daquele papo do Collor, que eles faziam rituais satânicos. Mas o Collor fez, fez. Quem que falou isso? A esposa dele falou. É, cara. Você sabia disso, Mandíbula? Falou. Falaram o que eles faziam no... Onde? Lá na Dinda? Na casa da Dinda, lá. Que tinha rituais satânicos, mano. Satânico lá. Matava animal, dizia animal, né? É. Só que aí você vê o que mais aconteceu. O PC Farias era o arquivo vivo, né? É, mataram. Morreu, mataram. Aí vieram dizer que era morte passional, aí veio aquele badão palhares, dizendo que não, não, a rota da bala, tal, foi assassinato. Bafaram o caso. O irmão dele denunciou ele, lembra? Morreu. Pedro Collor, né? Morreu. Câncer fulminante, né? Caramba, tudo muito estranho, né? É. Aí nós estamos falando de alta magia. É. O Natan fala aqui, ó. Daniel, três perguntas. Qual o nível mais alto que você chegou nas seitas? Qual foi a coisa mais bizarra e medonha que você viu nos rituais? E se você conheceu o Lucifer? Cara, essa pergunta é maravilhosa. Prazer, quem é você, Lucifer? É, como vai a família. Netflix, né? Netflix. Os caras estão assistindo muito a Netflix. Os caras acham que é o cara que, ó, eu trouxe um amigo meu pra você. É o Lucifer aqui. É o Lucifer aqui, por favor. Se você conheceu o Lucifer. O Durei fala, conheci sim. Pois é. Mas é o seguinte. Qual é a primeira pergunta? Isso eu esqueci a primeira também. Qual o nível mais alto que você chegou nas seitas? Na Irmandade. Cheguei a Feiticeiro. Ah, e quais são as escalas? Depois de Feiticeiro, somos sacerdotes. Não, mas antes, quais são as... Antes, bom, você é aprendiz, iniciante, né? Então... Aí vai pra Feiticeiro. E depois... Sacerdotes, somos sacerdotes. Caramba. E qual é a segunda pergunta? Qual foi a coisa mais estranha? A coisa mais bizarra, é. Bizarra. A coisa mais bizarra foi quando eu fui, pela primeira vez, eu vi uma entidade dentro do contexto ritual, né? Entidade que você fala é demônio. 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 Eu vi uma entidade, né? E eu não tinha certeza se era uma entidade ou não, se era uma estátua, se era alguma coisa. Aí eu tive a impressão, aí que tá. Temos que ponderar os detalhes. Tinha muito alucinógeno também no ambiente. Tinha fumaça, um monte de coisa. Só todo mundo maluco. Eu tive a sensação que o negócio se mexeu. Aí senti um frio na espinha. Falei, pô, lascou esse negócio grande aqui, né? Bicho feio pra caramba. Né? Então aí tive aquela sensação. Foi meio bizarro isso. Isso pra mim foi bizarro. Agora, Lúcifer, tal, em pessoa, vinha assim, ô, e aí, como é que você tá? Não. Em rituais, assim, diziam que ele aparecia no meio do fogo. Aí você via um vulto no meio do fogo, falavam que era Lúcifer, mas não. Porque nunca, quando eu vejo, mesmo em rituais ou em filmes e tal, nunca é Lúcifer, né? Sempre são outros, né? Sempre são outros. Mas os representantes, né? Porque é arriscado também. Seria arriscado talvez ele estar envolvido, não sei. Não, acho que até não, mas é tipo um merecimento. A presença dele é um merecimento, é uma dádiva, né? Então, assim, ele veio honrar aquele grupo, veio prestigiar aquele momento. Então, quando tinham rituais, tinham fogueira, assim, às vezes parecia um vulto no fogo e diziam que era ele, né? Mas nunca havia nitidamente e tal. Mas se tem uma hierarquia no céu, ele deve ter copiado essa hierarquia ao redor dele. Então, ele estaria na posição de Deus, né? Isso, exatamente. E estaria também gente abaixo dele, muito mais, com mais, não é autoridade, com mais poder e os mais baixos, né? Os demônios também têm uma hierarquia. Sim, sim. Ele é o top, né? Ele estaria o poder máximo dele. Mas eu já li em algum lugar que existe um triunvirato. São três demônios que reinam, não existe isso. Não, não. Nunca ouvi falar. E a gente estava conversando antes daqui, dessa coisa territorial, que o México tem um, o Brasil tem outro, né? Sim, sim. Já foi mapeado isso? Já foi mapeado. O Brasil, em tese, segundo ele, estaria o Leviatã, que está ligado às águas, né? Serpente marinho, dragão do mar. Então, ele estaria atuando sobre o Brasil. E, curiosamente, os nossos deuses brasileiros, eles são todos ligados às águas, né? Iara, Aparecida, Iemanjá. E sempre figuras femininas. O que remete à maternidade, acolhimento, a cuidado, a mãe que amamenta. No antigo Egito também tinha isso, a Nequebet, né? E a Nájia Vatjet, eram duas mulheres. Uma delas se chamava até Senhora dos Céus. Rainha dos Céus. É, Rainha dos Céus. Essa Rainha dos Céus é a mesma dos avistamentos de Nossa Senhora? É, muda o nome. Você vai passando pela história, você vê os sumérios, eles tinham um deus majoritário. Deus dos deuses, que era o Enlil. Aí, você vai para os babilônicos, eles têm um deus majoritário, que é Marduk. Então, eles pegaram o Enlil, virou Marduk. Aí, mais para frente, vem a Síria. E eles chamam de Assur, que é o supremo da Síria. Então, é assim por diante, eles vão só mudando o nome. Mas sempre tem uma figura feminina também? Normalmente, é uma figura feminina que atrai mais. Agora, nem sempre, por exemplo, na Grécia Antiga, tinha o deus Dionísio, que era o deus do teatro, do vinho. Então, tinha as festas dionisianas regadas a vinho e mutorgia. O Baco é da... Pois é, aí que veio o Baco. Começou com Dionísio na Grécia, que era deus do vinho, do teatro. Então, as prostitutas se fantasiavam de donzelas, o rico de pobre, o pobre de rico. E terminava na orgia e vinho. Aí, os romanos absorveram isso e mudaram o nome. Quer dizer, é o mesmo deus que mudou para Baco. Aí, veio o termo Bacanal. Fazer Bacanal aqui, orgia e tal. E era isso que Paulo realmente batia de frente contra os romanos, né? Que aquela promiscuidade estava demais. Entendi. Ah, de Lúcia também foi a respondida. O Michael Douglas falou, Daniel, sou muito seu fã. Eu comprei um mapa numerológico cabalista judaico e acho que cometi um pecado. Pode-se usar, sim ou não, um número cabalístico. Pois é. A cabala tem muita coisa interessante nela. Inclusive, eu gravei um vídeo... Estou estudando a cabala agora. É interessante, interessante. Eu gravei um vídeo chamado Árvore da Vida, né? E o conceito da cabala, do cabalá, é fantástico, né? Eu achei interessante pra caramba. O conhecimento é rico. Não tem nada... Ao contrário, são mecanismos que vão te aproximar de Deus também. Você vai entender mais a divindade. E eu não vejo nada contra a cabalá. O satanismo que profana a cabala e faz uma numerologia cabalística satânica. Ele deforma os valores. A numerologia satânica é diferente. Entendi. Até falar sobre Árvore da Vida, o Rina esteve aqui segunda-feira... Foi segunda agora? Segunda. E a gente estava falando sobre a criação, o Éden, a expulsão do paraíso e tudo mais. Existiam duas árvores lá, né? Duas árvores. Conhecimento do bem e do mal. E a da vida. A da vida era a da vida eterna? O que era a Árvore da Vida? Porque uma era do conhecimento do bem e do mal. Sem comer dessa fruta, eles não saberiam o que é certo ou é errado. É isso? Eu não teria o conhecimento da ciência. Não teriam. E o da vida? O que era essa Árvore da Vida? Ela daria realmente eternidade pro homem. Eternidade pro homem. E assim, eternidade para os seres celestiais. Então assim, se você observar bem a narrativa bíblica, o que é muito interessante e que poucas pessoas reparam, mas as duas árvores, elas estão no mesmo espaço, estão no mesmo local, na mesma área, no mesmo perímetro, né? Então a proibição inicial era não como a Árvore do conhecimento do bem e do mal. Da vida, eles poderiam comer. Por inferência, poderiam comer. Eles tinham acesso à Árvore da Vida. Eu entendia que eles tinham a vida eterna até então. Tinha a vida eterna e aquilo ali trazia manutenção da vida eterna a eles. Exatamente, é isso que eu entendia. Porque tem 12 frutos, cada fruto no ano, as folhas trazem cura para as nações, né? Então, eles estavam num espaço próximo e podiam comer da Árvore da Vida e não do bem e do mal. Não, não. Aí é claro, vão lá e comem, a justa que não pode. É a única regra que existia. Não tinha nem 10 mandamentos, só tinha um. Só tinha um. E vai lá e faz besteira, né? Então, as duas estão no mesmo espaço. Agora, a Árvore da Vida, lá em Apocalipse, mostra que ela está na Jerusalém Celestial. Ela está numa cidade santa. Ela está ladeada por rios, ela está numa cidade santa. Então, o paraíso narrado na Bíblia não é o que muita gente pensa na Mesopotâmia. Ah, não é? É, entre o rio Tigre e o Ofrates. Mas, na verdade, ele está numa esfera espiritual. Porque fica muito claro se as duas árvores estão no mesmo espaço e a Árvore da Vida está na Jerusalém Celestial, e Apocalipse retrata isso, é sinal, então, que eles estão numa esfera espiritual. A partir do momento que eles cometem o pecado original e comem da Árvore de Conhecimento do Meio e do Mal, eles são expulsos do paraíso. Eles caem? Caem, são expulsos do paraíso, são lançados à terra, na região da Mesopotâmia. Só que ali eles perderam uma série de coisas, perderam a vida eterna, vão viver cada vez menos. Perdeu o controle sobre os animais. Perde o controle sobre os animais, tudo mais. Então, imagina, os animais tinham uma comunicação que eles entendiam. Eles se comunicavam. Eu não consigo imaginar o céu sem animais. Seria estranho o céu sem um cachorro, sem um gato. Eu gosto de bicho, né? Fica estranho, né? Um céu sem flores. Sem pão. É, sem pão, né? Aí é. Isso foi um easter egg? Foi um easter egg. Foi um easter egg. Aí pega aí quem for... Quem pegou, pegou isso daí, hein? É, então, no meu entender, eles estavam no horizonte espiritual justamente porque as duas árvores estavam no mesmo ambiente e aí foi lançado para a terra. Foi lançado para a terra. E será que existe ainda essa árvore aqui em algum lugar? Não, né? Não, aqui não. Não tem o reflexo dela para cá. É a mesma coisa da Arca da Aliança. É. Todo mundo querendo achar o raio da Arca da Aliança. Exatamente. Falam que está na Etiópia, outros falam que não... Sim, Hitler procurou a Arca da Aliança também. Não achou. Até fizeram um filme do Indiana Jones, né? Exato. Que o pessoal está atrás da Arca Perdida. Então, mas Apocalipse 11 diz que a Arca está no céu. É mesmo? Está claro ali, né? Houve trovões e relâmpos e raios e a árvore apareceu lá. Está no céu. A Arca da Aliança foi o quê? Foi uma Arca... É, onde tinha elementos assim da própria aliança com Deus. Tinha as tábuas da lei, né? Tinha o maná, né? Tinha a vara de Moisés. Então, tinham elementos ali que remetiam essa aliança com Deus, esse cuidado de Deus para com o homem. Mas Deus levou. Levou. Não está aqui. Apocalipse 11. Logo no primeiro, segundo versículo já aparece ali. Pô, eu achei que o pessoal estava próximo de achar, inclusive, né? Existem várias buscas. Não, várias buscas, né? É. Mas não acharam, não. O Luan Malta falou para perguntar aqui para o Daniel se ele é filho do Esperidião Amin, que parece muito. Esperidião Amin? Essa daí é nova, hein? Não tem nada... Não, o cara é feio, meu. Não, não, não. Você sabe o que é Esperidião Amin, né? Eu sei, né? Não tem nada a ver com ele. Não, não, ele é feio, não. Nossa. É dele, não. Acho que ele está confundindo com outra pessoa. O Esperidião Amin não parece nada com ele, não. Teve uma época que falaram que era filho de outra pessoa, mas Esperidião Amin... Falava que era parecido com quem? Que eu era parecido com o Michel Temer. É, isso que o chat está alucinado aqui. Está falando isso. Isso sim. Isso me falaram, que eu era parecido com ele e tal, né? Que era filho dele e tal e tal. Mas, na verdade, o livro, quando eu compus o personagem do Marlon, né? Eu coloquei características físicas nele que depois acabaram se assemelhando com ele. Quer dizer, era um cara que tinha características ciro-libanesas e que tinha uma ascensão política. Quando ele foi... Isso daí só veio mesmo estourar quando ele foi vice da Dilma, né? Na época de candidatura ainda, né? Ele estava ainda angariando votos. E aí, ele mesmo falou do livro. Tem um comício dele em Rio Claro. Se você digitar lá no YouTube, é... Como é que é? Michel Temer fala sobre satanismo, comício Rio Claro. Já acha. E ele falou... Ele fez uma sinopse do meu livro. Ele fez uma propaganda fantástica. Vendi livro pra caramba, né? Depois, o Magno Malta acabou falando também de mim, né? Dizendo que eu tinha dito que era filho do Temer. Cara... Né? Só que eu nunca falei isso, né? Então, que eu tinha dito que era filho do Temer. E aí, ele gastou dez minutos na tribuna pra falar mal de mim. Só que aí, a venda foi lá em cima de novo, né? Falando o quê de você? Mal em que sentido? É, falando que eu estava dizendo que eu era filho dele. E que isso estava atrapalhando a candidatura dele. E que a minha mãe estava me processando. Que é outra mentira também. Porque basta... Qualquer estagiário de direito checa ali os dados e vê que não tinha processo nenhum, né? Então, aquilo alavancou. Né? E o Michel Temer falou mais uma vez. Ele falou com... Como é que chama aquele programa? A Mauri? É a Mauri Júnior. A Mauri Júnior. Isso. Ele falou na Mauri Júnior também. Né? Então, ele deu bastante bop. Ele deu bastante propaganda pra mim. Teve uma outra vez que ele falou dentro de uma igreja. Perguntaram pra ele dentro de uma igreja se ele era satanista. Eu ia perguntar isso pra você. Se tem alguém que eu botaria meu amor no fogo e falar assim... Quem se arrisca? O Temer, eu acho que é satanista. Ou é vampiro. É. Ou o Temer é igualzinho o Voldemort. É? Ele deve ter alguma vez. Sim. Ele parece aquele tipo mordomo de filme de terror, né? Mas perguntaram pra ele numa igreja se ele é satanista. Agora imagina, vamos supor que ele fosse satanista. Você acha que o cara vai ser burro? Sim, a propósito, eu sou satanista. É. Não. Ele vai dizer que não, evidentemente. Mas aí... Ficou no ar aí, hein? Você viu, mandíbula? Eu não senti filho meu. Não, mas eu ia falar aqui que em momento algum o Daniel negou ser filho do Temer. É. Você só deu aquela sabonetada. É, sabonetada? Não. No portal Guia-me. Uma vez eu dei uma entrevista no portal Guia-me. E eu deixei claro, ipsis liptris, né? Dizendo assim, eu nunca falei e você acha que eu falei, você prova que eu falei. O Silas Malafaia veio também falar. Que eu falei. Veio todo espumando, aquele jeito dele, espumando. Aí eu falei, tá bom, então você mostra qual foi o vídeo que eu falei, qual foi a linha no livro, né? E morreu o assunto, né? Porque não tem. Mas de novo o sabonetou, não negou ser... Não, mas eu falei no Guia-me. No Guia-me eu falei que não. Que não. Não é filho do Temer. Não, nesse portal Guia-me eu dei uma entrevista já faz um tempinho. Falei que não, não era. Durante um tempo, realmente eu ignorei, porque eu achei uma coisa tão esdrúxula. Eu falei, ah, não vou nem responder isso daí. O Alves Alive fala que se você já estudou sobre o arquivo 7, linguagem matemática de Deus e a filosofia EX. Hã? Filosofia EX, não sei. EX parece exemplo, né? É, abreviação de exemplo. Agora, a matemática de Deus eu estudei a proporção áurea, a sequência Fibonacci. Isso sim. E o que que seria? Sequência Fibonacci? É. É uma proporção que tá em toda a natureza, em toda a criação de Deus. Tá em tudo. Tá no seu digital. Tá na concha, tá na espiral das galáxias. Não, isso eu já estudei, mas... É a sequência Fibonacci, é. Qual que seria a relação com Deus? Seria uma marca de Deus? É um DNA de Deus, porque toda a criação de Deus tem essa marca. Tudo que Deus faz, tá na folha, tá no caracol, tá na asa da libélula, tá em tudo quanto é lugar. E o outro que ele falou do sete aí, o que que é? Esse sete eu não sei o que que é. Esse é o arquivo sete, linguagem matemática de Deus. É, esse arquivo sete eu não sei, não conheço. O Gabriel Gama pergunta aqui se você conhece a história do pastor Francisco Vieira, ex-bruxo tio Chico. Ih, tio Chico? Não, não, não quer. Aí, eu não confio no tio Chico. É? Vamos dizer assim, né? Porque tem gente, tem gente assim, existe o pastor, que tem o chamado legítimo, e tem o pastor que é picareta, ele vai fazer disso com a profissão. Então, ele cria uma história, né, como tem outros aí, criam histórias esdrúxicas, inclusive teve um uma vez, veio propor uma aliança comigo, diversa. Eu falei, não, não vou mentir pra quê, não preciso, né, não preciso que acredite em mim, preciso que acredite em Deus, acredite em Jesus, tá bom. Caramba. Mas tem, tá cheio de trambiqueiro por aí, esse tio Chico, mas ele tá vivo ainda? Não sei, ele só falou isso. Eu acho que ele faleceu, porque teve uma época que esse tio Chico falou no altar, tem vídeo dele na internet, ele dizia assim, ontem à noite eu liguei pro Daniel e perguntei não sei o que pra ele, ele não tem meu telefone, eu nunca falei com ele. Meu Deus, que afetador isso. É, o cara é o maior grupo. Caramba. A Cintia mandou aqui, a consciência pós-morte, saberemos que morremos? Sim, sim. Quer ver um exemplo? Quando Jesus conta a parábola de Rico e Lázaro, cada um vai pra um canto, um vai pro inferno, outro vai pro céu. Ele sabe exatamente onde eles estão. Eles têm consciência, lembram dos parentes e tudo mais. Jesus também, no corpo glorioso, ele não tá desmemoriado, ele sabe exatamente onde ele tá. Então tem consciência, sim. Aliás, a nossa consciência, vale a pena até acrescentar, nossas lembranças, nossa consciência, ela não tá aqui no cérebro. Ela tá fora, como se fosse um HD externo. A memória tá aqui fora, tá na nuvem. Porque o cérebro deteriora, o cérebro estraga, você deixa ele lembrar, você tem um Alzheimer, ele pifou. Mas toda a sua memória tá arquivada fora. Veja um vídeo, a Matrix Viva. Fica aí pra galera ver. A Matrix Viva, Matrix com X. É o seu canal? Não, não. Em outro? Em outro. Mas fantástico, a Matrix Viva. Fantástico, você vai entender essa questão. Que vídeo cabeça. De superchat aqui, foi, mas eu queria fazer uma pergunta. Quando você tava falando da sua história da conversão que você encontrou com o pastor e tal, você tinha comentado antes que tinha feito alguns feitiços e esse foi o que não deu certo. Tem como dar algum exemplo, explicar mais ou menos? De outros feitiços? Ou como é que funcionou, sei lá. Ah, é. Como que é um feitiço? Você falou de pentagrama, fez tudo. Existe lance de círculo de sal também? Tem, tem também. Pra proteger o mago. Teoricamente, é proteger o mago pra entidade não... Escapar. Não te machucar. Você lida com entidades, digamos... É como você for num circo, né? Você é um domador de leão. Você tem a cadeira e o chicote pra manter ele na distância. Então, essa é a sua proteção. Então, dentro de um círculo mágico, existem alguns símbolos que é colocado, em alguns casos é colocado sal também, né? Pra proteger o mago. Porque você vai, às vezes, invocar entidades que são muitíssimo agressivas. Né? Aí você direciona aquela entidade pra fazer alguma coisa, né? Causar um dano. Por que que elas respeitam desenhos ou sal? Pois é, são simbologias, né? São simbologias. Assim como, inconscientemente, a gente pode respeitar uma placa de pare e você para, né? Então, você respeitou aquele símbolo ali, você para. Mas a gente para pra não receber uma multa. Pra não receber uma multa. Ele para pra não receber uma retaliação, como eu vou dizer assim. Como se fosse um campo. É que é difícil de explicar isso. Porque o mundo espiritual com o mundo natural, eles são regidos por leis diferentes. Mas é como se ele recebesse uma carga, uma carga elétrica, né? Que causasse um dano nele. Você fica preso dentro de uma espécie de gaiola de Faraday. Né? Você tá protegido nessa gaiola. Lá, ele não pode te tocar. Mais ou menos assim. Entendi. Chegou mais um superchat aqui agora do Escola de Holders. William Reis. Ele falou, Daniel, o Marlon se converteu mesmo? No catedral, você passa muito rápido pela conversão. Tem contato com ele ainda? Pois é, tenho contato com ele sim. Acredito na conversão dele. Porque ele não me deu prova nenhuma de que não se converteu. Eu não vi nenhuma atitude que ele fez que possa ter remetido. Puxa, ele não se converteu, né? Teve muitas situações que aconteceram, até mesmo no nosso cenário político, Brasil, que você veja, puxa vida, era pra ter acontecido de outra maneira e foi mais brando. Entendi. Outra coisa que a gente até tava conversando um pouco antes aqui também. Por que que, vamos chamar de tecido da realidade, existe um tecido que separa o mundo espiritual do físico? Existe esse termo também pra vocês? Sim, existe, sim. Porque eu uso nos meus livros isso segundo o que eu pesquisei, né? E essa membrana, ou esse tecido da realidade, em alguns lugares ele é mais fino. E é mais possível nesses lugares esse contato com o mundo espiritual. Exatamente. Cemitérios, né? Ou lugar onde teve muita matança, muito sangue foi derramado. Existe isso. Aí você vai ter uma energia bem negativa nesses locais. Vai ter um agrupado. Porque, vamos supor que você tá numa casa, pegar o exemplo do Evely Hills, vai? Sabe o Evely Hills, o sanatório? Ele começou tranquilamente, um major comprou o terreno, fez uma casa e tal. Aí começou a vir tuberculose, construíram o negócio, foi crescendo, né? Chegou a ter 400 pacientes e começaram a matar esse povo a rodo, né? Não tinha critério, arrancava a última costela pra tentar expandir. Depois virou um hospital psiquiátrico. Quer dizer, muita tortura, muita coisa ruim foi feita lá. 60 mil pessoas morreram. 63 mil, pra ser exato, né? Eu sei porque escreviu a história de Mitri e garimpei pra pesquisar isso. Então, tem uma carga negativa naquele lugar, né? Então, toda essa energia negativa da pessoa que morreu sofrendo, morreu com dor, você emana essa energia e ela gruda, digamos assim, nas paredes. Gruda é uma metáfora. É, é uma metáfora. É como se eu pegar uma caneta, eu produzo energia térmica, eu segurei a caneta. Aí, quando eu soltar, a caneta vai estar quentinha ainda. Um exemplo que todo mundo vai entender, né? Você está no busão, lotado, de repente vagou um buraco lá, vagou um assento, você senta, pô, colocou o popozão lá, está quentinho ainda. Está quentinho. Você já pega o negócio quentinho, né? Então, você tem essa energia térmica, ela vai sendo devolvida de volta ao meio gradualmente, né? Então, a mesma coisa com as paredes, né? É matéria também. Está absorvendo essa energia negativa que a pessoa emanou, fica grudada nas paredes, como uma metáfora. E vai sendo devolvida gradualmente ao meio. Quando você anda num local desse, você se sente mal, você sente opressão, você sente, poxa, parece que eu escuto vozes aqui, parece que eu vi um vulto ali, né? Porque isso daí está girando lá. Agora, tem, isso daí é o caso negativo, né? E você pode criar ambientes mais positivos para você ter essa membrana mais fina e ter contato com esse mundo paralelo, que são nesses vórtex de energia que a gente estava falando. Esses cruzamentos da linha de lei, existem essas linhas de lei que percorrem o globo e que elas estão perfeitamente alinhadas. Pegar, por exemplo, Stonehenge. A 15 milhas de Stonehenge tem um sítio arqueológico de Eveborg. E tem uma grande avenida nesse sítio de Eveborg. Essa avenida aponta exatamente para as pirâmides do Egito. Caramba! Então, tem uma série de construções que elas se alinham, se alinham. Ao redor do planeta. Ao redor do planeta, né? Então, quem que ensinou que tinha que ser naquele lugar, tal, e aí tem linhas em outros locais, tem linhas perpendiculares. Então, elas trabalham latitudinais e longitudinais. Então, quando esses vórtex se cruzam, nesse cruzamento, tem mais energia. Então, se foi construída aqui uma pirâmide, por exemplo, aquela pirâmide tem uma energia especial. A grande pirâmide do Egito, a de Cheópes, por exemplo, ela produz energia elétrica, além de energia telúrica, ela produz energia elétrica. Ela tem uma pedra chamada dolomita. Essa dolomita, sob pressão, ela produz carga. Ela produz carga elétrica. E a pirâmide está cheia disso. Então, tem uma carga eletromagnética também. Você vê as conchas do Congresso Nacional. Uma para cada lado, né? Absorve energia cósmica e telúrica. Absorve os dois lados para captar energia. Mas o Neymar tinha algum conhecimento de burro? O Neymar tinha. Opa! Tinha conhecimento. Tinha conhecimento dessa engenharia. Não sei até que ponto ele tinha conhecimento. Ele viveu para cá. Porque o que ele fez? O que ele fez? Ele copiou uma cidade do Egito. Ah, é? De Aquetaton. A Brasília é uma réplica da cidade de Aquetaton. No formato de asa de avião e tudo. É, na verdade, é a asa de um pássaro, né? A gente pensa hoje é avião, né? É, no formato de um pássaro. Com avenidas largas para o sol e para o deus Ra correr. Ah, é? Foi uma cópia do... Uma cópia idêntica praticamente. Toda a estrutura arquitetônica foi projetada no Egito. Então, veja bem. Ele não era satanista, mas ele se espelhou no ambiente do Egito, que era toda uma cultura focada e ensinada por entidades satânicas ali. E ele reproduziu isso para lá. Tanto é que ele também replicou num outro padrão desses vórtex de energia. Então, se você pegar o Memorial da América Latina em São Paulo, tem aquela mãozinha, né? É. A mãozinha aponta para Brasília. Você tem o memorial... A mão está para cima, não está? Não, ela está reta assim. É. Está reta. Ela aponta para Brasília. Ah, a frente dela. A frente dela. Tá. Né? O Memorial Niemeyer, que tem na ponta da praia em Santos, também. Tem uma ponta lá, Brasília. Museu do Olho, que está lá em Curitiba. O Olho está olhando para Brasília. Caramba. Né? Então, ele entendeu esse princípio. Mas ele não pode ser um satanista ou um iluminati, alguma coisa? Não sei. Eu nunca ouvi falar nada dele de ser... Mas o fato é que ele detinha um conhecimento pautado na observação, no meu entender. Ele, como arquiteto, ele observou bem ali, né? Que inspirou. O Egito. Puxa, isso aqui funcionou aqui. É bacana. Talvez ele até descoberta essa energia dos vórtex e tudo mais. E replicou para Brasília. Então, Brasília é um centro ali de energia. E atrai tanta coisa ruim lá, então? Por causa dessa energia de... Exato. Exato. Caramba. Então, a culpa é dos vórtex. Exato. Mudar a capital do Brasil para outro lugar, né? Pô, demorou, né? Voltar para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está bravo também, viu? O Rio de Janeiro está bravo. Mas e cemitério? Por causa do que tem gente morta? É um vórtex também. É um vórtex. Tem gente... Tem uma energia negativa. Tem gente morta e tem a tristeza dos vivos. Mais do que os mortos, tem a tristeza dos vivos. Essa tristeza que emana uma energia ruim, melancólica. Isso atrai o quê? Atrai entidades de cemitério, que o satanismo chama de sadrax, né? Que são entidades de cemitério, né? Que eles dizem que são como pequenos morcegos que grudam nas suas costas. O satanismo que diz isso. Eu nunca vi um desse, né? Grudam nas suas costas e são vampiros de energia. Eles sugam a sua energia. Aí você dorme, mas não descansa. Você está sempre cansado, sempre abatido. Aí você acha que você está com depressão, mas de repente o tratamento não dá resultado. É aquela coisa que consome a sua energia. E tem pessoas assim. Claro que tem. Tem gente que de repente você conversa 10 minutos, suga a sua energia. Falei, caraca, meu. Já vieram aqui, inclusive. Caramba. Olha como ele dá risada. Você é maldoso pra caramba. Eu joguei verde e você comprou isso daí. Não falei nomes. Mas só o fato de você já ter jogado verde, tá ligado. Quem sabe. Já colheu ali. Já colheu ali. Já colheu e vieram os nomes na cabeça que eu sei, tá bom? É, mas você falou esperando que eu ia colher. Exatamente. Ah, olha só. O velho truque. O velho truque. Posso ler um superchat aqui? Pode, pode. Chegou mais um do Will I Am. Olha só, acho que não é o do Black Eyed Peas. Não. Ele falou, Daniel, é verdade que a comemoração da festa de aniversário tem relação com o satanismo? Ouvir falar que o fato de ter uma pessoa é de um lado, luzes apagadas, vela acesa e presente, etc. É verdade? Não, não. Nossa. O pessoal caiu nessa porque, por causa do parabéns a você que tem um ratinho, boom. Mas isso é um recurso de linguagem. Porque tem até um nome que me falha a memória agora do que que é. Procura aí, tio, o que que é isso aí? Onomatopeia? É, ratinho. Isso. Onomatopeia. Exatamente, né? Onomatopeia. Então você tá falando ratinho, boom, pra fazer uma simulação de festa, de festivo, e as pessoas acham que ratinho, boom, é o nome de um demônio. Ah. É, então é isso. É a falta de conhecimento. Conhecimento é poder, gente. A Bíblia diz, Euséias 4, 6, o povo perece porque ele falta conhecimento. Mas, por exemplo, tem várias teorias que Coca-Cola é coisa do diabo também. É, se você, ao contrário, né, vai feito alguma coisa do diabo. É, o disco da Xuxa, que rodar do lado ao contrário. Sim, tem um do Roberto Carlos também, Guerra dos Meninos. Tocar do ao contrário vai dizer, esse diabo vai chamar de novo. E você toca do lado ao contrário, realmente você escuta essas coisas. Agora, uma coisa curiosa, porque alguém veio tentar rebater essa tese comigo. Não, coincidência. Primeiramente, existe isso, então? Existe. Não é coisa, porque eu já ouvi tocando. Eu também, eu também. Agora, uma vez tentaram rebater comigo, dizendo, não, isso é coincidência. Mas me mostra um disco qualquer que tenha uma frase boa. Deus é bom, né, a flor é perfumada, alguma coisa legal. Corinthians vai ser campeão, Palmeiras não tem mundial. Pois é, só tem descente pro diabo. Palmeiras é mundial. Porque já viu quando você toca de trás pra frente, fica assim, Palmeiras é mundial. Você já assistiu o Twin Peaks? Já. Que a pessoa, ela gravou de trás pra frente. De trás pra frente. E depois toca normal. E depois toca normal, só que é a pessoa falando normal, a voz sai normal, só que nesse esquema de trás pra frente. É bizarro. Isso. E pra mim, é a melhor série de todos os tempos. É, eu preciso assistir, eu não assisti até hoje. A terceira temporada é um negócio inacreditável. É mesmo? A terceira temporada é de 2017. Sei, sei, sei. A primeira e a segunda são de 91 e 92. Caramba, vou ver. Tem que ver tábula rasa, cabeça, inteligente, tábula rasa. Tem na Netflix. É sobre o quê? Não, não vou dar spoiler. Só de falar sobre o quê já é spoiler? Já é spoiler, porque o negócio é muito... Qualquer coisa que eu falo eu vou dar spoiler. É americana. Tábula rasa. Tábula rasa. Cabeça, inteligente, meu. Vou atrás, vou atrás. Dá um nó na cabeça. Mas o final é surpreendente. Então existe lance de disco ao contrário? Existe, sim. Eu acho que nem precisa colocar do lado ao contrário. A voz dela já dá... Starry to Heaven também tem uma... Não, tem várias. Sim, várias. Tem várias, várias e várias. Que é o lance da... Seria o quê? Seria um pacto que o pessoal fez? Ou as pessoas nem sabem, às vezes, o que estão fazendo? Às vezes não sabem, porque tem um produtor por trás. Tem um cara que tá fazendo a mixagem por trás que mexe. Então nem sempre é o artista em si, mas às vezes quem tá nos bastidores. Eu costumo até brincar, né? Falar com os meus seguidores. Olha, não fiquem de olho no presidente. Olha sempre o vice. O negócio é o vice. Porque quando tem uma eleição previdencial, todo mundo vai atacar o presidente. Vai atacar, vai descarfunchar a vida, o debate, isso aqui. Ninguém nem sabe quem é o vice. Aí depois, se aquele cara lá, o principal, ele cai, o vice assume. O vice assume, né? Pois é. Então esses oito caras que foram treinados... Porque segundo as profecias, então, o anticristo já deve estar por aí. Já deve estar por aí. É mesmo? Eita, pô... Ai, meu Deus. E aí, dessas oito caras que estão sendo... São nove. Nove treinados, isso. Nove treinados. Qual que é... Qual que é a... Vão escolher um por quê? Vão escolher pela maior capacidade de influência dele. Por exemplo, o genro do Trump, ele tem uma capacidade de influência muito grande. Ele tá sendo um grande protagonista pra estabelecer a paz no Oriente Médio. Tá sendo positivo. O Trump, por sua vez, tá preparando aí um... Chega assim, um golpe, uma manobra pra retomar o poder em agosto desse ano. Se vai acontecer ou não, eu não sei. Mas ele já cantou a bola. Já cantou a bola. Mas você... Você sempre tá tentando ver quem pode ser ou não se pode? Não, eu sei quem é. O quê? Não, mas eu não posso falar. Porque aí eu tô queimando as pessoas, entendeu? Não, não, mas como assim? Não, 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 não. Não posso. Isso é informação que a população mundial tem que saber. Não, não, não. Eu não sei nem falar agora, cara. Porra, você sabe. Exclusivo. Exclusivo. Mas é o seguinte, mas é o seguinte. Se eu falo quem é, eu tô tirando a oportunidade daquela pessoa se converter. Porque aí vai todo mundo olhar pra aquela pessoa com mau olho. Pô, aquele ali é um satanista, um anticristo, escambal, né? Então, assim, eu prefiro que aquela pessoa tenha oportunidade de conhecer a Deus e mudar a rota dela. Fora do ar, você pode falar pra gente? Fora do ar. Tá. Fora do ar a gente compõe, né? Mas você não pode nem dar uma dica, assim. É brasileiro ou não? Não. Tem brasileiro que dá apoio. Veja bem, tem uma equipe de apoio também, né? Tem equipes de apoio. O anticristo brasileiro seria demais, né? Não ia rolar. O apocalipse não ia acontecer. Cara, não ia ter verba pra fazer as coisas. É, não ia ter verba pra fazer as coisas. Ia desviar as verbas, ia atrasar pra caramba. E ninguém acredita muito no brasileiro, né? Não, não ia ter moral, imagina. Não, imagina. Ele vai falar, vamos começar a última guerra. O cara vai planejar, vai, é tudo errado, não vai... É, não, não ia rolar. É, mas é americano ou não? Tem americano também. Não, não, mas em si, a pessoa. É a pessoa. Não, são nove. Ah, você sabe, um dos nove. Você sabe alguns, é isso? É, eu sei alguns. Ah, tá. Eu tenho certeza. Eu acho que eu sei um também. Ele até falou aqui. No Filho do Fogo, eu teve um vídeo meu chamado Filho do Fogo, profecia cumprida. Tá. Né, que eu relatei que um dos nove veio no Brasil, né? Em 2006, que era uma data importante pra eles. Pesquisa aí. E ele veio bem próximo do 31 de outubro, que ia ter uma cerimônia satânica aqui. Eita. Então ele veio especialmente pra isso. Então ele veio, ele deu uma parecida, só que você não acha, você vai achar uma notinha muito pequena, sai na revista Veja, uma tirinha assim, né? Algóra veio no Brasil. Assim, uma coisinha pequena. Opa! Entendeu? Uma coisinha pequena. Ele veio mesmo, veio mesmo. Uma reunião, um culto satânico, ele é que nem nos filmes. Tem virgens, tem mulheres peladas, tem caras com roupas pretas. É aquele negócio ou é tudo... É, a roupa preta é pra iniciação. Tipo assim, você não conhece ninguém, né? Você entra, você é um novato. A partir do momento do ritual de iniciação, aquelas pessoas que estão com o capuz, tiram o capuz, você passa a conhecê-los e você é recebido como uma família. Eles passam a ser família. Então, assim, não existe proibição para o sexo. Ah, não? Não, não tem nada. Mas o lance de mulheres virgens é até difícil encontrar hoje em dia, né? Não, mulher virgem não dá. Não rola. Não rola. Não rola. E em relação ao que foi conversado aqui também com o Rina, em relação a esses últimos tempos, tribulação, se a gente tá vivendo na tribulação, se vai chegar, que são sete anos, se vai ter o arrebatamento antes, depois. Qual que é a sua ideia sobre isso, baseado na Bíblia? Eu acredito no seguinte, né? Se tem o pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada antes. Se fosse agora, ninguém ia saber quem foi. Se a tribulação acontecer amanhã, por exemplo. A tribulação, o arrebatamento. É, se acontecesse amanhã. É. Ninguém ia saber quem subiu. Não, mas se eu tô com a minha mulher, ela desaparece da minha casa. Tudo bem, você pode até anotar, mas de repente, no geral, assim, pô, a pessoa faltou no trabalho. Ah, entendi. A pessoa não vem mais na igreja, é um desviado. Foi, você virou satanista, a pessoa foi arrebatada. Então, você tem que dar uma oportunidade. A igreja tem que passar pelo fogo, né? A sua fé tem que ser provada. Então, nós vamos passar na primeira metade da tribulação. É o que eu creio que eu acho mais plausível. Primeira metade, a gente passa. Três anos e meio. Três anos e meio. Agora, nós estamos vivendo, claramente, o princípio das dores, no meu entender. É Mateus 24. Tudo que tá em Mateus 24 tá acontecendo agora. Que Jesus falou que ia acontecer, tá acontecendo. Aí, passando o princípio das dores, vai entrar a tribulação. Se o calendário do satanismo estiver correto e Deus assim permitir, começaria em meados de outubro, 31 de outubro de 2013. Mano, tá muito perto isso. Se, se. A gente não sabe. Deus pode dilatar o tempo, né? Pode encurtar o tempo. Deus que sabe. Não sei se você lembra de uma propaganda do Itaú, né? Que mostrava rapidinho, usando... E parava em 2023. Não. Não? Eita. Pô, você não lembra dessa propaganda? Claro que não. E ainda fala... Falava o quê? Se prepare para o novo. Aí, você fecha o frame, né? Você vê a mulher com braços abertos. O prédio atrás dela tá em ruínas. Parece que sofreu uma bomba atômica. Porque ele não tá destruído, caído, né? Ele tá todo preto. Ele tá todo queimado. E ainda tem aquele símbolo que eles fazem assim, ó. Ó, ó. É, exato. Que é o Satã colocando no seu tobo, ó. É, rapaz. A gente nem sabia que era um... Que Itaú... Então, a gente tá no... Acho que a gente vai passar pela primeira metade, né? E a igreja vai no mínimo mesmo. Vai ser arrebatada nos três anos e meio. Três anos e meio. E aí, essa segunda metade, aí é punk, né? Aí é punk. Aí sim. É perseguição. Aí diz que os vivos vão invejar os mortos. Você vai procurar a morte e não vai encontrar. Aí o negócio é feio. É perseguição, é morto, é tortura. É perseguição, é tortura. Aí é punk. Cara, não é punk. E não vai ter mais o Espírito Santo aqui pra consolar. É, sem o Espírito Santo. Você vai ter que crer pela dor, né? Exato. Vai chegar pela dor. A maior parte das pessoas vão se aproximar de Deus pela dor, infelizmente. É o amor ou a dor. E tem o lance também do número de judeus, não tem? Os 144 mil. 144 mil. É, o que que é? São judeus convertidos, judeus messiânicos, digamos assim, que vão pregar para os judeus. Porque eles vão escutar melhor vindo do próprio judeu. Porque eles não acreditam que Cristo veio. Não, não acredito. Não acredito. Mas eles vão pregar para os judeus. E vão converter. Sim. E a segunda volta de Cristo seria em que período da tribulação? No final? No final. Porque ele vai vir pra buscar a sua noiva. Mas isso seria como se fosse o que eles chamam de arrebatamento secreto. Então dois no campo, um desaparece e tal. E depois no final ele vem pra buscar a noiva. E aí quando ele vier, acabou tudo? Aí acabou. Tem linhas que dizem do milênio. É, do milênio. Mas se rolar uma guerra mesmo, uma terceira guerra, não vai sobrar nada pra milênio. Vamos estar no meio de escombros aqui. Exatamente. Então eu acho que é mais uma metáfora em relação ao céu. Tá. Tem mais algo. Tem mais superchats aqui? A Ana Cláudia falou, ainda vai acontecer algo com o Bolsonaro? Você disse que ele ia cair em março. É, veja bem. Sim. Eu não afirmei. Eu não disse vai cair. Eu disse a probabilidade dele cair é grande. Porque é interessante que o vice assuma. Ele é 33º grau da maçonaria. Então é uma pessoa mais influenciável. Mourão? É, Mourão. Seria uma pessoa mais influenciável. Então era importante pelo calendário deles que até março, no mais tardar 27 de abril, porque nós vamos ter uma super lua e eles se pautam muito nessa questão astrológica, Bolsonaro teria que sair. Fato ou não, isso é inequívoco, é que tentaram derrubar ele de todo jeito. Mês de março ele foi muito atacado. Muito, todos os jeitos, todas as formas, projeto de impeachment e tentando falar que ele é louco e mil coisas para derrubar ele. Estão sacudindo a árvore o máximo. Ele pode cair ainda. Ainda pode cair. Ainda pode cair. Ainda está em ameaça de cair. Então eles tinham essa data de ele derrubar ele em março, mas o mais tardar teria que estar governando uma nova pessoa em 27 de abril, pelo calendário deles. Agora é Deus que sabe, né? É Deus que sabe. Qual outras coisas que você lembra do calendário para 23 que teria que estar acontecendo ou vai acontecer? A pandemia, né? 2023, uma grande, devastadora pandemia. Isso aqui é um ensaio. É um ensaio só para as pessoas ficarem espertas e aceitarem tudo que o governo for colocar. E vazou de laboratório. Óbvio que vazou. Porque você vê em Wuhan, eles estavam liberando voos para fora da China, mas não para dentro da China, para não espalhar pela China. E a OMS sabia disso e omitiu informações. Então tem muita coisa. Eles facilitaram para a pandemia rolar. Aqui mesmo no Brasil, era só bloquear o carnaval. Vê um monte de gente para cá. Aí piorou tudo. Então teve ferramentas para segurar, mas não seguraram. Alguns de propósito, outros nem tanto, mas... E de movimentação na parte econômica? Precisa ter um caos econômico. Precisa. Não vai ser um caos assim como a quebra da Bolsa de Nova Iorque. Não vai chegar nesse ponto. Mas vai ter uma desestabilização na balança econômica. E isso vai favorecer muito a China. A China vai se aproveitar muito desse desbalanço econômico, dessa crise econômica mundial. O Gabriel Ferretti falou aqui. Daniel, a cor preto e vermelho está relacionada ao satanismo? Não. Não. É uma bandeira assim, né? Você falou que ia explicar o lance do pentagrama e da estrela de seis pontas. Ah, o pentagrama e estrela de cinco pontos representam o bode, né? O bode se encaixa exatamente de ponta cabeça, né? A ponta para baixo. Cabe um bode certinho no meio. E esse bode é o bode da expiação. Lá em Levítico, né? Havia um que era solto e outro que era exterminado. Era sacrificado. Esse que é solto é o que está no meio do pentagrama. Representa a liberdade. Cinco pontas representam os cinco continentes. O controle dele sobre os cinco continentes, etc. E o hexagrama é um símbolo antigo de magia. De alta magia. Quando é feito rituais de pentagrama na alta magia, ele tem um objetivo. Quando é feito o hexagrama, é outro objetivo. O pentagrama é ataque externo. Ataca você externamente. Faz você ter uma doença, faz você bater o carro, perder o emprego. Esse é o objetivo do ataque. Já o hexagrama usa uma outra linguagem. O pentagrama usa o aramaico. E o hexagrama usa o enóquia. Os conhecidos, né? Como a língua de Deus. E aí esse hexagrama é para ataques mais na psique humana. É para deixar as pessoas deixarem de acreditar em alguma coisa. Desmotivadas, deprimidas, etc. E eu tenho um vídeo até sobre isso. Castas da maldade. Como se você se blindar contra isso. Ah, é? E esses livros da Irmandade, que você falou que poucas pessoas têm acesso. Esses livros são escritos em que língua? Eles são traduzidos já em todos os idiomas. Ah, é? Mas é por copistas. É feito à mão. Não é impresso. Mas quando você vai fazer uma magia, você tem que falar na língua original? Não, não. Ah, não? Falo em português. Ah, é? É. Há alguns trechos, né? Tem que ser no enóquio. Há alguns trechos em aramaico, dependendo do feitiço. Existe uma língua dos anjos, assim? Seria o enóquio. É? É. O que eles dizem que é o enóquio. Quando Deus disse haja luz, ele usou um idioma para isso. E esse idioma, segundo os anjos caídos que ensinaram para o homem, seria o enóquio. Tem um vídeo sobre isso também. Tem? Como chama? Enóquio. A língua de Deus. Enóquio. A língua de Deus. E a língua dos anjos. É. Sim. Por inferência. O Rafael Nunes fala aqui, ó. Vemos todas essas coisas ruins que estão ocorrendo e muitas vezes lutamos contra. Como se quiséssemos afastar o apocalipse. Mas tudo é a vontade de Deus. Está na Bíblia. Vai acontecer. Qual a sua opinião? É. Nós temos autoridade espiritual, mas nós não temos autorização. para impedir o apocalipse. Ele vai acontecer. Não vai mudar. Mas é interesse da irmandade acelerar ou atrasar? Não. Tem o tempo certo deles. Eles têm que preparar. Primeiro prepara a população para ser bem submissa. Entendi. Depois solta uma outra pandemia. Aí tem a tecnologia para aquilo. E vão... Eles vão envolvendo a população. Entendi. O Matheus Teixeira de Oliveira fala aqui, ó. Daniel, obrigado por todo o conhecimento e luz que você nos colocou. proporciona. Por favor, desejo uma boa noite para o meu filhinho Conrado, de quatro anos, que está aqui comigo. Um abraço, irmão Matheus, de Passo Fundo. Ô, Conrado? Conrado. Tá bom. Beijão, Conrado. Com Deus aí. Aproveitar e mandar um beijão para a minha filhota também, a Maria Clara, minha sobrinha. Ah, é? Minha sombrinha, Maria Clara. Beijão, Maria Clara. Tá acordado esse horário não, né? Tá acordado assim, é vampirinha. É mesmo? É, a mina é vampira. E hoje é Sexta-feira Santa. Qual é o significado da Sexta-feira Santa, historicamente? Historicamente veio o católico, né? É, católico. Veio o Constantino que veio estabelecer esses parâmetros, né? Para o cristão em si, não. Tanto é que o culto é feito aos domingos para o cristão, né? E não no sábado, como antes era guardar o sábado, porque Jesus ressuscitou no domingo. Isso. Né? E Paulo fala sobre isso. Primeiro a Coríntios, capítulo 16. Ele fala, olha, no primeiro dia da semana, separa o que você puder ajuntar, né? Então, ele não tá dando dízimo, não tá falando de 10%, nada. Separa o que você puder ajuntar. Cada um diz com o segundo a sua prosperidade. Mas é no primeiro dia da semana. Ele se encontrava no primeiro dia da semana, no domingo. Entendi. Tem mais alguma dúvida? Eu ia perguntar aqui, qual que você acha que é a relação desses pastores de igreja evangélica com relação ao dízimo? Que a gente até conversou um pouquinho antes, mas é legal pra... É, você tem uma outra visão sobre o dízimo, né? É, não é nem outra visão, é bíblico. Ele não tá fundamentado na bíblia. Não, ele é bíblico, mas não é cristão. É, eu já vi muito pastor fundamentando numa passagem da bíblia, né? Sim, em Mateus 23. Isso. Porque no Velho Testamento era dado pra tribo de Levi, né? Então, eles tinham os levitas de Levi. Então, a exortação de Malaquias é para Israel, falando que eles estavam deixando de dar o dízimo para a tribo de Levi, Jesus, ele quebrou o paradigma. Ele é o leão da tribo de Judá, não é Levi, né? Jesus era sustentado por mulheres que davam ofertas voluntárias pra ele, não davam dízimo. Você não vai ver Jesus dando dízimo e nem Jesus recebendo dízimo. Você não vai ver Paulo recebendo dízimo das comunidades. Ele recebeu ofertas voluntárias. Então, quando usa Mateus 23, né? E Jesus cita o dízimo, primeiro que é uma exortação. Mas mesmo que se fosse a questão, ok, é o dízimo que ele está falando mesmo, né? Não é exortação. Ali é Velho Testamento, né? Está na lei ainda, né? O Novo Testamento, a Nova Aliança, começa com Jesus na cruz, né? Ele ali, ele acaba dizendo, olha, está consumado, o véu do templo se rasga, começa a Nova Aliança. Na Nova Aliança, não tem dízimo. Acabou. É oferta voluntária, é oferta de amor. A marca da Nova Aliança é o amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Se você ama a Deus, se dá o melhor pra Deus. Porque o dízimo sempre vem debaixo de uma maldição. Porque se você não der, tem a maldição. Se você der, tem uma recompensa. Aí é interesse. Aí acabou o amor. Então, realmente, hoje... E tem muitos pastores que falam pra mim, Daniel, é isso mesmo. Eu concordo, tá certo. Só que eu não posso fazer isso na minha igreja. Porque ninguém vai dar nada. Eu vou falar no amor. Numa época que o amor tá se esfriando, não vai ter arrecadação nenhuma. Quem paga as contas? Eu arrisco falar a verdade. Eu não recebo dízimo das minhas ovelhas. São ofertas voluntárias e só. E graças a Deus nada me falta. Chegaram mais alguns superchats aqui? Vamos finalizar então com esses superchats. Então, falar pro pessoal parar de mandar aqui. Não, não. Pode mandar. De repente aparece alguma coisa legal, mas só pra... O TRS falou aqui. Daniel, qual a sua opinião sobre o adventismo do sétimo dia? Alguma relação... Outra pergunta. Alguma relação entre o Senhor dos Anéis e o satanismo? E a última, e se a agenda é secreta, como você sabe? Tá bom. Muito boa essa. Essa eu gostei. Tá, então vamos lá. Adventista do sétimo dia eu não tenho nada contra. Nem a adventista do sétimo dia, nem testemunho de Jeová, nem mórmon. Porque tem tanto escândalo na igreja evangélica, né? E quem sou eu pra julgar a expressão religiosa de XYZ? Jesus é o centro, é o que vale. Mesmo porque tem algumas coisas que eu vejo na igreja evangélica que o diabo tá vindo aqui fazer estágio, cara. Porque o negócio tá feio, mas ele vem estagiar com a gente aqui. Pô, tô com maldade aqui, isso aqui eu não sabia, né? Calendário secreto era um calendário longo, né? E eu decorei, eu estudei isso durante as vezes. Foi dos 17 a quase 26, foram quase nove anos dentro do satanismo. E era uma coisa massacrante. As reuniões eram de três, quatro horas, né? Então tudo isso foi muito massacrado, foi falado, repetido, repetido. Então você decora. E eu tenho facilidade de decorar. Eu tenho... Eu leio um livro e eu não esqueço nunca mais aquilo. Você não podia fazer anotações? Não podia levar pra casa? Podia, sim. Tinha anotações, tudo, né? Levar pra casa, não. Ah, não? Não. Você fazia anotações e deixava ali numa gaveta. Sobre Crowley, né? Crowley. Ele é um satanista famoso. Famosíssimo. Ele foi um grande bruxo. Qual foi a função dele nesse grande plano? Além de escrever livros, ele escreveu o livro Telema, né? Que realmente é uma das referências da alta magia, de bruxaria. Ele foi influenciador dos Beatles. Tem uma capa dos Beatles, tem um Crowley na capa, não sei se você lembra. Qual deles? Ah, é um que tem um contrabaixo. Tem um monte de gente. Tem Mary Morin, tem Charles Chaplin. Ah, é o Sgt. Peppers. É, e tem o Crowley ali, bem no cantinho, né? Teve uma grande influência. Ele teve uma influência no filme Mágico de Oz, a primeira versão. Ah, é? Tudo faz, tudo é... O Ozzy também, a música do Ozzy. Sim, Mr. Crowley. E Crowley tinha uma mansão, né? Essa mansão depois foi comprada pelo Jimmy Page, né? E agora tá em posse do Ozzy was born. O Jimmy Page também, segundo relatos, era satanista também. Tem várias lendas com relação ao Led Zeppelin. Sim. Satanista, sim. E ele... E a função dele, então, era espalhar... Espalhar a doutrina satânica. Tá. Com mensagens subliminares ou não. Entendi. Aí o cara perguntou aqui de Senhor dos Anéis também. Se você sabe de alguma relação com o satanismo. Não, não. Harry Potter? O cara era bruxo. É, mas é fraquinho, né? É, fraquinho. Aí não... O Felipe Oliveira aqui perguntou o que significa o seu cordão. Ah, esse cordão aqui? Deixa eu ver. Na verdade, tem três pecinhas aqui. Tem a... É uma árvore da vida, né? Que dispensa comentários. Tem uma pedrinha azul. Que quem leu a nossa série aí do Vozes Climando no Deserto, foi um sonho que Deus deu pra mim e pra minha esposa. Que a gente tava caminhando um caminho de pedras azuis que tava nos levando à sala do trono. A gente tava chegando no céu. Se fosse um sonho meio preditivo. E depois eu tenho uma flor de lis, que é um símbolo da realeza francesa desde o século XII. Essa flor de lis é de aço e eu dei pro meu filho, quando ele tinha sete anos. Tá gravado o nome dele aqui. Então eu continuo usando em homenagem a ele. O João Gabriel falou aqui, ó. Perguntar se você conhece o Cabo Daciolo. E por que ao invés de calar em ele, deram oportunidade pra fazer as denúncias que fez em rede nacional durante os debates? Nova Ordem Mundial, Globalismo, Morte sem Mássia, etc. É porque do jeito que ele fala, fica engraçado. E as pessoas não levam a sério. Ele fala de uma maneira que você acha graça daquilo. E aí ninguém leva a sério o que ele fala. Dependendo da postura que você tem, eles vão te cercear sim. Tá certo. Então, obrigado filho do Michel Temer. Não, não sou filho do Michel Temer não. Desmente a gente no final. Coloque um grande canal. No final a gente fala que as pessoas... Eu vou exigir antes. É, exatamente. Mas obrigado por ter vindo. Imagina, honra minha, viu? E eu sempre termino a conversa aqui com três perguntas que eu faço pra todo mundo. Tá. A primeira pergunta é... A gente tá celebrando aqui a sua vida, a sua carreira, os livros que você escreveu. E olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil da sua vida, da sua carreira? Da carreira, né? Da vida, perdoa do filho, né? Mas da carreira foi quando eu fiz dois mil livros do meu próprio bolso, arriscando. Eu tinha que pagar 30 dias a data de entrega. Eu não tinha dinheiro pra pagar. E eu levei os livros pra vender na igreja, né? E de repente não vendi livro nenhum. Foi o maior fracasso pra mim. Eu consegui vender depois, né? Três dias antes da data expirar. Consegui vender num congresso da Rebeca Abraão. Mas assim, naquele momento, não vender nada foi muito mega, ultra frustrante. O que que eu fiz? O que que eu fiz de errado, senhor? O que que eu fiz de errado, né? Então foi essa aí. E sobre a morte do seu filho, você quer falar sobre... Não, a única coisa que eu gostaria de deixar pontuado é que depressão é uma doença, né? E acomete muitas pessoas no mundo inteiro, especialmente jovens, tem que tratar. E tem o diário do meu filho. Ele deixou um diário, né? Onde ele relatou, o mudador dele, as lutas dele. Tem minha posição de pai, tem a posição de mãe, tem o lado teológico, tem o lado médico, minha esposa é médica. E você pode baixar o diário gratuitamente no meu portal, né? www.danielmastral.com.br Baixa grátis lá e tá ajudando muita gente. Ah, é? E principalmente agora, né? Com a pandemia, muitos amigos meus na depressão, eu acho que eu... Eu não sei se eu entrei em depressão, mas eu cheguei bem próximo, assim. Eu acho que lá pra abril, maio, assim, foi bem pesado. Então, e eu acho que a fé foi uma das coisas que me ajudou muito. Sim, ajuda bem. E às vezes você precisa de alguma... Fé, família. Às vezes precisa de terapia também. Mas por causa da pandemia, que não podia se encontrar, é mais difícil ainda, porque você não pode ver seus amigos, ver sua família, né? Ah, é frustrante. Sim, é frustrante. E a segunda pergunta é... A gente vai morrer um dia, todos nós, né? E queremos acreditar e acreditamos, eu e você, e não sei, o Mandíbula também, que há alguma coisa além daqui. Sim, sim. Mas esse vídeo vai ficar aqui pra sempre, né? Sim. Vai ficar registrado. E as suas últimas palavras. Se você tivesse que deixar as últimas palavras pro pessoal do futuro aqui, né? Não sei se pouco futuro ou muito, né? Por exemplo, sem ver qual é o seu epitáfio, qual é o seu ensinamento, quais são as suas palavras pro futuro aí. Eu faria minhas as palavras de Paulo. Combatei um bom combate, cabia a carreira, guardei a fé. Tá certo. E a terceira pergunta é pra mim, você tem alguma questão, alguma dúvida de vida ou da carreira que nunca foi respondida? Uma questão de dúvida. Uma questão de dúvida. Eu fico impressionado ainda com o ser humano, porque você diz que você conhece uma pessoa quando você dá pra ele poder. É. E é impressionante como o ser humano se corrompe por tão pouco. Eu conheci líderes espirituais, pastores, pessoas de Deus, mas ganhou um pouco de fama, ganhou notoriedade, ganhou dinheiro. Acabou. Acabou tudo. Então isso é uma coisa que eu ainda não entendo, eu não consegui gerenciar isso na minha mente, né? Como é que pode você se vender por tão pouco, né? Se o momento seu aqui vai te custar a eternidade, né? Exatamente. Então isso é um questionamento que eu tenho, eu não tenho uma resposta pra isso ainda. Minha resposta é, tudo culpa do mandíbula. E pra terminar, Daniel, vou falar a mesma coisa que eu falei pro Rina. Se você quiser, agora que é sexta-feira santa, é pandemia, tá todo mundo em casa e tal, e você deixar umas palavras pro pessoal, uma oração, que fique à vontade pra falar com o pessoal lá em casa agora que tá passando dificuldade ou não diante dessa pandemia. Dificuldade todos nós passamos, né? Não só com a pandemia, mas com a vida, né? Muita gente perdeu emprego, então eu só tenho a desejar cada um força, força em Deus, força na sua fé, né? Que Deus possa multiplicar essa força no seu coração, possa renovar suas forças, possa enxugar tuas lágrimas, sabe? Tratar das tuas feridas, as mais profundas, aquelas que as pessoas não veem. Essas são as feridas mais dolorosas, aquelas que as pessoas não veem. Muitas pessoas estão com depressão, eu sei, e depressão é um câncer na alma. Ninguém vê, mas tá lá, tá lá doendo. Mas olha, com fé, com ajuda, procura ajuda também, terapêutica, médica. Faz uma sinergia de forças, né? A sua oração, a sua fé, o acolhimento familiar vai te trazer uma paz que transcende entendimento, viu? E obrigado pelo privilégio, pela honra aí que vocês concederam pra mim de bater esse papo, que voou, meu, o tempo voou, não sei nem que oração, cara. Meia-noite agora. Meia-noite, olha aí, ó. Cinco pra meia-noite. Pois é. E a gente que agradece, eu acho que, cara, o papo foi muito legal, né? Foi, fluiu. A gente falou sobre muita coisa. Fluiu. Minha cabeça tá quase explodindo, e eu vou perguntar pra ele, né? Vai acabar aqui. Ah, com toda certeza. Com toda certeza, ele vai ter que falar quem são esses anticristos aí. E você que tá em casa, deixa like, se inscreve no canal do Daniel, e continua aqui que toda, né? Quase todo dia a gente tá aqui. Legal. Deus abençoe vocês. Amém. Fiquem firmes aí, né? Se cuidem, e vambora, né? Vambora. 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 Que a tribulação demora um pouquinho mais também, né? É, eu também acho. É, exato. É, eu não quero logo agora, não. Agora que tá fazendo sucesso o canal, o podcast, não pode começar a tribulação também logo agora. Mas eu tô brincando. Não tem que ter tudo no tempo de Deus aí. Pois é. Obrigado. Quer alguma palavra? É isso daí. Tchau, tchau. Fiquem com vocês. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.